Estamos ao vivo, sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosma e hoje recebo o nosso convidado, Matheus Trunk. Tudo bom, Matheus? Não serve para o curso do seu sobrenome, Matheus Trunk. É Trunk, fala Trunk, Matheus, pode falar Trunk, não lembro, Matheus. Cosma é de onde? Desculpa a curiosidade. Cosma é ucraniano, meu avô era ucraniano. Tinha um negócio do Rio Grande do Sul, Cosma, não tinha? Ou não? Não tem nada a ver. Não estou sabendo, se tiver, não sei, não conheço, vou até pesquisar. Não conheço, mas não é da minha família não. Não é da minha família, senhor. Pelo menos da minha família que eu conheço. Legal. Bom, hoje a gente vai conversar mais uma vez aqui, mantendo a alcunha aqui do nosso podcast maldito. Agora eu aceitei que o nosso podcast Sem Freio é um podcast maldito. Então a gente vai continuar falando sobre cultura e arte independente aqui. Hoje eu trouxe aqui o Matheus para a gente conversar sobre cinema paulista, especificamente cinema da boca do lixo, mas a gente fala paulista para ampliar mais, né? Mas a gente vai falar bastante sobre essa época também. O Matheus, ele escreveu um livro... Ah, esqueci de pegar meu... Eu vou ter que ir lá em cima e pegar o livro. Eu estou o dia inteiro saindo, eu tenho que trazer o livro para cá, mas eu esqueci. O livro está lá em cima, eu já vou pegar daqui a pouco. Eu vou deixar o Matheus falando daqui a pouco para pegar o livro. O Matheus escreveu um livro muito bacana, o Coringa do Cinema, muito, muito bom. Escreveu outros livros. Você escreveu o Dozier Boca, né? Personagens e Histórias do Cinema Paulista. Então, assim, vai ser um papo muito legal, com muitas histórias do cinema... Do cinema da boca do lixo, especificamente, né? A gente já trouxe várias histórias aqui, né? Inclusive com a minha querida, minha amada Débora Bonins, que já participou aqui dos podcasts mais compridos aqui de todos os tempos. E hoje vai ser um complemento nessa série aqui, né? Vai ser bem bacana. É isso, Matheus? Me ajuda aí, me ajuda aí. O que mais que a gente vai falar aí? Manda aí. Não sei. Vamos ver aí o que você quer falar, né? Não sei. Ao certo, agradeço você. Boa noite, né, Edmido? Boa noite. Bem, aqui no Brasil é boa noite. Aí no Canadá, não sei. É boa tarde, né? Aqui é tarde ainda, pois é. É, boa tarde. Então, aqui é 10 horas da noite, né? Então, boa noite aos pessoal que estão ao vivo, né? E bom dia ou boa tarde aos que vão ver depois, né? O bacana disso é isso, né? Porque muita gente, às vezes, vê um pedaço, não pode. Às vezes, as pessoas agora aqui no Brasil, não sei, no Canadá, nos Estados Unidos, está muito na moda essa coisa dos podcasts, né? E as pessoas vão nas academias, as pessoas vão, sei lá, vão no Uber, no transporte público e vão ouvindo, né? É bom, por um lado, porque tem de tudo que é tema, né? Então, acho legal você ter essa coisa do cinema alternativo. Eu vi o seu com o Felipe Guerra, sobre o Rogério Deodato, né? Quando o Rogério Deodato faleceu. Você também, eu vi com o Rubens Mello, que é um colega também muito querido, uma pessoa muito doce, muito talentoso, o Rubens Mello, viu? Quero muito ver o longa dele. Tá pra sair, hein? Tá pra sair. Inclusive, um spoiler aqui, já tô marcando, já estou em negociações finais com a Nicole Puzzi, ela vai participar. Vou fazer mais ou menos o que eu fiz com a Débora, vou fazer com ela também. Ah, bacana. Já topou, já tá topado. Aqui, primeira mão. É, faça com a Liz Vamp também, né? Liz também, com certeza. Liz também tem histórias curiosas aí. Enfim, eu quero muito ver o filme. Eu achei bem legal o trailer, eu acho bem legal o trabalho do Rubens, eu vi uns curtas dele, não vi tudo, né? Não sou também, não pode mentir, mas o que eu vi, eu achei bem legal, é um menino menino. É um cara, é, menino... É, ele é um eterno menino, Rubão. Não é tão menino assim, porque eu tô com 35, o Rubens já deve ter, acho que um pouco mais, mas não precisa falar quantos anos ele tem, mas assim, o legal é isso, porque a gente vê uma pessoa que nem ele, nesse sentido, que começa, faz um cur, faz uma coisa, faz uma ponta ali, vai, e aí dirige um longa, né? Quer dizer, vai subindo, pô, é legal, né? Aos poucos, né? Então, vai vendo a trajetória. O Felipe Guerra, eu conheci também, pessoalmente, ele morou uma época em São Paulo, né? Acho que ele não gostou muito de São Paulo, não sei, mas enfim, ele morou aqui uma época, e eu conheci uma pessoa muito legal, nós fizemos um mestrado na mesma instituição, na Embi Morumbi, ele fez bem antes que eu, né? Ah, você fez na Embi também? Eu fiz mestrado. A minha faculdade eu fiz lá também. Ah, você fez na Vila Olímpia? Há muito mais tempo, provavelmente bem antes. Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. Ah, tá. Só que eu fiz de artes, eu fiz de artes plásticas, né? Ah, legal. Ah, é verdade, você é designer, né? Você tem desenha bacana. Não, eu fiz, eu formei em jornalismo na Metodista, em São Bernardo do Campo, depois eu fiz uma pós em jornalismo literário, aí eu fiz história, aí não terminei, comecei história na PUC em 2013, não terminei, aí eu tinha convido pessoas me falando de fazer esse mestrado da Embi, que a Embi tem mestrado em cinema, comunicação audiovisual, e quando eu fui prestar, eu conversei bastante com o Felipe, ele foi muito gentil, porque ele tinha feito, acho que, dois anos antes que eu, alguma coisa, ele me deu alguma ideia. Embora o nosso trabalho seja um pouco diferente, o dele era uma, ele fez sobre o Diabo no cinema brasileiro, né? Infelizmente, ele nunca lançou em livro, mas era bem interessante. Tá pronto, né? Tá pronto. É, então, tá pronto. Eu não sei por que ele não lançou, porque era bem interessante, inclusive, ele aborda um filme que o Gaúcho, alguns filmes que o Gaúcho trabalhou com o Mazaropi, inclusive, e ele, é bem legal esse negócio do Felipe, aí eu acho que ele se desiludiu um pouco com o Mundo Acadêmico, não sei, teve lá um, sei lá, ele foi fazer outra coisa da vida, né? Mas aí, por caminhos, eu fiz lá, mas o meu foi de linha 2, o dele foi de linha 1, o dele analisava o produto audiovisual, o meu era mais o contexto, né? Mais a coisa que eu fiz, o meu mestrado foi sobre o Francisco Cavalcante, que foi um outro cineasta da Boca, muito próximo ao Mojica, foi sócio do Mojica, inclusive, e tá aí, tá na internet, tá no site da Embi, né? Deus não perdoa os malditos, Francisco Cavalcante, o cinema da Boca, tá lá. Olha aí. Se quiser ver, tá de graça, pode ver, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aí, cara, tem na Embi, fiquem à vontade, assim, tipo, tirei 10 até caer. Olha aí, muito bom. Tirei 10 na época, inclusive. Olha, é bem fácil achar, pessoal, se vocês digitarem no Google, Deus não perdoa os malditos, eu acho fácil. É, perdoa os malditos, Matheus Trum, opõe o Francisco Cavalcante, enfim, tá lá, aí vai ter seus acertos e os seus respectivos erros, né? E defendi em 2018 lá na Embi, eu acho que o Felipe deve ter defendido três anos antes, por aí, dois anos. Eu não estudei, não fui contemporâneo, fui contemporâneo do Elmo Frankfurt, que é um moço que pesquisa história da TV, que tá dando aula na Embi, inclusive, já, né? E de outras pessoas também, muita gente passou por ali, você teve aqui o Carlos Primati, né? A esposa dele, Beatriz, né? Beatriz, acho que o nome dela. Ela fez mestrado lá sobre Hitchcock, inclusive. Ela foi um ano antes que eu, uma turma antes que eu. Beatriz, é uma que é do Ceará, desculpa, eu não lembro o sobrenome agora. Beatriz Saldanha é o nome dela. Um trabalho muito bacana. O Primati é outro cara também. Primati é gênio, né? Assim, é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Sabe mais do Mojica que os filhos do Mojica, viu? Aí o Primati aí é mais cinema internacional, né? Acho que talvez mais que brasileiro. Não, mas não desfazendo dele, pelo amor de Deus. Ah, não, é. Não, mas eu acho que ele entende, acho que é de um modo geral, viu? Não, você já fez com ele, né? Já fez? Fiz, fiz. Maravilhoso. É o Primati. É um desses pesquisadores que tá devendo um grande livro, porque ele tem uma pesquisa sobre o terror do cinema brasileiro, ele, a Laura Canet. A Laura foi minha professora no mestrado lá na Embi. Ah, enquanto você tá falando, eu tô mostrando aqui o seu Deus não perdoa os malditos. O pessoal tá vendo a tela aqui. É, tem umas fotos aí que hoje vai dar, sei lá, politicamente correto, porque os filmes são filmes que têm lá suas sensualidades, né? Mas, enfim... Só tomar cuidado aqui, né? Pra não cair lá. É, os filmes, às vezes as pessoas mais assim, como eu vou dizer... Sensíveis. Sensíveis. É, porque hoje em dia... Enfim, né, cara? Deixa eu ver em off, então. O meu problema é só cair a live aqui. Não, não. É, então. Toma cuidado. Toma cuidado por isso. Os filmes vão esquentando aí. Oh, mas maravilhoso. Nossa, tá completo aqui. Vale a pena, hein? Vale a pena. É, vale a pena. Tem. É difícil alguém sentar e ler tudo, né? Mas... Como assim? Maravilhoso. Mas pra quem pesquisa, né? Não tem um público lá gigante, mas tem lá os que gostam, enfim, sei lá. Mas o que que era a pergunta? Como você quer começar? Você quer pegar o livro? Então, eu ia começar disso. Eu vou lá pegar o livro. Deixa eu jogar, então, uma pergunta pra você pra dar tempo de pegar o livro. Deixa eu dar os recados antes. A gente acabou conversando. Embalando na conversa aqui. Acabei não dando os recados. Pessoal que tá chegando agora, já começa dando like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Papinho chato de YouTube, né? A gente sempre repete pro algoritmo entender. O pessoal já tá começando a chegar aqui na live. O canal do Mourão, nosso querido aqui, que sempre vem aqui. Seja bem-vindo. O pessoal também começa... Façam perguntas também. Mas é outro Mourão, não o Mourão. É outro Mourão. Esse é o Mourão do Bem. Esse é o Mourão do Bem. Ah, que bom. Bom, outro recado aqui. Esse podcast é sempre transmitido ao vivo no youtube.com.br Dmitry Cosma. Às quintas-feiras hoje tá sendo transmitido um pouco mais tarde. Inclusive, quero saber de vocês, pessoal. O que vocês acham desse horário? Hoje, a gente fez um horário diferente, por causa do Matheus. Mas eu acho que é um horário interessante, talvez, pra vocês aí. Comenta aqui se vocês, de repente, preferem esse horário. Ou se vocês preferem mais cedo ainda do que a gente vinha fazendo. Comenta aí também. Lembrando que esse programa também tá disponível sempre nos dias seguintes, nas outras plataformas de podcast. Então, você pode escutar a gente onde você bem entender. E tá sendo transmitido também, concomitantemente, ao vivo, na outra plataforma roxinha que o YouTube não gosta que a gente fale o nome. Então, você assiste onde você quiser. Plataforma roxa? Plataforma roxa. Não posso falar o nome. Começa com TW. Só isso que eu posso falar. Não posso falar o nome aqui. Sabe que tem uma peça do Marcos Rei que chama Mancha Roxa, né? Não tem muita a ver, mas poderia... Não sei não, desculpa, do Plínio Marcos, cara. Plínio Marcos, ó, meu querido Plínio. É, Mancha Roxa. Mas, enfim, não sei porquê. Outra coisa, esse podcast tá disponível também, além de outros trabalhos meus, fica mais fácil você encontrar, tá tudo organizado lá no dimitricosmo.com. Vai lá e encontre todos os meus trabalhos. Filmes, games, artes, etc. Mais uma coisa, se você gosta desse conteúdo, a gente já assumiu a alcunha aqui do sem freio de podcast maldito. O YouTube não vai distribuir mesmo. Não vai. A gente tem que fazer a nossa parte, pessoal. Se vocês gostam, vocês querem incentivar a continuidade do nosso trabalho, a gente vai continuar incentivando arte e cultura independente aqui. Não interessa se o YouTube não gosta, não interessa se a grande população não gosta, mas a gente vai continuar com esse nicho, porque a gente acha importante e é o que a gente gosta de falar. Se você quer que a gente continue fazendo, considera a possibilidade de se tornar membro aqui, clica em seja membro, é um cafezinho por mês. Além do mais importante, que é você ajudar a gente a continuar com o projeto, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, um monte de curtas metragens meus, make-offs, o make-off completo do nosso longa metragem de desamantes, só tá incluído, só tá disponível para os membros aqui do canal. Então é um conteúdo muito, muito bacana. Mas o mais importante é vocês ajudarem a continuidade do projeto, né? Então ajuda a gente aí. Último recado aqui, depois eu vou dar o recado do Jabás do Matheus também, o Matheus manda o Jabás também mesmo. Mas o último Jabá aqui, se você já ouviu falar do nosso jogo Surrealidade, está disponível a versão definitiva na Steam. Então com um monte de extra, vai lá na Steam, o link tá aqui embaixo também, e você vai ter acesso imediato a essa versão definitiva com um monte de conteúdo bacana. É isso. Um monte de Jabá. Matheus, manda Jabás aí também. Vou fazer o seguinte, Matheus, quando você faz o Jabá, eu vou lá pegar o livro, porque faz parte inclusive do Jabá, então eu vou lá pegar o livro para mostrar. Vai fazendo aí, eu não vou te ouvir, mas vai lá, manda ver que eu já volto. Não sei se é bem o Jabá, mas eu tenho os dois livros, né? O Coringa do Cinema, de 2013, E o Doceboca, Personagens e Histórias do Cinema Paulista, de 2014, os dois foram publicados pela editora Giostre, eu ainda tenho alguns exemplares, né? Mas tem bastante bibliotecas em vários lugares de cultura, quase todas as faculdades de cinema do Brasil, pelo menos o Coringa, eu e o Gaúcho, na época, se esforçamos bastante de mandar para instituições de ensino de cinema do Rio Grande do Sul até o Amapá, entendeu? Não se esforçamos mesmo. Eu tenho uma lista de mais de 100, de mais de 200 lugares que eu mandei esse livro, pelo menos está lá na biblioteca de quase todos os estados. Então, mas eu ainda tenho alguns exemplares, e se alguém, por aventura, quiser comprar, né? Os livros, é mateus.trunc, mateus com o TH, .trunc, tru, nk, arroba, link, tel, wi-fi, .com. Aí já fala direto comigo, não é um valor lá muito caro, não é um valor super acessível, sei lá, também agora o livro está muito caro, não sei aí, não, nos países do norte, mas aqui no Brasil está tudo muito caro, as livrarias estão fechando, está uma coisa meio... Nos shopping centers, por exemplo, os shoppings, os shoppings de São Paulo não têm mais livraria, né? Sei lá. É gozado, né? Você é de São Paulo ou você é de onde? Desculpa. Sô de São Paulo. Sô de São Paulo. Sim. Por exemplo, o shopping Bourbon, que é um shopping todo chique, todo cheio das 9 horas, não tem livraria. Nossa, sério? O shopping Adorado, que é um shopping que tinha uma saraiva imensa, tem uma pequenininha. Caramba. Então, assim, esses são os que eu sei, né? Os outros, já não sei, mas mesmo assim, quer dizer, eu não sei qual é o caminho disso, né? Por um lado, é bom que a internet tem muitas coisas acessíveis, ajuda muito, mas eu acho que também as pessoas não querem ler, as pessoas, sei lá, têm outros interesses, né? Não sei. Mas sai um número aí, foi a Globo News um mês, não sei lá, não sei quanto tempo até, porque a maioria dos brasileiros, 99, sei lá quantos por cento, não vão a teatro, não vão a cinema, não vão, não leem, não vão em museus, não vão em exposições, quer dizer, isso demonstra um pouco o retrato do que a gente votou, né? No segundo turno que nós tivemos, né? Ou o retrato de como a cultura é tratada no Brasil, né? Mas, enfim... E aí tem essa bola de neve, né? Aí, como as pessoas não vão, acaba sendo mais caro para poder se sustentar. Ah, também, tem isso, lógico. E aí vai indo, né? E aí não tem... E aí não... É o segredo de Tostines aí, eu não sei... Um leva o outro, mas eu acho que é mais o desinteresse, acho que começa pelo desinteresse, né? E você veja que, mesmo assim, por um lado, eu, você, da sua família, sei lá, somos privilegiados, porque nós estamos em São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, cidade que mais gira dinheiro do país. Você imagina os outros pontos, né? Por exemplo, há duas semanas atrás, estreou o Velozes e Furiosos 10. Duas semanas, sei lá. Por exemplo. O Brasil tem 3.500, 3.600 salas por aí. Só o Velozes e Furiosos 10, cara, ele pegou 1.800 salas. Uma coisa assim, uma coisa assim absurda. Então, eu tenho um mau hábito, né? Que a minha esposa, coitada da Aline, sobrevive com isso, que eu escuto rádios de vários lugares, Eu gosto de ouvir rádio que transmite futebol, né? Eu gosto de ouvir futebol de rádio de lugares diferentes do Brasil, né? Eu estava ouvindo a rádio de GQE, na Bahia, e eles tinham uma promoção, você compra não sei o que lá e você vai ver o Velozes e Furiosos, o grande filme. Eu estava pensando, cara, eu fiz o documentário, eu mal consigo passar em São Paulo. E mesmo os filmes brasileiros aqui, com orçamentos grandes, viu? Filmes grandes, filmes que a imprensa trata que não o Noites Alienígenas, que foi o filme que ganhou a Gramado, não sei se você viu o trailer, agora entrou no Netflix, Por exemplo, eu fui ver o Noites Alienígenas, o Noites Alienígenas é o filme do Acre, ele ganhou acho que cinco ou seis prêmios em Gramado, melhor filme, melhor diretor, melhor ator do Coadjuvante para o Chico Dias, enfim, um filme muito interessante. Esse filme eles comemoraram quando deu 15 mil pessoas pagarem ingressos para ver, eles comemoraram 15 mil pessoas, 15 mil pessoas não é nada, cara, não é nada, desculpa, tudo bem, mas não se paga, você não consegue, se pagar é piada, tem que se pagar, não, mas não paga nem a, não sei, não paga nem os, não paga nada, não paga a faxineira, a faxineira, é isso, com todo respeito a faxineira, não paga a luz do lugar, bicho, 15 mil, na época da Boca nem curta, tinha mais, até filme que filmava o cara parado, tinha mais, 15 mil é muito pouco, mesmo nos anos 90, quando o Collor ferrou o cinema brasileiro, enfim, é uma discussão longa, mesmo assim, 15 mil, cara, com todo respeito, eu vi o filme, eu gosto do filme, eu fiz crítica, eu escrevo também sobre cinema no site Ponte, www.ponte.org, eu escrevo críticas de filmes brasileiros atuais, tal, e cara, eu adorei o Neves Helenich, não é que eu não gostei, o filme não é ruim não, o filme tem alguns problemas, assim, lógico, não é nenhuma, mas ele tem força, ele tem densidade, o roteiro é bom, o filme é bom, o filme não é ruim não, o final tem uma série, uma coisa que eu pessoalmente acho que, essa coisa de pôr cartela no final, eu acho que, então é documentário, entendeu, eu não teria posto a cartela no final, acho que se o diretor ver, ele vai ficar bravo comigo, porque, eu não poderia, depois quem vê o Neves Helenich, pode comentar, não gostou, eu não poderia, desculpa, explica melhor, eu estou boiando aí, não, o filme, o Neves Helenich, ele conta uma história, baseado numa situação de violência social e tal, aí no final o cara põe uma tela, ah, no Brasil, não sei quantos milhões de jovens, e que acontece isso, aquilo, porra, quando é ficção, eu acho que era melhor não ter pôr, entendeu, minha opinião, eu, Matheus, eu acho que aquilo, ferra o filme, um pouco, entendeu, acho que aí, meio que pra justificar o discurso do filme, é isso, eles tentaram justificar o discurso do filme, como uma questão social, isso, não, justificar o filme, o filme, mas o filme é ótimo, o Chico Dias é um gênio, o filme é ótimo, o filme é bom, o filme é muito bom, tem força, pra um primeiro longa metragem, feito no Acre, o menino tá ótimo, o diretor é menino, eu falo porque é jovem, tem minha idade, um pouco mais, um pouco menos, é o primeiro longa dele, tem tudo pra fazer, vários longos, fazer uma carreira fantástica, mas enfim, isso é uma, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vê o Veloz e Furiosa aí, entrando em todos os cinemas, todo mundo vendo, e o filme brasileiro, quer dizer, ele tá no território ocupado, cara, ele é uma luta, que nem você viu o nosso filme, nós tivemos em festival, mas eu mando pros lugares, e tem lugar aqui, sala que eu ligo toda semana, e os caras querem brigar comigo, daqui a pouco vão falar que é assédio, porque eu ligo, eu tento, eu pato na porta da sala, ninguém quer exibir, cara, o documentário, né? Porque o meu livro, O Coringa do Cinema, que você mostra aí, não sei, mostrou, ele foi, ele virou um documentário de longa metragem, que você foi um espectador, né? Nós fomos prontos em 2019, e a gente mostrou no festival em Santos, no Santos Fast Film, ganhou o melhor filme do júri, e melhor filme do público popular, ganhou os dois principais filmes, que para um documentário, feito sem dinheiro, que concorreu naquele festival, até com um documentário dirigido pelo Lázaro Ramos, veja você, e ganhamos, e a gente não consegue exibir esse filme, porque ninguém quer saber, sei lá por quê, então é isso, a gente fica assim, batendo de porca, Estou tentando no Rio já, não sei quanto tempo, sei lá, e tudo assim, tudo na loucura, tudo na, exibimos na Cinemateca, aqui em São Paulo, uma vez, quer dizer, mas é uma vez, aí tem gente que não consegue ir, sabe como é? E assim, você exibe, é mais por uma questão, de querer espalhar o trabalho que você fez, do que por uma qualquer outra coisa, de ganhar, não é para ganhar, é só simplesmente, você quer que as pessoas assistam, quer que as pessoas assistam, ou tenha acesso, porque não ganha nada. Esse é um desafio, não é só meu, eu não estou falando aqui, pô, eu, Matheus, sou o... Você não sabe, Matheus, você não tem noção da dificuldade, que a gente teve para lançar o Desamantes, o nosso longa, você não tem noção, e assim, não passando. O Rubens Mello teve problemas de saúde para fazer esse filme. Sim, sim, eu não sei detalhes, mas eu sei que ele, ele penou um bocado, cara, e ele está tentando, até falei com ele, porque eu estou tentando fazer um festival na Cinemateca, eu falei, cara, deixa eu lançar, ele falou, bicho, desculpa, eu não quero, eu quero fazer uma outra coisa, mas ele, ele é um lorde, é o lorde de Guarulhos, ele é um querido, pois é. Pessoa fina, muito diferente dos meus amigos da boca, que era muito grosso, mas o Rubens Mello é um, eu nem sei, nossa, é um cara assim, muito educado. Mas então, cara, isso vale para uma discussão, não só sobre o nosso filme, que é o Coringa do Cinema, que é um documentário, como a discussão do cinema brasileiro, quer dizer, porra, como dizia o Paulo Emílio, trajetória no subdesenvolvimento, porque você veja, pô, um filme que ganhou o gramado, com um elenco bom, né, o Chico Dias e outros atores, uma moça de Pernambuco, faz um papel da mãe, lança um menino lá, o menino ganhou, o outro fez o Rio do Deserro, tal, 15 mil, comemorando, cara, 15 mil não é nada, cara, desculpa, então, eu não sei, Dmitri, eu estou chegando, eu estou meio radicalizando, talvez, isso é verdade, eu acho que a gente fala uma paradaide, cara, como é que é? Falhou? Uma paradaide, cara, para o filme brasileiro, sim, sim, porque 15 mil é muito, você me desculpa, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, e o filme merece muito mais, eu não estou falando mal do filme, do produto, do filme, está falando mal do número, desse número, da comemoração desse número, é, é, cara, é um abismo muito grande, ver o que o Velozes e Furiosos deve ter ganhado, ver o que o Mario Bros ganhou, eu fiquei puto com o Mario Bros, o Mario Bros passando em cinema diário, eu queria bater nos caras, velho, que louco, né, cara, assim, cara, eu não sei, cara, eu não sei qual o caminho disso, tem que ter... Acabou, o cinema, eu sempre falo isso daqui, não sei se você vai concordar comigo, mas chegamos ao ponto, o cinema virou uma, um, uma mídia infantil, o, é infantil, é uma coisa para criança, entendeu? Para criança, aí bota Velozes e Furiosos, bota, entendeu? E só filminho de super-heróis, só... É, virou uma coisa para criança. Não, eu não sei, cara, eu já, eu vi você falando isso, e eu vi que também uma vez você fazendo uma lá, não sei se foi com o Guerra, ou com o Rubens Melo, que você falou que para terminar um longo ou média seu, você chegou a ter problemas, você falou, meu, vou fazer esse e não faço mais nada, porque eu vou ter problemas psicológicos, sei lá, né? O Desalmantes, para a gente lançar esse nosso longa, que a gente pagou do bolso, tá? A gente tentou financiamento, não conseguiu nada, absolutamente nada, tentamos financiamento anterior de um outro longa, que aí ia custar mais dinheiro, e a gente acabou resolvendo fazer um mais baixo orçamento, que a gente conseguisse bancar do bolso, com três diárias, fizemos um longa com três noturnas, nem diárias, três noturnas, era o dinheiro que a gente tinha, ou fazia em três noturnas, ou não dava para fazer, mas assim, e aí não deu, aí foi para a Amazon Prime, na Amazon Prime, estou milionário aqui, porque foi para a Amazon Prime, os caras são mais exploradores, do que qualquer outra coisa, a gente ganhou, quase se fosse o mendigo, se eu fosse o mendigo, eu ganhava mais do que eles pagaram para a gente, se eu trabalhasse na rua de mendigo, ia ganhar mais do que eles pagaram para a gente, é assim, porque agora tem muito, tem muito esse discurso agora assim, não, porque o caminho é o streaming, o streaming vai mudar tudo, o streaming para o filme brasileiro, é uma maravilha, mas não sei, você já está me falando uma outra faceta, porque todo mundo fica nessa, não, porque o streaming, o streaming quer documentário, o streaming quer o cinema brasileiro, a não ser, a não ser, aí tem outro lado, a não ser que eles te banquem, faz para mim esse filme, toma o dinheiro aí, aí é diferente, eu já trouxe aqui o meu querido Diego Freitas, né, que fez o, que foi bancado pela Netflix para fazer o filme dele, aí é outra coisa, ele contou em detalhes como funcionou, inclusive o processo, recomendo que o pessoal assista, que vale a pena, é outro processo, né, agora se você tem um filme pronto, chega lá, quero exibir aí, você só, é a parceria, eu não vou falar a palavra, que é grosseiro, é o, é o, não, a parceria é a pinto e bunda, um entra com pinto, outro com bunda, não, o cara com, um entra com a cara, o outro entra com, você foi mais, você foi mais sutil, mas é um absurdo, é um crime, cara, é um crime, por isso que o Lima Barreto pirou, cara, por isso que o Lima Barreto fez o cangaceiro e pirou, cara, por isso que esses caras todos, por isso que o Glauber morreu jovem, cara, coisa disso, cara, você tem dúvida disso? Por isso que o Carlos Manga foi fazer televisão, cara, falou, meu, vou parar com essa, o Carlos Manga fez o Marginal, cara, que é um puta de um filme, cara, em 74, eu tenho uma entrevista aqui dele, cara, numa dessas revistas masculinas, o Carlos Manga falando, cara, não mexo mais com isso não, cara, isso me dá depressão, isso me, porque o Harry Stone morava no Brasil, cara, era um agente dos Estados Unidos para ferrar o filme brasileiro, cara, entendeu? O Harry Stone morou no Brasil, cara, porque o Brasil é o quinto mercado exibidor dos Estados Unidos, cara, entendeu? Peraí, conta essa história, isso é interessante, conta isso melhor aí. Mas isso é sério, isso tem papel, isso é, você pode procurar o Harry Stone, cara, ele morava no Brasil, tipo, o agente da Ford, todas, para garantir as majors, e o Carlos Manga fez o Marginal e o Marginal não foi mal, cara, o Marginal fez, acho que um milhão e tal, fez um público bom, é um filme policial com o Tarcísio Meira, é um filme muito bom, cara, eu vi em VHS há muitos anos, e o Manga falou, velho, eu não quero mais isso, porque eu vou pirar, cara, tá ligado? Ele falou, meu, vou dirigir televisão, vou fazer outra coisa, eu adoro chanchada, por exemplo, o Carlos Manga falou, velho, vou fazer outra coisa da minha vida, cara, porque, meu, e tá certo, cara, porque, meu, é por isso que o Lima Barreto morreu numa casa de idosos, de asilo, né, o Lima Barreto que dirigiu o Cangaceiro, cara, você tem uma ideia, cara, ninguém fala nisso, mas já que estamos nesse caminho, e já que, pô, você sabe, agora teve o Festival de Cannes, né, tal, aí todo mundo, quando é Cannes, você sabe que o Cangaceiro, cara, ele ganhou um prêmio em Cannes de melhor filme aventura, eles criaram um prêmio só pra dar pro Cangaceiro, né, o filme fez tanto sucesso em 1953, que a moda do Cangaceiro, cara, o filme feito na Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo, que lançou a moda Cangaceiro, as mulheres começaram a andar lá em Paris, com a moda igual a que canta Mulher Rendeira lá, tudo, né, e isso, isso eu descobri, cara, porque um belo dia eu tava na Zingu lá, fazendo coisa, e na época tinha o Telelistas, né, cara, que era uma maravilha, você jogava o nome da pessoa, você achava na lista telefônica, eu joguei lá Galileu Garcia, aí se o Galileu tinha sido assistente de direção da Vera Cruz, cara, trabalhou na Vera Cruz, e o Vera Cruz entrou, eu liguei um dia pra ele, ficamos uma hora conversando, eu fui na casa dele, a mulher dele me mandou embora, não aguentava mais, eu fiquei três horas lá, quatro horas lá, e ele me falou, cara, falou, não, cara, lançamos lá a moda, eles criaram um prêmio só pra dar pro Lima Barreto, o Lima Barreto, você vê, né, cara, e, cara, é isso, é isso, cara, é, você vê a Vera Cruz, cara, pra mim, com certeza a coisa mais importante que teve o cinema brasileiro, a Vera Cruz lançou 18 longas metragens, né, cara, desses, só o cangaceiro se pagaria tudo, só que a Vera Cruz errou na distribuição, deu pra Warner, a Warner pegou dinheiro pra ela, mandou a Vera Cruz lamber sabão, o americano, normalmente, pra ele lançar um filme de sucesso, ele lança um monte de porcaria, certo, você conhece, você conhece, mas você sabe como funciona, se você exibir um filme bom, você tem que exibir um monte de porcaria, mesmo filme lá da rádio que eu vi de GQE lá, qualquer filme, o estúdio vai falar, beijo, se você exibir o Vilão dos Furiosos 10, você tem que engolir uns 5, uns 3 longas ruim aí, uns 10 longas ruim, e a Vera Cruz, cara, de 18 longa-metragens, a Vera Cruz fez um profissionalismo, a Vera Cruz foi o estúdio que inovou completamente o cinema brasileiro, não desfazendo a Atlântida, não desfazendo a chanchada, e se pagaria, pelos filmes do Mazaró, os 3 primeiros longas do Mazaró, que são na Vera Cruz, os filmes não iam mal, o Kaysara, o primeiro, é um filme espetacular, eu vi na Cymateca, eu sei quase chorando, é um filme lindo, enfim, os filmes tiveram público, só que é o que aconteceu, o exibidor, o que distribuiu, era americano, e o americano ferrou a Vera Cruz, e o cara que bancou a Vera Cruz, ele não tinha dinheiro, o Tivelli, não, esqueci o nome dele, ele não tinha dinheiro pra ser enterrado, ele foi enterrado no túmulo da esposa, eu fui no túmulo, da família da esposa, ele morreu sem nada, a Vera Cruz, a Vera Cruz que fazia os filmes com o Mazaró, ah não, depois ele fez Independente, ele virou Independente, sim, sim, não, o Mazarópi aí, o Mazarópi tem 32 longa-metragens, né cara, os três primeiros são na Vera Cruz, depois, depois aí ele trabalhou uma época, aí o Mário Vasfilho tinha um termo feio pra falar isso, mas eu não vou usar o termo, porque o Mário Vasfilho foi um grande amigo, mas ele tinha um termo feio, o Mazarópi trabalhou meio explorado por alguns estúdios pequenos, na época teve o Cinema Independente, em São Paulo ele fez algumas produções, o pessoal que tinha saído da Vera Cruz, Carrocinha, ele fez um filme, alguns filmes no Rio, Noivo da Girafa, depois ele faz um filme também com a empresa do Massaini, e aí em 58 ele funda a Pan Filmes, que aí é o Chauffeur de Praça, que é o primeiro, aí de 58 até 81, que é o Jeca e a Égua Milagrosa, que é o último, aí todos são com a Pan Filmes, que era a produtora dele, porque ele era meio, puta cara, eu não posso usar esse termo, ele era meio explorado, entendeu, ele fazia tudo, o filme dava um baita sucesso, se a grana ia para o produtor, aí ele falou, quer saber, ele pegou o material, as câmeras, tudo da Vera Cruz, tudo, ele pegou o som, o Mazzaropi sempre, o que o Mazzaropi prezava no filme dele, era a fotografia e o som, isso o Máximo Barro me confirmou, eu conheci o Máximo Barro, não é que eu vi vídeo na internet, fiquei amiguinho no Facebook, não, eu fui na casa dele, o Máximo Barro montou vários longas do Mazzaropi, o Máximo Barro foi fundador do curso da FAAP, de cinema, então conheci o Máximo Barro, não fui amigo, não fui íntimo, mas eu conheci ele, e ele falava sempre isso, o Máximo Barro aprezava o som e a fotografia, entendeu, aí a história é lógico, ele punha do jeito que podia, para pegar esse público, um público normalmente migrante, um público, vamos dizer, de 8 a 80 anos, um público vasto, vamos dizer, o que o Mazzaropi fez, foi mais ou menos o que esse moço que agora faleceu, isso foi uma perda muito dura, para ser na Brasília Popular, e foi esse moço, Paulo Gustavo, né, o cara não tinha nome, você pode gostar do outro filme, pegava todo mundo, pois é, querendo ou não, você pode gostar ou não gostar do filme dele, porque eu, realmente não era o tipo de longa que eu mais gostava, eu gosto muito mais do Mazzaropi do que do Paulo Gustavo, mas é inegável que o Paulo Gustavo, cara, ia fazer 13 milhões, cara, ia fazer uma coisa absurda, eu fui, cara, eu estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu vi, lotava a sessão para ver o filme do Paulo Gustavo, eu estava em Mossoró, cara, não é, e lotava, cara, lotava, porque o Paulo Gustavo, e o Paulo Gustavo tinha uma coisa muito importante, vai ser difícil agora preencher esse baco no cinema brasileiro popular, vamos dizer assim, de público, que também é uma coisa que o Paulo Gustavo, querendo ou não, isso futuramente acho que as pessoas vão estudar melhor, isso não vai caber tanto a gente, mas é como o discurso do Paulo Gustavo, por mais, vamos dizer assim, popular, por mais tacanho que seja, como ele lutou contra a homofobia, né, cara, porque ele botou o homossexual, cara, na lista lá, cara, ele, ele tem o mérito dele, normalizou, ele, exatamente, ele normalizou, e você vê que ele, você vê que ele foi aumentando o discurso, né, ele começou suave, e depois ele foi, eu acho que, que, é o jeito certo de pegar o, 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 esse público, né, pra tentar quebrar o tabu, né, ele foi indo suave, não foi pé na porta, assim, não, tudo bem, eu acho que, é o que eu tô te falando, eu não sou, eu não fui, eu não pagava pra ver, é, peça do Paulo Gustavo, na época namorei até uma moça que o, o irmão dela adorava, ia e tal, eu, 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 eu vi algum filme, um ou dois, eu não vi todos, não é o tipo, eu não odeio, mas também não é, não ponho no pedestal, mas assim, mas ele cumpriu um papel importantíssimo, cara, porque ele formava público, cara, entendeu? Isso é uma coisa que o senhor brasileiro, é gozado, o senhor brasileiro tem três gêneros que sempre conseguem aparecer aí, cara, ou é comédia, que às vezes é o humor aí, o Hassum, sei lá quem, agora tem, tinha esse moço aí do Paulinho Gogó também, que agora fez um longa, vai fazer o segundo, ou, ou é violência, né, coisa de polícia, rota-comando, sei lá o quê, ou é a coisa sexual, né, como foi o Bruno Assurfici, como foi o cinema da boca, que aí sim, se usava o erótico pra se ter público, certo? Eu acho que essas são as três coisas, o cangaço talvez fosse uma coisa que às vezes fugia disso, mas em geral os filmes brasileiros que conseguem em grande público são esses. Não, o cangaço fugia, mas era na violência também, né? Mas também era na violência, justamente, baseado no John Ford, baseado no que era feito nos Estados Unidos, ou como Curaçao. O cangaço era o nosso Bang Bang, exatamente, nosso Western. Como o Curaçao lá, cara, o meu Curaçao é querendo, eu não. O filme de, com todo o meu respeito, é um gênio também, por Sete Samurais, eu vi em VHS lá, era moleque, chorei, gosto, mas é a história, mais ou menos, eu adoro o faroeste italiano, o faroeste italiano, para mim, é o melhor gênio, na pandemia, eu via dois por dia, três, vi um monte, eu vi um monte, aí no YouTube, então eu via um monte, então assim, cara, é isso, entendeu? Eu acho que o seu brasileiro, ele perdeu o mundo, popular, eu estou dizendo, não esse que nós estamos falando no Noites Alienistas, o nosso, um documentário, que é para um público, mas o filme brasileiro de público mesmo, perdeu muito para a morte do Paulo Gustavo, isso pouca gente fala, mas é verdade, querendo ou não, tudo bem, ele fazia sempre o mesmo papel, mas o Mazaropi sempre fez o mesmo papel, eu cresci, eu, meus primos, o meu ídol é os três patetas, para mim é tudo, sempre o mesmo papel, é a mesma coisa, o Gordo e o Magro, o Chaplin, às vezes até, mas era a mesma coisa, cara, vamos dizer, o Jerry Lewis, cara, pô, o Jim Carrey, cara, é um gênio, é um gênio, outro que eu adoro, por exemplo, Adam Sandler, eu adoro, sei que muita gente vai falar mal, é o mesmo papel, né cara, o Adam Sandler é mais ou menos a mesma jogada, o Mazaropi mesmo também, o Cantinflas, cara, o Cantinflas, então assim, para esse público popular, né cara, é importante isso, a continuidade, a repetição, na verdade é a repetição da fórmula, você já vai no certo, você já sabe, aí eu gosto dele, eu quero ver ele do mesmo jeito, porque ninguém ia ver Minha Mãe é uma peça 2, eu ia ver o Paulo Gustavo, sim, sim, não sei, não dá para saber, né, o que ele faria no futuro, se ele continuaria com o mesmo personagem, não dá para saber, sim, mas ele é um agente cultural relevante, cara, assim, nessa coisa de grande público, porque ele passava onde, em GQE, onde passou o que eu estou te falando, o Veloz e Furiosos 10, entendeu, o meu filme não vai passar em GQE, cara, entendeu, tipo, o nosso filme, né, que eu sou roteirista, né, que você viu, não sei, a gente vai comentar depois em detalhes o filme aqui, que eu assisti hoje, só para contar para o pessoal, assisti hoje, o filme está muito fresco na minha cabeça aqui, então, tem muita coisa para a gente falar dele, não, legal, não sei o que você quer falar, quer dizer, então é isso, cara, eu continuo gostando do filme brasileiro, vendo, sempre gostei do cinema brasileiro todo, o Xanchá, da Vera Cruz, aí a boca me envolvi mais, porque eu fui conhecendo as pessoas, né, elas estavam ainda vivas, grande maioria já foi, cinema marginal, alguma coisa, mas também, cinema novo também, puta, adoro, tem o livro do Sarraceni, que é ó, tudo, mas enfim, agora, o cinema brasileiro é gozado, né, nos anos 90, eram poucos filmes, né, não tinha filme nenhum, quando foi o Collor, agora tem muito filme, mas não tem o que se vir, né, é inacreditável a quantidade de filme que tem, você, eu vejo nesse, no site lá que listam, mas é um negócio assim, pô, mas que esse filme saiu, como que eu vou assistir, aí, outro dia eu tava vendo, eu não sabia nem que tinha lançado, um filme, é, uma animação baseada no trabalho da Laerte, é, como a gente chama? Piratas? Não, olha lá, tá vendo, você não sabe também, é maravilhoso, eu vi um trailer, eu falei, mas como que assim, nem pirata você consegue baixar, nem pirata. Saiu uma, uma programa, uma, também, animação feita sobre a Tarsila do Amaral, aí pra criança, esse eu vi, esse eu consegui dar os meus pulos, não vou mentir que eu dei meus pulos aí, dei meus pulos. Cara, mas pra, pra ver esse filme também, não foi tão fácil, não foi fácil, não foi fácil. Mas a ideia é boa, a ideia era boa, eu não vi o filme, eu li, entrevi, vi por ali, mas a ideia era boa, pra levar a criança, pra ver uma artista, assisti com a minha filha, e eu passei com a minha filha, adorou. Então, eu tenho oito anos. Então, a minha nasce em julho, tá vendo? Ah, olha aí. Então, aí, nosso pai de menina também, você vai me dar umas, umas, umas dicas. Difícil, difícil, Fátima. É difícil? Não, fala o que é fácil. É difícil ser pai de qualquer coisa. Mas é a vida. Mas é isso aí. Não pode desanimar, não. Não, é fácil, vai tranquilo. Todo mundo que eu encontro, eu falo assim, cara, você é pai, todo mundo fala, você nunca mais vai dormir, você vai ficar cinco anos sem dormir. Só? Só? Cinco anos? Tá bom, tá bom, eu sou otimista. Ninguém fala assim, cara, é maravilhoso, é um dom de Deus, é uma boa. Todo mundo fala ruim, cara. É a vida, é a vida. Mas enfim, aqui nós já estamos falando de, de pessoas falando de cinema, mas enfim. Ó, deixa eu ler os comentários aqui, que o pessoal comentou em cima do que você falou, tá? O, peraí, cadê? O Marcos comentou, cinema virou uma receita de bolo pra ganhar dinheiro. Não é mais a sétima arte. Aí o Lucas Smith completou, né? Curto ver as belas fotos que o Matheus faz e as postagens cinemáticas dele. Olha aí. Muito bom. E o Marcos falou aqui. Obrigado. Muito bom. O Marcos comentou aqui, PG descanse em... PG, Paulo Gustavo descanse em paz. Não, o Paulo Gustavo, é. Aí, os dois últimos filmes deles foram fodas. É, os dois últimos foi, os dois, amanhã é uma peça, né? Acho que foi. Ah, não sei. Teve três. com aquela Mônica Martelli também, os homens são de lá, e não sei o que. E também tinha público fracassinho, pra... Desculpa, por muito público, mesmo assim. Sim, sim. Tipo, ele aparecia, pronto, todo mundo começava a rir, cara. Eu fui emocionante. É que ele... Eu vou até recomendar, já que tá falando do Paulo Gustavo, eu vou recomendar um filme que tem na Prime, acho que tá no... Não, na Prime. É um documentário sobre ele, como é que chama? Meu filho é sei lá o quê, talvez, eu vou ter que achar o nome aqui. É com a mãe dele, e é com ele, não, é com ele também, é muita imagem de... Ele fez uma peça junto com a mãe, então, teve muito do make-off desse processo aí, dessa... Desse período, foi registrado. Então, é... É muito bacana, viu? Porque é muito bacana pra gente ver como ele era... Bom, atrás das câmeras não, porque ele sabia que tava sendo filmado, mas você vê que ele é uma pessoa bacana, meu, uma pessoa... Ele era daquele jeito mesmo, entendeu? Eu gostei mais dele. Eu acho que é um assunto também, né? Porque ele é um cara muito legal, não tenho nada contra ele, filho... Achei o nome, só pra registrar aqui, filho da mãe. Por exemplo, eu tenho um profundo... Falando sério agora, eu acho muito depreciativo, às vezes as pessoas falam assim, ah, Globo Chanchado, fala mal desses filmes, vamos dizer assim, tipo Os Farofeiros, tem o Roberto Santucci, ele só faz filme popularzão, assim. Cara, eu acho importante, cara, existir no Brasil esse tipo de filme, entendeu, cara? Muita gente... Tudo bem, tem uns que são muito ruins, cara, eu lembro um que eu vi com o filho do Tiririca, lá, os Parsas, cara, era realmente terrível de ruim, né, cara? Eu vim... Esperar muita coisa, né? Não, mas era... Com todo respeito ao Tiririca, é o filho dele, que ele tem um circo aqui... Beijo pro Tiririca! Não, cara, tá tendo um público... Eu achei engraçado, eu achava engraçado, mas o filho dele quer imitar ele, né? Ele quer ser um... Não, mas o filho dele, cara, o filho dele é muito foda, ele tem um circo agora aqui em São Paulo, cara, lota, a molecada vai, é um negócio maluco, cara. E é caro, cara, é caro, e lota, cara, lota, vai entender, cara. Caramba. Tá vendo? É isso, é isso, você tava comentando... Tirulipa. Tirulipa, é. Você tava comentando no comercial, o pessoal não vai em museu, não vai em cinema, mas aí quando lança o popularesco, aí o pessoal vai, mesmo se for caro. Então, mas eles fizeram os parças 1, com o Tirulipa, com o Tom Cavalcão, com... Cara, eu vi em Uberaba, cara, porque eu tinha familiar lá. Cara, o filme, o filme, olha, cara, eu já vi muito filme ruim, na boca tinha filme ruim, mas esse é, esse é uma, é uma, assim, uma bomba, vamos dizer assim, pra ser educado. Aí fizeram o 2, eu falei, não, o 2 você tá louco, cara, que eu vou ver o 2. Porque, bicho, se o 1 é muito ruim, imagina o 2, cara. E, cara, aí a galera vai, não sei porquê, a galera vê, tá ligado? Esses filmes existem, a gente tem que falar. Mas é isso, é o filme do, do, do antigo Zorra Total, né? É esse público, é o mesmo público. Por exemplo, Os Farofeiros eu vi, por exemplo, é, é legal até, tipo, Os Farofeiros eu achei um filme bom, assim, dentro do que, bem melhor do que o do, o do, agora fizeram o Farofeiros 2, quer dizer, então não sei, cara, existe esse cinema, é legal, tipo, a professora Sheila. Tem que existir, tem que existir. que é a esposa do Inácio, né? O Inácio Araújo é um grande crítico aqui da Folha, tá? Ela deu aula pra mim no mestrado, ela estuda esse, esse, esse filme brasileiro de grande público, assim, e é interessante, cara, porque, sei lá, SOS Mulheres ao Mar, sei lá, tem umas coisas assim, tem umas coisas bem ruins, assim, mas tem umas coisas, às vezes você pega umas coisas interessantes, sabe, cara? Às vezes você descobre uns baita filmes, sei lá, não, não tanto nas comédias, né, vamos dizer assim, mas às vezes você descobre coisas interessantes. Mas é isso, cara, por exemplo, é o que os Trabalhos faziam, o que o Mazarop fazia, acho importante ter isso, né? Porque isso é uma introdução ao filme brasileiro, cara, o Mário Vaz Filho foi um puta amigo, um cara que foi muito próximo, e trabalhou muito em filme da boca, e era uma pessoa muito difícil, mas o Mário começou a ver no filme do Moseu Silveira, cara, filme popularzão, ele falou, mas o que será isso aí? Aí ele começou a ver filme brasileiro de tudo que era tipo, né? E aí ele depois foi trabalhar na boca, enfim, ele trabalhava com teatro, o Mário é gozado, né, cara, o cara fez USP, AD, foi fazer pornô na boca, fez pornô, enfim, mas enfim, é a vida, né? Ele fez Prometeu acorrentado, né, cara, fazer teatro sério, e ele terminou fazendo pornô na boca, né, cara? É aquela coisa, é a necessidade, né? É a necessidade, você acaba... É, cara, é complicado, mas o Mário é um amigo que dá pra eu ficar horas aqui, cara, eu tinha montado um curso, cara, que eu contava a história de quatro amigos da boca e a história da boca inteira, só que ninguém quer, porque parece que esses cursos hoje em dia, o sistema da boca, quando eu comecei, lógico, ele sempre foi machista, sempre foi homofóbico, sempre foi, sei lá, tudo essas coisas. Sim. Mas parecia que tinha um pulo, parecia que, pô, o Canal Brasil passava, hoje em dia, com essa, com esse momento que a gente vive, que é muito legal, do espaço das mulheres, do espaço dos LGBTI a mais, do Todes, ao que está tendo muito no Brasil agora, a questão indígena, a questão do negro, né, cara, pô, e o Cinema Novo já tratava disso lá atrás, enfim, mas tudo isso, essa coisa da boca ficou mais assim, ficou mais embaixo, eu acho, hoje, do que, sei lá, em 2006, quando eu comecei, então, em 2004, sei lá, já não era grande coisa, mas também não era tão mal visto como hoje, tipo, então, não sei, cara, eu tenho... A questão não é de ser mal visto, né, a questão não é de você gostar, mas você aprender, é uma coisa que a pessoa, não querem nem aprender, nem mais se dar o, a abertura, quero saber mais sobre isso, apesar de, sei lá, não concordar com, com o discurso lá, apregado lá. Então, você viu o Tar, por exemplo, o filme do... O Tar foi um, o Tar, foi um dos poucos que eu não vi do Oscar, creio que eu não vi, tá na minha lista, eu tô pra ver, e acaba sempre tendo um na frente. Eu sei que eu vou gostar, eu já sei que eu vou gostar. O Tar, que é o filme que concorreu ao Oscar, com a... Cate Blanchett, né? Sim, sim. Cara, o filme é incrível, porque o filme discute isso, cara, o filme é incrível, o filme é muito bom, cara. Menina, a Lili tava grávida aqui em casa, ah, não, de tarde, eu falei, meu, fica aí, eu vou sozinho, eu fui sozinho, meu, o filme é incrível, e não me arrependi, cara, fiz essa, eu já sei que eu vou gostar. Eu vi todos do Oscar quase, eu vi o que ganhou, eu vi quase todos. E o Tar eu vi, cara, o Tar é incrível, o Tar discute isso, cara, é cancelamentos virtuais, é cancelamento de obra, por exemplo, agora descobriram que o Botero Lobato colocava carta com os clãs, cara, isso eu já não sabia. É, essa história... E o Jorge Amado, por exemplo, porra, eu cresci, eu gosto do Jorge Amado, cara, e é um cara também que a questão da mulher, é uma questão, complicada, cara, o José de Alencar, Machado de Assis. Não vai sobrar nenhum, não sobra um, porque é o reflexo do tempo, isso que as pessoas não conseguem entender, não conseguem visualizar isso. cara. Entendeu? Bota naquele tempo, se vê naquele tempo, você não tem que assistir hoje com os olhos de hoje, é isso? É lógico, é lógico. Outro dia eu tava assistindo um do Neville e da Almeida, que eu não tinha assistido ainda, incrivelmente eu não tinha assistido ainda, que foi o Rio Babilônia, Rio Babilônia. Foi um dos poucos, um dos poucos do Neville que eu não tinha assistido, eu assisti até pra fazer o podcast com o Mário Abad aqui, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só que assim, você precisa olhar, como eu nunca tinha assistido, né? Nunca tinha assistido, então eu olhei pela primeira, eu assisti pela primeira vez esse ano. Você tem que estar naquela, no começo dos anos 80, pra poder entender o filme, né? Que se não, você não vai conseguir. E esse até perto da boca, esse aí ainda é até suave, né, cara? Pois é. Porque a turma da boca tá foda, velho. Sim, sim. Pois é. Os meus amigos da boca, velho, o que a gente falava, se hoje fosse, nós era cancelado na hora, velho. Porque, olha, eu tenho vários problemas, eu ainda sou, tanto ser um homem novo, né? Tento me ligar, mas a minha escola lá, velho, minha escola foi pesada, viu, velho? A turma lá, velho, nossa, você tá louco, cara. O Mário, o Montana, até o Alfredinho, cara, que era gay, mas tinha uma visão de cinema. O Alfredinho era uma figuraça, cara. Todos lá, cara, puta, a minha escola foi foda. Então, o curso era... Eram quatro dias. Era um falar do Montana, que seria falar dos faroeste da boca, um falava do Alfredo, que era uma coisa mais Veracruz, um filme mais negócio, um era o Mário, falando do pornô, e um do Chico, que era policial popular. Um filme mais... Inclusive, é legal até se chamar o de O Fabrício, o filho do Chico, que eu fiz o mestrado e tal. É um cara muito legal também, faz filmes aí. É, então, depois eu vou querer umas recomendações suas aí de quem você acha que é legal trazer aqui. Inclusive, alguns que você acha que é legal trazer, se quiser participar junto. Não, você participando junto também. Mas não dá, bicho, não mexe com essas coisas. O Mário não tinha celular, cara, o Mário mais filho ele falava pra mim, pega o celular e enfia no... Ele falava pra mim, cara. O celular era coisa de viado, ele falava pra mim, cara. Você tá louco, cara? O Mário falou uma vez pra mim o seguinte, cara. Uma tarde lá na galeria, ele falou assim, cara, eu falei, Mário, pô, vou tirar a carta, vou dirigir. Ele falou, dirigir é coisa de viado. Você é viado? Aí eu não dirijo até hoje por causa disso, cara. Você acredita? Você pegou o trauma? O Mário foi um amigão, cara. O Mário me ensinou umas coisas. Com certeza. O Mário foi um amigão. O Mário me influenciou em tudo, cara. Tá louco, cara. Vou contar aqui do Mário e não termina hoje. O Mário tinha umas coisas também, cara. Puta, o Mário foi um puta de um amigo e o Mário foi assistente do Jean nos grandes filmes do Jean, cara. E ele trabalhou com o Jean nos grandes filmes do Jean. E as pessoas falam que o Jean era... Por exemplo, tem um filme do Jean, A Mulher Que Inventou o Amor, né? Hoje em dia tá na... A Andrea, a Ormond, que é uma crítica importante. Tem um monte de gente aí do meio acadêmico que fala que é a Mulher Que Inventou o Amor. O Jean era feminista. Era que o Jean olhava o lado da mulher. É tudo mentira. O Jean detestava o filme, cara. O roteiro foi do Jean se não era o Trevisão. O Jean era o cara mais machista que tinha, cara. Você tá falando do Jean... Só pra falar. O Jean Garret, né? Você tá falando dele. É o Jean. Fala os sobrenomes aí, porque o pessoal que assiste acaba não acompanhando. O Jean namorou quase todo mundo. O Jean... Olha aí. Eu não posso usar o termo aqui, Jean. Eu já sei o termo. O Jean tentou todo mundo. Eu já sei. O Jean tinha um gravador. O Jean fazia o seguinte. O Jean, ele era casado com uma moça e ele brincava todo mundo. Aí ele tinha um gravador. Ele falava, bem, eu tô aqui no... Ele gravou em um aeroporto. E falava, bem, eu tô aqui no aeroporto, não sei o quê. E ele tava no motel com a fulana. Tava com a outra fulana. O Jean era o cara mais machista. O Jean detestava Mulher Que Inventou o Amor. Eu vejo esses caras botando tiro, fazendo... Mulher Que Inventou o Amor é muito mais um filme do João Silvério Trevisão do que do Jean, porra. Quem sabe de boca, sabe que não tem nada a ver. Que o Jean detestava esse longa. As pessoas não sabem nada de boa. Tem gente aí que fala umas besteiras. Eu conheci o Mário. O Mário trabalhou no fotó. Trabalhou em Uma Mulher Que Inventou. O Mário trabalhou em todos os grandes filmes do Jean, porra. O Mário fez roteiro com o Jean. Às vezes nem punha o nome dele. O Mário era amigo dele. Você tá falando do Mário? Mário mais filho. Mário mais filho, porra. Mário foi meu amigo, caralho. Vida toda, porra. O Mário deixou a biografia dele. Ele morreu, deixou comigo. O Mário era contra ter filho, cara. O Mário teve um filho, deu um carro pra mulher, pra mulher sumir. Eu conheço. A vida do Mário eu sei tudo. Você tá louco? O Mário foi amigão mesmo. O Mário, imagina. O Mário era o cara mais machista que tinha. Imagina. O Jean era o cara mais homofóbico. Esses caras todos. E aí, nego, o Fica falando que o Jean era feminista. O filme, A Mulher Que Inventou Amor, é um filme do Trevisão. O roteiro do Trevisão. Não é um roteiro do Jean. Não é um filme do Jean. Não casa com a obra do Jean. Pô, os caras falam cada besteira da boca. Falam cada asneira. Porque também o produtor era o Cassiano. O Cassiano era um produtor de filme ruim. Aí ele quis dar uma puta grana pro Jean, porque pra fazer um filme bom. Aí o Jean tava com o Alcini na época. Aí o Jean chamou o Trevisão, porque era uma pessoa... O Jean Silvério Trevisão, um grande escritor, um cara do mundo LGBT e a mais, um cara inteligente e tal. Aí o Jean... O Jean era esse cara. Era o cara da boca. Era o grande cara da boca. Era o Jean de tentar fazer uma coisa mais bem elaborada. Você acha que o Toniveira ia fazer uma coisa mais bem elaborada? Você acha que o Chico, meu amigo, amo o Chico, cara? O Chico, eu amo. Eu fui no velório do Chico. Pergunta pro Fabrício. Eu tava lá, cara. Ninguém me falou não. Eu tava lá. Então, assim, cara... Você acha que ele ia fazer uma coisa mais bem elaborada? Trocar ideia com o Trevisão? Não. Essa pessoa era o Jean. O Jean era o cara que tentava fazer uma coisa assim, vamos dizer, com uma história mais... Uma trilha mais... Sabe? Uma coisa assim mais... Sofisticada. Ele era sofisticada. É, uma coisa mais sofisticada. Então, ele trabalhava muito com o Odin. Aí chegou uma certa época e ele percebeu que o Odin falava a mesma coisa. Então, ele e o Mário se aproximaram do Trevisão pra isso. Eu sei histórias do Jean e do Mário, ó. O Jean bebia. Uma vez tentou agredir a mãe do Mojica. O Jean começou com o Mojica fazendo extra. O Jean era extra do Mojica. Era figurante... Não, conta essa história da mãe da... Conta essa história aí, por favor. Por favor. O Jean bebia e gostava de apanhar das pessoas. Brigava. Quando ele bebia, ele virava um diabo, cara. Teve uma vez... O Jean queria ter uma padaria. Ainda tem lá na boca. Chama Cascatinha Padaria. Uma vez o Jean brigou com o índio. Queria matar o índio. O índio contava essa história. Essa história não me foi contada uma vez. Foi contada mil vezes. Eu andava na galeria, final de tarde. Umas seis, sete horas da noite. Toda vez era isso. A gente ia lá na galeria Boulevard. Tem o Cine Dom José. Em frente tinha um cinema, pornô. E o povo da boca sentava lá. E eu era o único moleque lá. Eles guspiam em mim. Falava guspim. Xingava. Era tudo aquilo. E ali eu vi tudo. Ali eu conheci. Ali eu fui na escola. Você ia na época mesmo? Que ano que foi isso? Não, não, não. Foi na escola 2000... Ah, tá. Eu comecei a ir lá. Quando o Corinthians perdeu para o esporte a final da Copa do Brasil, 2005. Até eles morreram. Até na galeria. Mas estava rolando. Mas não tinha mais. A boca já não existia mais. Não, a boca não tinha, filho. Mas eles se reuniam. Você conversava. Você criava amizade. Eles continuavam indo nos bares lá da região, é isso? Isso, nesse bar. Isso, exatamente. Na Dom José de Barros, em frente ao Cine Dom José, tem uma galeria. E tinha um bar que era de um gaúcho. Mas não tem nada a ver com o Robê. Mas era um gaúcho. Depois vendeu para o japonês. Agora nem sei o que virou aqui lá. Mas era lá. Todo final de tarde o Mário ia lá. Porque o Mário trabalhava com a Li. O Mário foi casado há muito tempo com a Lígia. A Lígia era presidente do SATED. O Mário Vasfio. Aí o Mário tinha um cargo lá no SATED meio arrumado pela Lígia. No final de tarde ele ia lá. O Chico Cavalcante sempre estava lá. O índio todo dia estava lá. Toda essa turma estava. O Bogica às vezes ia. O Mário Lima eu vi lá. O gaúcho ia. Todo mundo ia lá. Todo mundo da boca ia lá. O Zé da Ilha. Toda essa turma. Eu conheci gente. O Cecílio Gilhotti. Que era o maquiador. Várias. Muita gente. O Alfredo não ia. Porque o Alfredo era um cara mais sofisticado. Ele era no Piolim. Era um restaurante mais sofisticado. O Alfredo era um cara mais assim. Sei lá. De um outro nível. Sei lá. Mas eles nessa época já estavam aposentados? Ou ainda... Não, eles nunca aposentam. Você ia fazer outro filme. Ia remontar. O Gonzaga também. Eu vi o Gonzaga do Santos. Putz, foi amigão meu. O Gonzaga é amigão demais. Outro dia eu tava aqui falando do Gonzaga. Fiquei horas falando. A Aline dormiu. Falei, porra, Aline. Nem você quer escutar as minhas histórias dos véios, cara. É foda, cara. É difícil, cara. Eu tenho aqui uns cartazes. É por isso que eu tô falando. As histórias desses véios precisamos registrar. Entendeu? A gente tem que trazer aqui. Por isso que eu vou te pedir depois. Você vai me indicar. E até você participar também. Aí você puxa as histórias. Vamos registrar isso. Porque não vai dar pra você fazer livro de todo mundo. Não tem como. Não, não. Não tem como. Até você deu o gancho, vamos lá. Porque eu tô... Bem, também, se nós virar a noite aí... Claro, tá vindo. Graças a Deus, eu converti, cara. Larguei álcool. Não larguei o café. Então eu tomo café, eu viro não, eu falo mesmo. Então, assim, cara. Eu ia lá... E é o que acontece. Nessa época também, tinha um cineasta antigo da Boca. O Rodrigo Montana. O nome dele é Cariolano Rodrigues Mineiro. Mas na Boca você fala Montana. Montana, ele tinha uma associação na Rua Desandrada. Ele tinha um escritório lá. Um escritório de cinema. Ah... Então, ele recebia o povo da Boca, às vezes. Então eu ia muito lá ver o Montana. Todo final de semana, quase. Eu ia lá. 2006, 2008. Eu tô... Não passava um mês sem ir no Montana. Às vezes ele me ligava. Eu queria um cavalo pra fazer um filme. Criar não sei o quê. Ele era meio doido. Mas era uma figura legal. Aí ele morreu e tal. Então eu conheci. E o Montana também ia lá no bar. Aí ele era brigado com o Mário por causa dos três boiadeis. Enfim. Tinha o Cian. Tinha uma porrada de... O Diomédio. O Diomédio, na época, reunia o pessoal da Boca. Fez o Memórias, fez alguns longas, né? Fazia uns curtas. Exibia o Clery também. O Clery Cunha. Todo mundo lá da Boca. Aquela época lá de 2006 até 2000 e... Até a pandemia lá. Eu frequentei lá. Mas aí morreu todo mundo, né? Aí quase que acabou. Tem um ou outro. Mas a maioria... Sei lá. Quando eu cheguei até hoje, morreu uns 80%. Nossa. Olha aí. Você conseguiu registrar? Você conseguiu... Ah, alguma coisa, né, filho? Não dá tudo também, né? Só é Globo também, né? Nossa, eu ia ficar maluco que eu ia querer gravar pelo menos o áudio de tudo. Eu tenho. Você tem o áudio disso? Não, eu dei para a Cinemateca. Eu dei para a Cinemateca, né? Ah, olha aí. Eu tenho. Do livro, do livro do Gaúcho, todas as cassetes estão na Cinemateca. Dei tudo para lá. Mas no Brasil a Cinemateca pega fogo toda hora também. Então, pega fogo também não adianta. Fazer um backup antes de doar. Pois é. Quanto tempo você tinha do Gaúcho? De conteúdo, de gravação? Sei lá. Chuta, 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 chuta. Ah, filho, eu não sei. Porque você vê quantos capítulos tem. Cada dia eu ia lá. Ó, hoje vamos falar de Mazarop. Fala de Mazarop. Hoje nós vamos falar do Pio. Hoje vamos falar do filme tal do Mojica. Aí cada dia eu gravava três, quatro horas, duas horas e meia. Sei lá. Retroscrevia tudo. Porque não tinha essa... Desculpa. Daqui a pouco vamos chamar de homofóbico. Não tinha essa frescura de... Eu não sou homofóbico não, tá? Eu sou é, mas não sou... É mó de falar, eu entendi. É mó de falar. O Alfredo Sterrein foi meu amigo. O Alfredo era casado com o Antônio Carlos Contreira. E o Alfredo morreu. E eu ligo pro Contreira, eu choro e ele chora. Porque o Alfredinho era meu ídolo, entendeu? Eu aprendi tudo que eu escrevo, eu aprendi com o Alfredinho, entendeu? O Alfredinho, o gênio. O Alfredinho é um dos caras mais desprezados da história do cinema paulista e brasileiro de todos os tempos. O Alfredinho foi um crítico fodido, cara. O Alfredinho viu, nasceu o cinema japonês aqui em São Paulo. O Alfredinho foi... Entrevistou o Fritz Lang, entendeu? O Alfredinho foi discípulo do Rubem Biáfor. O Alfredinho foi muita coisa na vida, entendeu? E nos explícitos dele, ele falava da questão homossexual. Fez filme com a Cláudia Wander, que era uma trans que cantava o caralho. Ninguém fala do Alfredinho, entendeu? Porque o Alfredinho não é dessa esquerda, não fez as mídias sociais. Mas o Alfredinho é uma pessoa importantíssima, entendeu? O Alfredinho, todas essas discussões de gênero, de homossexualismo, ele já fazia no filme da boca lá atrás, entendeu? Qual que é o nome dele? O nome completo dele? O Esther Heim. O Esther Heim. O Fred Esther Heim. O Fredinho. Pra nós é o Fredinho. Isso é muito... Já é íntimo. O batalho é íntimo do pessoal. E aí a gente não sabe de quem ele tá falando. Mas vai, pô, não esquece. O Fred Esther Heim, né? Fala o sobrenome do pessoal. Maravilha. O Fredo Davis Esther Heim, né? A Juliana... Só... Ah, fala, pode falar. Porque eu ia... Eu só... Não, desculpa, filha. Não, não, não. Fala aí, fala aí. Não, não. Mas é assim. É assim que funciona mesmo. Não, é que a Juliana... Você tava falando do Tar. A Juliana só queria saber o nome... A Juliana Beatriz. Você perguntou como é que escreve o nome do filme. Que é Tar. R só, né? T-A-R. Não sei como é ir nos Estados Unidos. Não, acho que é isso, sim. Acho que é isso. O Canadá... Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar do Gaúcho também. A gente vai entrar daqui a pouco nele. Mas você tava falando numa coisa da Boca. Da galeria dos velhos. Da galeria... Exatamente. Mas uma coisa interessante que você falou. E eu vi no documentário. Eu acho que é o próprio Gaúcho que comenta. Não sei quem comentou no documentário. Que o cinema da Boca tinha três tipos, né? Que era o... E eu diria que teria o quarto, né? Que é o explícito também. Fala um pouco desses quatro. Vamos dizer quatro tipos aí, né? Pro pessoal entender. Então, assim, o Dmitry, eu vou... Sei lá, Dmitry. Eu vou falando aí. Depois se der processo. Vai falando. Se eles der com o problema. Porque é o seguinte, Dmitry... Não vai ter processo que a maioria já morreu, né? Não, não, não. Não dos velhos. Eu digo de hoje. Pra gente ser cancelado. Ah, de cancelamento. Não, relaxa. Relaxa. Mas sabe o que acontece, Dmitry? Eu vou ser sincero com você. Porque eu falo mesmo, né? Por isso que eu me queimo. Porque eu sou doido. Chego nos lugares... Eu sou meio cajuru do rolê. Eles não me chamam no negócio de cinema brasileiro. Por isso. Porque... Aí que tá, Dmitry. A grande diferença é a seguinte. Os caras, hoje em dia, os cinéficos, os caras legais e tal... Eles veem filme brasileiro. Vem no Wikipedia. Vem no YouTube. Vem no Instagram. Vem não sei aonde. Aluga, compra, o caralho. Eu vivi com os caras ali. Eu conheci tete a tete, entendeu? Não é que eu sou bom, que eu sou gostoso, que eu sou melhor que ninguém. Não sou. Mas eu estive ali. Você tem essa experiência. Eu tenho mais hora em velório de cineasta brasileiro que muito fresco tem aí de curta, que acha que sabe de cinema. Porque gente tem mais de filme. Muito tem de filme, né? Você tem mais hora de velório que assistiu. Não, de boca não sabem nada. Fala um monte de besteira aí. Um monte de... De boca não sabem nada. Entendeu? Não sabem nada. Mas vamos lá. O que o Gaúcho fala no filme? Porque existem três tipos. Um mais hollywoodiano, que seria as produções da Cinedistri, que teria o mais experimental, que é dessa geração do cinema marginal, do Carlão, João Calegar, Carlão Rechimba, de outros. E ele fala do mais pé no chão, que seria o Mogi, o Cauchico, outros. Você está dizendo do explícito. Bem, a boca é uma coisa muito grande, cara. É muito longa-metragem. É muita coisa. Tipo assim, é difícil eu falar para você. Eu posso te falar por época. Tem um livro muito legal do Nuno César Abreu. É Boca do Lixo. Cinema e Classes Populares. E pode-se baixar o doutorado dele, que foi na Unicamp. Pessoa muito séria. O Nuno César Abreu já falecido também, porque esse negócio de cinema brasileiro, todo mundo morre jovem. Parece que é um câncer o cinema brasileiro, mas enfim. E o Nuno tem um trabalho e ele define a boca em fases. Então tem uma primeira fase, que aí vai de, vamos dizer assim, 66, 68. Porque antes do pessoal se reunir na boca, eles se reuniam no Costa do Sol, que era um bar na 7 de abril, que era perto de onde era o MASP. O MASP, antigamente, era no centro da cidade, antes de ir para a Paulista. E muitas vezes as pessoas roubavam quadros. Tinha umas histórias bem interessantes. Mas o que aconteceu? A boca, como o Paulo de cinema, é final dos anos 60, 65, 67, até, vamos dizer, 74, 75, o primeiro momento, que é um momento mais aventureiro, um momento mais de apostar, um momento que ele está no início, vamos dizer assim, num momento, vamos dizer, mais aventureiro, um momento que, pô, vamos ver o que vai dar isso, ninguém sabe o que vai dar. A partir de 76 até 82, é o Nuno César Abreu, chama no livro dele, vem e sai e faz assim, a boca está na rua do triunfo. Tudo dava certo. Qualquer coisa que você lançava, dava público. 76, 82 é o período que mais dá certo a boca, dá grana. O cinema de São Paulo realmente se pagava, sem precisar de embrafilmo, sem precisar de nada, entendeu? Teve gente que ficou milionário com isso mesmo, teve? Não, teve, teve, mas o povo da boca, aí que está os problemas das gerações, né? Novo Rico, Novo Rico investia em filme, investia em Claudio Cunha, o Claudio Cunha morreu sem nada, por exemplo, foi meu amigo, conheci o Claudio Cunha. Ah, é? E o Claudio Cunha falava, não, mas a gente era Novo Rico, a gente investia para fazer o próximo. Então, Rico Rico, talvez o Galante e o Fauzi, o Fauzi Mansur sim, ganhamos muito dinheiro. Mas ficar rico, rico não teve tanto, mas ganhava ali, aí investia. Todos os que eu conhecia, a maioria morreram sem nada. A grande maioria, 99%. O Mojica mesmo, no final, até que ele ganhou alguma cor, ficou mais conhecido, né? Mas enfim... Mas não ficou rico, né? Eu não diria que o Mojica ficou rico. Não, não, nem um pouco, mas eu digo, no final ele teve mais reconhecimento, né? No final, quando ele faz um filme, até que você acha que atua o Rubens Médicos, no final ali o Mojica já é uma pessoa... Mas na boca o Mojica era um lixo, ele era maltratado por todo mundo, inclusive, quando o Mário foi fazer a Dama de Paus, que é um pornô do Mário, o Mojica faz uma participação, ele faz um pastor evangélico, e o Mojica não tinha dinheiro para almoçar, cara. Ele falou para o Mário, meu, você não tem? Consegue me pagar um almoço, cara? Aí o Mário falou, porra, bicho, vai se danar, porque tinha que dublar o pornô, e o Mojica enchendo o saco... Ele deu dinheiro para o Mojica almoçar, cara. O Mojica ficou culto e depois, cara. Na época da boca não era ele. O Mojica não tinha as portas abertas assim, como muita gente acha. Eu conheci o Mário Lima, que produziu os pornôs do Mojica, conheci o Mário Lima já com bastantes problemas de saúde, né? Também uma pessoa morreu também, sem nada, né? Morreu, enfim, uma pobreza terrível, uma coisa assim, enfim, mas... Mas que morreu o Mário Lima não morreu, não faz muito tempo, né? Não, foi antes do Mojica, foi um pouco antes, não sei... Mário Lima, inclusive, está no encarnação. Está, está, está. Não, Mário Lima estava em todas, né? Estava em todas. Ah, sim. O Mário Lima era, vamos dizer, quase um irmão do Mojica, né? Tanto o Mário Lima quanto o Galante, o Galante, não, desculpa, o Cervantes, o Manuel Cervantes, que virou um produtor. Isso você pode até falar com a Liz, se um dia você fizer com ela, ou com o Primatti, eles vão te confirmar tudo o que eu estou falando. Não, eles já falaram. Inclusive, a própria Débora Muniz também comentou. Não, a Débora conheceu tudo, né? A Débora é uma pessoa muito maravilhosa, muito carinhosa comigo, sempre acreditou em mim, gosto muito da Débora. Mas, voltando, o que eu ia te falar? Então, aí, vamos dizer assim, tem o primeiro período mais experimental, 68 até 75. Aí tem 76 até 82, que tudo dava grana, que teve muita grana, os filmes davam muito. Aí tem o Esprilho, de 83 até, vai dizer, 89. No começo, logo no começo do Esprilho, ele dá muito dinheiro, só que depois cai, entendeu? No começo, ele deu muito dinheiro. Teve filmes que fizeram, realmente, muito dinheiro. Mas não foram muitos, entendeu? A fase do Esprilho já é a fase, já é o, vamos dizer, o cemitério. Já é o que tudo vai indo pro fundo do buraco, entendeu? Eu tenho uma teoria, não sei se você concorda com essa minha teoria. Eu acho que o Esprilho acaba caindo por causa da decorrência do home video, do VHS. Não foi? Bicho, essa é uma... Também tem isso, lógico. O home video chega no Brasil, eu não sei o ano, mas ele chega, chegando, cara. E... Eu não sei, cara, tem várias teorias. O Carlos Rechemá tinha a teoria que os americanos tramaram e a CIA. Eu gostava muito do Carlão, um cara super inteligente, muito mais inteligente que eu. Mas eu acho um pouco provável isso, né? Mas eu acho que foi o próprio explícito e a própria coisa. Até o Mário Vaz Filho falava isso pra mim, cara. O Mário foi um amigão, cara. O Mário a gente virava à noite bebendo, cara. Mas não é beber uma cerveja, cara. É começar às seis horas da tarde e ficar até às oito horas da manhã do outro dia bebendo, né? Por isso, graças a Deus eu parei com álcool, porque senão eu já teria morrido, entendeu? Porque eu tive um problema mesmo com álcool. Tive um problema, assim, de beber... Não de ser álcool, mas beber todo dia, sabe? Segunda, terça, quarta. Então eu parei há cinco, quatro anos. Então foi a melhor coisa que Deus fez. Foi a melhor coisa pra mim. Porque eu era a cria da boa, a cria do Mário, por exemplo. Você ia acompanhando eles, né? Isso, exatamente. O Mário não tinha hora, por exemplo. O Mário falou pra gente exatamente isso. Vou falar isso, se você achar que... Chegou uma hora que o exibidor falava, se botar merda na tela, eles vão ver. Eles vão pagar. Se fazer qualquer coisa, eles fazem. Então o povo da boca era tão porco, às vezes... Porque tinha muito enxerto no explícito. É difícil ter filmes bons da época do explícito. Eu rebucetei o do Cláudio Cunha. Tem o papai que eu nem acho grande coisa. O Mário também foi meu amigo. Amo o Mário. Posso ficar no editor da Fandomar. Entendeu? Meu amigão, cara. Não dirijo carro com a Fandomar. Tem um monte de coisa na minha vida que eu não tô falando do Mário. Agora, o explícito tem muita coisa ruim. Então começou muito enxerto. Aí o cara se encheu. E o explícito era feito nos Estados Unidos e fora com muito mais grana e há muito mais tempo. E ele entrou no Brasil de uma maneira muito... Tipo assim, liberou, liberou tudo. Entendeu? Era uma época que tinha muitas revistas eróticas. Entupiu o mercado. Então, quando libera, libera de uma maneira meio... Sei lá, cara. Então, eu não sei, cara. Aí tem várias teorias, né, cara? Mas o explícito é a última fase da boca como polo de produção. E também não era uma produção tão legal, né, cara? Os filmes são ruins dessa época, né? A maioria dos explícitos são muito ruins, né, cara? São. Você vê que assim, eles são meio assim... É que eu não consigo ver, assim, com a visão da época. A gente não sei se a gente consegue projetar. Mas você vê que a coisa é meio... Feito de um pouco de má vontade até, né? De quem tá fazendo... A própria Débora comentou, né? Que ela não queria fazer. Ela fazia porque pagava muito bem. E ela fazia... Pra ela, ela falou claramente que ela fazia de má vontade mesmo, né? Inclusive. Ela falou, né? Não sou eu que tô falando. Cara, e a Débora ainda tem filmes, cara, do explícito com grana, cara. Ela ainda fez produções do explícito... Ela falou que pagava muito bem. O filme do Jean. Ela ainda fez filmes com dinheiro, entendeu? Porque tinham filmes, assim, realmente que... É difícil, viu, cara? Tem muita fé em Deus, sabe? Mas, enfim. É, que é complicado. Por exemplo, o Rubens Nascimento... O Carlos Nascimento, ele só fazia o enxerto. Tinha gente que... É só enxerto, entendeu? Tipo, não tem história. Não tem... Tem nada, entendeu? A pornochanchada, por mais tosca que ela fosse, cara... Por mais, assim... Tinha um roteiro, tinha uma história. Tinha alguma coisa. Tipo, por exemplo, o Tony Vieira, cara. Que eu vi muita coisa. Vai ver os explícitos do Tony Vieira, cara. Vai ver Banho de Língua. Vai ver Eu Adoro Esta Cobra. Cara, o filme é horrível. O filme... O Tony Vieira dublava todo mundo no explícito, cara. O cara que ele mata e o cara que transa. O cara que é gifrudo. Ele dublava todo mundo no explícito. Ah, ele faz a voz de todo mundo. Ele faz a voz, cara. O Tony Vieira, o Tony Vieira. Cara, o Custódio, cara. Eu conheço o Custódio Gomes, cara. O Custódio Gomes, cara. Ele é mais autor de cinema que o John Ford. Porque o Custódio, cara. Ele fazia elétrica. Ele dirigia fotografia. Ele era ator. E ele trepava no filme, né? Então, o Custódio realmente é mais autor que o John Ford, cara. Porque ele realmente é autor. Ele fazia tudo, cara. Eu fiz tudo, cara. Faltou o Mojica. Faltou o Mojica no filme dele trepar também, né? Não, o Mojica tem cenas próprias. Mas não tem o Custódio, não. Eu conheci o Custódio em Lages, cara. Fui em Santa Catarina. O Custódio, cara, é um autor de cinema realmente, né? Por bem ou por mal, né? Mas, enfim, cara. Enfim, até pro mestrado. Porque ele foi próximo ao Chico. Ele teve escritório no mesmo prédio do Chico. Precisava do depoimento dele. Eu fui em Lages. Cheguei lá, cara. Peguei avião, caralho. Cheguei em Lages. O Custódio não lembrava nada, cara. Cara, não lembro nada, cara. Falei o Chico, o Tony. Ah, cara, eu conheci e tal. Mas você me desculpa. Eu não lembro nada. Eita. E até Santa Catarina. Peguei avião, tudo. Mas por quê? Será que ele não lembra a mesma coisa? Ah, de verdade. Não é que ele não queria falar. Não, não. Amor de pessoa. A esposa também e tal. Nós marcamos no centro de Lages, cara. Eu nunca tinha ido em Lages na vida. Eu fui lá pra entrevistar o Custódio Gomes. E a fulana dela disse, não, você vai sair com alguma mulher? Você vai fazer alguma coisa? Não é possível. Não, eu vou entrevistar o Custódio Gomes em Lages, cara. Consegui o telefone dele, liguei. Foi Custódio ao Matheus, cara. Eu pesquiso como, cara. Eu vou aí, cara. Isso é um dos que eu fui, cara. Tem milhares, mas o Custódio foi foda. Porque, assim, cara, ele não lembrava nada, cara. Tipo assim, o Chico morreu. Ele falou, Fabrício, também morreu? Ou só o Chico? Eu falei, não, o Chico morreu. Ele tava com um problema de memória mesmo, coitado, cara. Já tinha idade, né? Ele deve estar vivo, não sei, cara. Ele é uma pessoa doce e tudo, cara. Mas, cara, não lembrava nada, cara. É foda, cara. É por isso que eu falo, Antônio. O trabalho que você tem é fundamental pra memória, entendeu? Isso daí vai se perder. Isso vai se perder. E é o que eu tento fazer aqui no Sem Freio. Eu tento fazer do outro jeito, né? O jeito mais natural mesmo, pra gente registrar do jeito que sair aqui. Mas é fundamental. Esse trabalho que você faz de organizar esse conteúdo é fundamental. Então, agora eu tô esperando, quem sabe, vendo aqui a Globo, o Amazon Prime, o Netflix, a Universal, sei lá, Record, sabe? Eliane e os Golfinhos. Alguém põe dinheiro pra gente. Pois é, pois é. As pessoas não valorizam isso. As pessoas não valorizam isso, mas... Cara, vou te contar uma outra história. Isso é cinema brasileiro em geral. Isso não é só a boca, cara. Tem um livro de memórias do Carlos Manga, que foi um diretor da Atlântida, muito importante, de chanchada. Fez Matar ao Correr. Fez vários longas importantes. Fez O Homem do Sputnik, que eu acho uma obra-prima, assim, dentro do que se propõe. O Carlos Manga tem um livro, cara, que ele falou, cara, que ele queria porque queria conhecer a Atlântida. Conheceu o Watson Macedo, que era o diretor, porra, com o maior nome lá da Atlântida e tal. Aí ele deu uma grana pra um cara, chamou outro, paquerou um cara, fez todo um rolo pra ele poder ir lá conhecer o Watson Macedo. Chegou na Atlântida, cara, ele disse que tinha um pedreiro lá, um cara arrumando o chão, todo sujo. Aí ele falou, o cara, esse é o Watson Macedo. Aí ele viu o Watson Macedo e falou, cara, não é possível, acho que você é um assistente. Não, eu sou o Watson Macedo mesmo. Ele falou, não, eu quero trabalhar com cinema no Brasil. Ele falou, você tem certeza, cara? Então chega aí. Então, cara, é isso, isso é desde o começo, cara. Eu posso te dar um outro exemplo, cara, vou dar um outro exemplo. Eu conheci uma senhora incrível, cara, filha do Ademar Gonzaga. Ademar Gonzaga, cara, o dono da Cinedia, cara, foi uma produtora fantástica, cara. Conheci Dona Alice Gonzaga, cara, num festival de cinema. Foi, Dona Alice, o Canal Brasil tem que parar dessas babaquices de ficar falando de tocar, tudo bem, música, falar de comportamento. Mas, porra, o Canal Brasil tem que todo dia falar do pai da senhora, pô. Ademar Gonzaga produziu mão de longa, dirigiu, o cara que criou a chanchada, o cara que, porra, pôs a Carmen Miranda no cinema. O cara incrível. Sabe o que a Dona Alice falou pra mim? Meu filho, ninguém se interessa por esses filmes velhos. Foi isso que a Dona Alice falou pra mim. Entendeu? Foi isso que a Dona Alice falou. Então eu tô falando da Cinedia, não tem nada a ver com o Bocos, é anos 30. Então eu falei, meu filho, ninguém vai saber desses filmes velhos. Então é isso, né? Então aí você vê o que é o Brasil, o que é a memória cultural, né? Aí você vê aí como tá a Veracruz, por exemplo, você é de São Paulo. A Veracruz era pra ser um museu. Cada vez que troca a prefeitura de São Bernardo, eles não sabem o que fazer com aquilo. Já até botaram fogo, não sabem o que fazer com aquilo. A Veracruz era pra ter um museu. Se fosse nos Estados Unidos, se fosse no, sei lá, no Canadá, sei lá, na África do Sul também. Não precisa ser um país tão rico no México, cara. Sei lá. É, eu não sei, cara, é complicado, cara. Desculpa, eu falo demais. É a vontade, não, é a vontade de apagar mesmo, de esquecer, de... É, dane-se, dane-se que aqui teve uma indústria de cinema. Dane-se que aqui deu, por exemplo, o filme do Glauber, cara, o Deus e o Diabo só existe por causa do Cangaceiro, cara. Quem pôs o Cangaceiro foi o Leibaba Reto, cara. Se não tivesse o... É cinema com anão. Se não tivesse o Cangaceiro, não tinha o Deus e o Diabo, né, cara? Ou não tinha daquela maneira. Poderia ser um outro nome, outra coisa. Então, eu não sei, cara. Mas aí, são várias teorias e é isso, né? É. Agora, você tava falando do Canal Brasil e tal. O acesso a esses filmes é muito difícil, né? Eu tô tentando baixar, inclusive, fazer a minha própria biblioteca aqui. E tô baixando mesmo, tô baixando mesmo aqui, pessoal. Me julguem, me julguem aqui, vai. Porque é o único jeito. É, eu tô tentando, mas é muito difícil a gente ter acesso. Nem com pirataria, nem com nada. Existem alguns recursos, né? Mas é muito, muito escasso, né? Como que faz? O que você sugere aí pra gente? É feito pra não ver, né, cara? É feito pra não ver. É feito pra não ver. Cara, tinha um filme... Por exemplo, eu tenho esse problema, cara. Eu adoro o Elvésio Raton, que é um cineasta mineiro, cara. Ele fez um longa agora, o Loto. Porra, o filme estreou num horário, tipo, nove horas da noite, no espaço. Então, cara, eu tive que matar trabalho. Cara, eu não perdi o filme. Não consegui ver o Loto. Você tá falando mesmo dos novos. É, eu amplio isso mesmo. Os antigos e os novos. Nenhum. Você não consegue ver. Cara, por exemplo, tem um site russo aí, um site, sei lá onde. Ele pôs muito filme da boca, talas cópias horrorosas. Ah, eu acho que o Peter Bystoffers comentou desse site, né? Como é que chama? É, tem filme do Peter também. Hair, alguma coisa, né? Esqueci agora. Ah, não sei o nome, bicho. Não sei. Ele falou no programa anterior. Eu sou velho, cara. Eu não sei o que achar. Eu tomo de filme aqui, agora vou ter filha. Tudo que eu guardava, eu tava lá. Agora tudo é coisa infantil. Então, um monte de coisa que eu não sei o que eu vou fazer, velho. Minha filha nasce em Júlia, Clara. Então, cara, caseiro. Puta, cara. Não sei o que vai virar, cara. Não, não vai. Pelo amor, pelo amor. Ele não vai me perder isso daí que você tem, esse seu acervo aí. Mas, cara, o que eu tenho, cara, nem é tanta coisa, cara. Tem gente que tinha tanto mais aí. Enfim, cara, ixi. Não, não, mas eu acho que tem que estar em algum repositório aí. Tem que deixar isso disponível, entendeu? Não vai ser disponível oficialmente? Não vai. Ninguém vai ganhar dinheiro com isso? Não vai. Uma vez, cara, eu perdi um avião. Eu já perdi um avião uma vez, cara. Pra levar todas as cassetes do livro do Gaúl, cara. Todas as entrevistas eu dei pra Cinemateca. Fui lá, dei, assinei e tal. Me trataram super bem. Tomei um café e tal. Perdi o avião. Eu tinha um avião pra ir pra Rosário, cara. Perdi o avião, cara. Mas, minha mãe, você vai fazer tudo no mesmo dia? Você é doido? Não sei o que. Mas é isso, cara. Mas é loucura, né, cara? Eu tenho muita coisa pra dar pra lá pra Cinemateca. Tem muita coisa que eu já dei. Máximo Barra foi um cara que deu muita coisa. Os roteiros originais da Veracruz estão na Cinemateca, cara. Tá tudo lá, cara. Foi proibido beijar. O próprio cangaceiro. Com as notas dos carros. Filme do Candeias. Filme do... Os roteiros originais estão tudo lá. O incêndio não prejudicou muito, né? Não, porque o incêndio foi num depósito, cara. Não foi na Cinemateca mesmo, né? Esse incêndio, né? Porque já tiveram vários incêndios. Aí deu um outro livro, um outro filme sobre os incêndios da Cinemateca. Aí deixa pra outro. Alguém que pode fogo, né? Eu acho que era o Heráclito, né? Tem um dos pré-socráticos que adorava fogo, né? Não sei qual que é. Deixa aí você fazer um filme. Mas, enfim. Já nem me lembro mais do assunto, velho. Vai falando aí. Não, mas é assim mesmo que funciona. Não tem. O acesso não é feito. Porque é tudo feito pra você ir ver o Velozes e Furiosos 10. Não pra você ir ver o Lodo do Alves e o Ratão. Com todo o respeito... Eu acho o Alves e o Ratão um baita cineasta. Ele tem o Tapete Vermelho, cara. Que é um filme infantil, cara. Passa pra sua filha. É um filme com o Wilson Gray, cara. O Wilson Gray é protagonista. É um filme infantil fantástico, cara. Olha aí. O Wilson Gray ganhou gramado de ator com esse filme. Um filme lindo, cara. Um filme maravilhoso, cara. Os bonecos começam a falar. Ah, o caralho. Tudo bem. Feito sem dinheiro. Feito em Belo Horizonte. A Cláudia Gimenez, que morreu, ela tem um papel nesse filme. Filme em Belo Horizonte. Pô, eu adoro o Alves, cara. Eu até fui ver um filme dele dos diamantes. Não tinha ninguém lá no... O filme infantil... O Alves, cara, é um cara que eu gosto, por exemplo. Pô, tem muita gente em Minas que odeia ele. Porque ele, sei lá, faz muito filme lá. E não sei. Lá, os meios, sei lá. Eu sei de gente que não gosta... Mas eu gosto dele, cara. Pô, eu queria ver o Lodo. Mas não vi, porque é aquilo. Tipo, baseado num conto do Murilo Rebião. Tipo, estreou numa sala, um horário, dois horários. Aí, tipo, porra... Aí eu consegui, às vezes, matar emprego no final de segunda e terça. Ah, o filme não passava de segunda e terça. Falei, puta. E aí já saiu, né? E aí já saiu do cinema. Aqui em São Paulo saiu. O Belo Horizonte ainda tá. Mas eu queria ver, cara. Adoro o Alves, cara. Nem vou conseguir. Às vezes, espero que ele disponibilize o filme em algum lugar. Sei lá. E não, nem pirata a gente consegue assistir. Mas nem pirata consegue assistir. Isso aí é assustador, entendeu? É assustador. E eu escrevo muito pra ponte sobre documentários brasileiros, cara. Atuais, cara. Adoro documentários. Documentário é meu tesão, cara. O que mais amo é documentário. Documentário em floresta italiano, cara. É o gênero como é igual. Aí eu alugo muito no Now, né, cara? E vejam. Aí, às vezes, é gozado que o diretor me fala. Cara, onde você viu meu filme? No Now. Eu falo, só você alugou meu filme, cara. Olha. Eu, cara, acho que só você, cara. Porque... É, o nosso filme tá no Now, tá no Look também. Look, né? Mas, ó. Aqui, ó. Toda semana eles criam uma porra de um streaming novo, cara. Não é nem só isso. Eles escondem o filme, entendeu? Eles escondem. É, foi o filme brasileiro lá. Se você não divulga... O próprio Amazon Prime, tá? Se você não divulga diretamente pras pessoas, ó. O meu filme, Desamantes, tá lá na Amazon Prime. Você precisa entrar lá e digitar Desamantes. Você vai encontrar... Se você digitar filmes brasileiros, qualquer outra coisa... O filme não vai aparecer. Ele não vai. E não foi só o meu, tá? Eu fiz aqui com o Armando Fonseca. E o filme dele tava na Amazon Prime também. Percepção do medo. O filme dele. Não, mas por exemplo... Eu não. Eu digitei o nome do filme. Não aparece o nome do filme dele. Eles escondem. Não apareceu? Não. Eles escondem. Entendeu? E aí, aqui no Canadá, eu não podia assistir nem o Desamantes, nem o dele. Eu tive que fazer o quê? Dá-lhe VPN pra assistir. E aí ele aparece, mas você tem que ser muito específico na busca pra você digitar. Filmes brasileiros, filmes na... Não vai listar. Ele não vai aparecer. Então, assim, eles querem destruir. Aí, quando você fala da teoria da conspiração, a gente... Ah, não. Talvez não seja a teoria da conspiração. Talvez o seu objetivo seja destruir mesmo. Ó, eu peguei o filme e tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô passando. Quem quiser, assiste. Tá? Tá aqui. Você não vai achar. Você não vai assistir. Eles vão esconder. Entendeu? Véio, você mora fora do Brasil. Eu ainda moro em São Paulo, velho. E pra eu ver um filme atual, cara, eu tenho que fazer uma... Cara, pegar o Ina, não sei aonde, ver tal... Cara, eu falo com a coitada, a menina... A Aline grávida. Vamos ver o filme. Então, nós vamos, cara. E não vai ninguém, cara. Só tem a gente. Só tem, né? É feito mesmo. A mulher... É verdade. Você tem certeza que você quer ir nesse filme? Cara, é feito pra dar errado. É feito pra não... Dá pra dar errado. É alguma coisa, cara. Talvez o Carlão, então, tinha... Porque o Carlão não faz isso. Mas quem distribuiu os pornôs foi os próprios caras da boca. Então, eles ganharam. O Rafael Rossi, por exemplo, que foi o primeiro pornô. Foi o Coisa Herói, deu muita grana. Então, assim, cara, eu não sei direito se foi mesmo o americano. Mas, cara, é muito louco o cinema brasileiro. Por exemplo, você falou de uma coisa que, por exemplo, você, o Rubens, essa galera, esse pessoal do terror, eles acharam o lixo legal, cara. Tá tendo vários festivais bacanas. Tem um em Goiânia, que homenageou até a Débora. Então, o pessoal do terror, cara, eles são meio unidos. Tem aqui em São Paulo, tem o Eduardo, que é um menino que torce pro Santos aí. Ele tem um festival aí. O pessoal do terror, eles têm uns festivais deles, cara, um nicho, que eles conseguem, cara, em alguns lugares. Agora, tipo, nossa, o documentário, cara. Nossa, cara. Você pode até conseguir ir pro festival. Só que você não vai ganhar nada com o filme. Não, mas alguém vê, pelo menos, né, cara? O meu nem alguém vê. Pelo mínimo. Vai trocar, cara? Pelo menos alguém vê. Ó, mas nem terror, viu? Nem terror. Tá difícil também, viu? Tem algum até, ó, que nem isso. Eu peguei, eu não vi inteiro o papo do Peter com o outro moço lá, o Gursos. Cara, eu só vi um filme do Gursos, cara. E o filme era ótimo. Porque o cara, a mãe do cara era prostitua. Era um negócio meio animal. Era muito engraçado. É, o Gursos é completamente maluco, assim. Completamente. Não, não é, cara. Ele é um doce, cara. Eu conheço... Não, não. Tá dizendo, os filmes dele são completamente malucos. Assim, experimental ao extremo. Assim, o estilo dele é esse mesmo. Ele quer ir até o limite mesmo. É, então, aí você vai conhecer o Gursos, acho que o Gursos vai, tipo, roubar tua carteira. É um cara louco. Não, cara, é um doce. É um doce, é um doce. Boa noite. É um querido, é um doce. O Gursos é um querido. Eu conheci ele na mostra, ele foi exibir um negócio do Ivan, porque ele foi muito forte com o Ivan Cardoso, uma época. Acho que depois brigou, não sei. É, ele contou, né? Você não assistiu? Ele trouxe o Ivan. Acho que foi você, no programa anterior. Inclusive, fica a dica aqui. Você fez a pergunta... Então assiste. Depois que ele te respondeu em detalhes sobre a briga com o Ivan. Ele falou em detalhes, ficou quase uma hora falando. Cara, eu amo o Ivan, cara. Mas eu sei que é um amor bandido, cara. É complicado, complicado. Ivan é uma pessoa... Eu conheço o Ivan, cara. Conheci pessoalmente o Ivan umas quatro, cinco vezes. Cara, o Ivan é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa... Quando quer ser diabólica, é diabólica também, cara. Eu já tive mostras do Ivan como ser humano. Mostras muito legais. Mostra dele como ser humano, coisas muito legais, cara. Muito legais mesmo, digo assim. Agora, politicamente, cara, ele fez umas opções que é difícil. É complicado. Ele é uma pessoa difícil. Mas enfim. Assim, o Gursos comentou em detalhes sobre isso no programa anterior. Não vamos nem entrar nisso de novo. Porque já foi... Assim, ele falou uma hora sobre esse assunto. Uma hora. Eu amo o Ivan, cara. Eu amo o Ivan, cara. Fica registrado isso que eu amo o Ivan, cara. Mas eu sei que é um amor, assim... O trabalho... E o que o Gursos fala também, né? Pra ele, o trabalho dele... Ele considera o trabalho do Ivan maravilhoso e tal, mas o problema foi esse. O problema é ele é incrível. O problema é ele como pessoa. Vampiras, pra mim, é um dos meus dez filmes brasileiros. Sei lá, cara. Eu adoro, cara. O mesmo o Escorpião Escarlate, eu achei incrível, cara. E feito na época fodida lá do Collor, o caralho. Eu gosto muito do Ivan, cara. O Ivan é uma pessoa muito doce, cara. Mas é uma pessoa... É uma pessoa difícil, cara. Você sabe que o avô do Ivan foi prefeito do Rio, né? Nomeado pelo Getúlio. Ah, é? Olha aí. Pô, o avô do Ivan, cara, foi amigo do Ademar de Barros. O avô do Ivan era uma figuraça, cara. Caramba. Figuraça. Eu fiquei sabendo, eu nem sabia que o Gursos comentou que ele é primo do Fernando Henrique, o Ivan. É, é. Eu não sabia dessa, né? É, ele é primo do Fernando Henrique, mas o avô dele, cara... Olha só. Era amigão do Getúlio, cara. Caramba. Sei lá, cara. Foi chefe da polícia do Rio, depois foi prefeito do Rio, nomeado pelo Getúlio. Caralho. Uma família toda... O Ivan, cara, no final... Cara, você tem que trazer aqui, tem um cara do Rio que fez um documentário sobre ele, o tal do Mário Abade, cara. Não, eu já trouxe, já fizemos um podcast com ele. O Mário fez um documentário sobre ele. Ele fala bastante, ele conta bastante sobre isso. Eu vi um documentário do Mário Abade sobre o Neville, cara. Falamos, sim. É maravilhoso, cara. Fizemos um especial sobre o Neville e o Ivan. Ele falou sobre os dois detalhes. Então, num festival aqui em São Paulo, olha como as coisas são, cara. Esse do Neville passou. Aí eu matei trabalho e fui, cara. E vi. E, cara, só tinha eu na sala e eu morria de dar risada, cara. Morria, cara. Mas, assim, cara... Maravilhoso. Cara, o documentário é muito bom desse Abade. Esse menino tem um cara bom, cara. E agora ele fez esse do Ivan e a Nicole estava, né? Eu conheço o Nicole. A gente amou. A Nicole falou, cara, o Ivan ferrou tudo na sessão. Falou um monte de besteira. Falou umas coisas que não era pra falar. Ah, é? O Mário Abade contou... Não, o Mário Abade contou que na sessão de estreia, ele contou que o Ivan levou dez pessoas advogado pra assistirem o filme junto, pra poderem... Pra darem o parecer se aprovava. Ele falou que assistiu, assim... O Mário ficou desesperado assistindo, né? Durante a sessão. Aí, no final, ele chegou lá e falou, ó, adorei o filme. Aí ele relaxou. Aí ele aprovou. Eu vou cometer aqui uma indescrição, cara. Porque, assim, eu sei que pega muito mal no meio da esquerda. No meio intelectual, fala bem do Ivan, cara. Mas eu já tive mostras do Ivan, mostras, assim, pessoais fantásticas dele, cara. Fantástico. O Ivan, cara, ele tem um irmão, cara, que é deficiente, né, cara? Que tem... Ele cuida desse irmão, cara, de uma maneira, assim, extraordinária, cara. Ele faz tudo por esse irmão, cara. Chama Fernando esse irmão. E quando o Eder Mazini morreu, que foi um montador aqui de São Paulo, o Ivan me ligou, cara, do Rio, chorando, cara. Chorando, cara. Um homem de 70 anos. O Ivan me ligou chorando. Matheus, não é verdade. O Eder Mazini não morreu. Não é verdade. Você não pode estar falando a verdade que ele morreu, cara. Ele chorando do outro lado da linha. Matheus, não é verdade. Você está mentindo. Você está mentindo. Não é possível. Eu falei... Desculpa, Ivan. Ele morreu, cara. Ele ficou mal, cara. Ficou péssimo, cara, quando morreu. E, na época, ele tinha tido um outro amigo dele, Gilberto Santeiro, se matou, se jogou da Ponte Rio-Niteróis. Fez uma... Foi na mesma época. Então, assim, cara, eu amo o Ivan, cara. Amo a obra dele. Amo ele como pessoa. Mas sei que é um amor bandido e que talvez me custe muitas confusões. Mas não simpatizo das opções políticas do Ivan. Não simpatizo, nem um pouco. E não simpatizo de algumas atitudes dele que sei que são erradas. Mas por essa atitude do Eder, por ele ter me ligado, cara. Eu estava em Alphaville, cara. Ele me ligou na empresa, cara. Com a voz chorando, cara. Eu não tenho como falar mal desse ser humano. Porque eu vi, cara. Não é mentira. Não é alguém que me contou. Então, assim, cara. É um cara que eu respeito, Ivan. Ele foi muito legal comigo. Logo no começo da Zingua, ele era menino de tudo, cara. Ele me deu lim, me deu um monte de cor. Foi super gente boa. Mas ele tem vários lados. Como todo ser humano, né, cara? É que nem a Bíblia, né, cara? Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, né, cara? O Ivan tem lados bem legais, cara. Mas também, politicamente, cara, é foda. Complicado. Não dá pra passar pano. Mas como ser humano, é o que eu estou te falando, cara? Isso que você está me falando foi exatamente o que o Marabade falou também. Inclusive, o Marabade comentou do irmão dele. E falou exatamente isso daí. Então, assim, estamos confirmando isso, então, né? São raros os irmãos. São raros os seres humanos que tratam de um irmão como o Ivan trata o Fernando, cara. São raríssimos, cara. É, ele falou que ele largou tudo, né? Largou tudo pra cuidar do irmão. Larga tudo, cara. Não, ele... O Ivan tem uma história, vai. Já que é pra ferrar mesmo, vai. Não, é pra pódio mesmo. Lógico, aqui é sem freio. O Ivan tinha um rolo com uma fulana e chifrou ele com o Chico Buarque, né? Eita. O Ivan é um gênio. Aí o Ivan comprou um violão. Ficou na porta do Chico Buarque o dia inteiro, cara, esperando o Chico Buarque chegar. Aí o Chico Buarque chegou. Aí o Ivan falou, você é o Chico Buarque? Eu falei, sou. Você toca umas músicas, não toca? Eu toco. Então, toma aqui, pá. Deu violão na cabeça do Chico Buarque, cara. Não tem como não amar os filhos humanos que fizeram. Porque é genial. É um chifudo vingativo. Um chifudo. Eu não posso nem falar o nome dela. Agora ela já deve ser a vó, né? Eu sei o nome, mas... Mas é verdade essa história. Não é mentira, não. Tem outra também. Tem uma do... Ih, cara. Puta, se eu falo... Não, conta. Agora conta. Não, toma aqui, mano. Pofoca. Nelson Rubens aqui. A história é genial, cara. No Snoop, cara. Snoop. Vítimas do prazer, cara. Esse filme, cara. Esse longa-metragem foi rodado em Limeira, cara. Limeira é uma cidade a uns 100, 110 quilômetros de São Paulo. Inclusive, quando foi filmar esse filme, cara, eles eram tão desprestigiados, cara, que o filme era com o Canarinho. Não sei se você lembra do Canarinho. Canarinho. Primeiro negro da TV brasileira. Dizem que é o Jair Rodrigues, mas é o Canarinho. Eu entrevistei o Canarinho. Fui na casa dele. Amo 100 na casa dele. Olha aí. A gente teve as iguais na época. E o Canarinho foi o primeiro negro na TV brasileira. ele tinha um programa chamado O Reino da Meninada, O Reino da Molecada, um programa infantil. O Canarinho é um gênio, né? O gênio. Maravilhoso o Canarinho, né? E o Canarinho, cara, teve que inaugurar o estádio lá da Inter de Limeira, o estádio Major Levi Sobrinho em Limeira, cara. Fazer um show lá pra eles, tipo, pra cidade não olhar feio pra produção, tá ligado? Porque ele filmou uma comédia erótica lá, né? E aí o que acontece, cara? O Cláudio, cara... Ele contratou o que agora virou até ministro do Bolsonaro, virou amigo do Bolsonaro lá, depois brigou, colocou o nome dele, cara. Aquele ator que fez o Memórias do Cárcere, cara. Ah. O que é bem idade já, cara. Deixa eu lembrar. Sabe qual que é, né, cara? Vereza, Carlos Vereza. Carlos Vereza. Ficou maluco, né? Aquele lá completamente maluco. Então, mas o Carlos Vereza era o protagonista do Snufica, do filme do Cláudio. O Cláudio era um outro cara da boca que conseguia ir pro Rio, trafegar um pouco. O Cláudio, ele começa meio série C, meio série B da boca. Mas aí ele vai evoluindo. Tipo o Jean, né? Meu raciocínio do Jean, né? Tipo, fazer uma coisa melhor, se aproxima do Carlão. Esse filme tem roteiro do Carlão, inclusive. A proposta toda do Carlão, não tem nada a ver com o Cláudio e tal. Mas o Cláudio tinha boa mão. Mas aí o que acontece, cara? O Vereza, cara, namorava uma atriz muito famosa, né, cara? Que ainda tá aí. Que é avó, bisavó. Só que aí ele foi chifrado pela Maria Bethânia, né, cara? Tinha uma época no Brasil, né? Como dizia o Cláudio, que metade do Rio de Janeiro namorava a Maria Bethânia e outra metade namorava o Chico Anísio, né, cara? Teve essa época no Brasil. E aí, cara, com o Vereza, cara, com depressão, porque tinha sido... A esposa dele tinha deixado ele pra ficar com a Maria Bethânia, cara. Ele queria se matar, cara. E ficava tocando flauta, cara. Tipo, usando muita droga e tocando flauta. E o Cláudio tendo que fazer o longa, cara. E ao mesmo tempo, cara, esse filme teve o Hugo Bidet, cara. Com um ator antigo do Rio, que se matou e depois se arrependeu. Não sei se você sabe a história do Hugo Bidet. Não. O Hugo Bidet, cara, ele deu um tiro na cabeça e depois ele se arrependeu. Entendeu de ter dado o tiro. Aí chamou... Ele morava do lado do Alex Viani, cara. Que é um cara do Sema Novo, um cara importante, crítico, cara. Alex me salva, cara. Que eu me matei, mas eu não quero mais morrer, cara. Aí, tipo, levaram ele no Rio. Aí ele melhorou. Aí depois ele acabou morrendo mesmo. Mas se matou depois? Mas se matou de novo? Não, de novo. Segunda vez. Não, não. Ele não se matou. Ele tentou se matar uma vez. Aí ele desistiu. Ele... Puta, cara. Me deu um tiro. Me ajuda. Aí o Alex Viani levou ele no hospital. No Miguel Coul. Só que o que aconteceu, cara? O tiro fudeu. Ele melhorou o que ele fez e ele entrou morrendo. Ah, entendi. Ele morreu em consequência do tiro. Pode julgar. Ele era amigo da Leila Diniz. Era da galera... Ele faz, inclusive, o Cassie Jones, tá ligado? Ele fez um filme grande. Então aí, cara. Era o Bereza tocando flauta e querendo se matar. E o Gumbi Dedo já querendo se matar. E os dois eram protagonistas do Snoop, né, cara? Do filme do Cláudio. Então o Cláudio falou... Cara, foi uma loucura esse filme, cara. Foi assim um negócio louco, cara. Porque o Bereza ficava tocando flauta e fumando não sei lá o quê o dia todo. Porque tinha perdido a esposa pra Maria Bethânia. E o Bidê, cara. Que era tipo um suicida nato, cara. Nossa. Você imagina a doideira que foi rodar o Snoop, cara. Tipo, pô, cara. Em Limeira, tá ligado? Tô mostrando aí uma foto do Bidê pro pessoal aqui. O pessoal tá vendo. É, o Bidê, cara. Essa história o Cláudio me conhece. Essa história é verdadeira, cara. E o Cláudio também tinha uma outra história genial, cara. Que o Cláudio malhava com aquele moço que acusaram do negócio da banana. Lembra, cara? Mário... Mário Gomes, né? Mário Gomes. A história é assim. Pode falar? Não sei se pode falar. Não sei se poderia ter falado o nome. Mas... É, foi acusação aqui. É mentira. É supostamente. Foi mentira, exatamente. Não, é mentira. É mentira, lógico que é mentira. Essa história é do Carlos Imperial, cara. O Carlos Imperial. Cara, a história é a seguinte. O Mário Gomes começou a namorar uma atriz da Globo muito famosa que era namorada do cara importante da Globo. Eu sei, inclusive, quem é o cara, né? Você não pode falar o nome? É lógico que era ele. Ele tá vivo, ele tá vivo. Não, tá vivo. Melhor não falar o nome do cara, né? Pode falar o nome do cara? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Aí, o que que aconteceu? Aí, o Carlos Imperial tinha feito um filme com o Mário Gomes. Quando o Mário Gomes... O Mário Gomes era tipo um modelo, um carinha, sei lá, um galãzinho ou tal. Galã, era o galã. Aí, tipo, seis meses... Não, mas aí ele tava começando. Ele não era ninguém quando ele fez o filme do Imperial. Aí, seis meses depois, ele fez uma novela e estourou. Virou o cara foda, sei lá. Aí, o que aconteceu, cara, o filme só ficou pronto quando ele já era galã consagrado, entendeu? E ele não queria aparecer no filme. Então, o Imperial tinha uma coluna, inventou essa história. Ele teve uma dor de barriga, que teve algum problema, que ele foi pro hospital e tal, e no outro dia já tava bem. Aí, o Imperial inventou essa história da banana, cara. Da cenoura, na verdade, era cenoura. É cenoura, desculpa lá, né? Sei lá. Tá no mesmo, tá no mesmo. E falou que ele tinha, tipo, usado a cenoura, enfim, de versão homossexual dele. Cara, e o Calde Cunha fazia a UTE, fazia a academia no mesmo lugar do Mário Gomes. Cara, ele acabou com a carreira do Mário Gomes. O Imperial fez de propósito. Mas foi o Imperial que fez? Eu achei que foi o outro rapaz lá que foi chifrado. Não, não. O Davi Cardoso também me falou que foi o Imperial. Amando, talvez, pra agradar essa pessoa aqui. Esse cara, a gente não pode falar quem é aqui, é melhor não falar, porque ele tá vivo ainda. Ele é um diretor, ele é um diretor muito famoso. Não, é uma pessoa importante. Não, é uma pessoa importante. Não vou falar o nome. Sim. E também, isso faz tanto tempo, cara, que hoje em dia também ele nem deve já. É, mas... É, não deve, mas ele ferrou. Vamos prejudicar a imagem dele. Não, ele acabou com o cara. Ele acabou com o cara. Não, com o Mário Gomes não. O Mário Gomes acabou. Então. O Mário Gomes... Acabou o cara. No geral. Sim. Mas o Mário Gomes se ferrou por uma mentira, cara. Porque é uma mentira, né, cara? Imagina, cara. Imagina. É. Mas enfim. Isso foi absurdo. Isso foi... O Cláudio Cunha de histórias incríveis, cara. Conta mais, conta mais aí que essas histórias são boas. A gente... O Cláudio, cara. O Cláudio casou com uma mulher pra fazer um filme, cara. O Cláudio, o primeiro aluno daquele, ele casou com uma moça, cara. Ele enganou a moça. A moça, tipo, era filha de um dono de posto. Puta, cara, ele tá pai de dar processo. Os filhos do Cláudio, cara, tem um filho até que advogado. Aí o Cláudio é tão maluco, cara, que ele casou com uma mulher, aí ele pôs o nome de Cláudio no filho. Aí casou com a outra, outra pra sacanear, pôs o mesmo nome, pôs Cláudio no outro filho também, cara. Cara, o Cláudio, o Cláudio casou umas 10 vezes, foi casado com a Ednavel, o Cláudio foi com a Simone Carvalho, o Cláudio foi casado umas 20 vezes, quando eu conheci ele já tava, peraí, o Cláudio, cara, foi foda, cara. Quando eu conheci o Cláudio, cara, ele morava na Rua das Palmeiras, aqui na Santa Cecília, cara. Um apartamento lá, tal, ele com as filhas, as filhas de criança, cara, filha do vigésimo, décimo casamento, sei lá. Elas eram de colo, era, tipo, sei lá, 3 anos, tinha a idade da sua filha, sei lá. Aí, cara, tipo, eu fui um dia de manhã entrevistar ele, ele tava meio triste e tal, aí eu tinha um estágio, cara, no jornal japonês, eu falei, Cláudio, eu preciso ir embora, cara. Aí fui embora. Aí no outro dia, volta tal dia, cara. Aí beleza, né, cara, eu falei, ah, eu volto, né, cara, cheguei lá, cara, ele já tava bêbado, cara, já tava num bumbum lá. Aí, cara, eu fiz, aí ele, porque aí que tava, cara, quando eu fui entrevistar ele, cara, a segunda vez, vi um oficial de justiça pra tirar ele desse imóvel, tipo, ele devia, cara, tinha que ir embora lá da Rua das Palmeiras, cara, desse apartamento, cara. Era alugado, cara, tinha que ir, a mulher enxotou ele. Aí no dia que eu fui entrevistar ele, ele tava com as caixas, ele tava tudo, cara. Ele queria beber, queria falar, queria... Aí, cara, eu sei que ele fez, a esposa dele da época era a Jade, cara, ou ele tava separando da Jade, porque o Cláudio foi casado umas, sei lá, cara, 10 vezes, sei lá, 10 tô exagerando, mas sei lá, várias vezes. Quase mil vezes, sei lá, quase de uma figura. Aí, cara, nós enchemos a cara, comemos frango a passarinho, tipo, eu lembro que eu levei acho que três, quatro fitas cassete, aí acabou as fitas cassete, acabou a pilha, ele falou, não, eu quero continuar falando, vamos falar. E a gente teve uma noite toda, cara, tipo assim, a chuva, filha da puta. Foi um dia que o Palmeiras jogou com uma... Eu sou palmeirena, foi um dia que o Palmeiras jogou com uma arilha lá, cara, foi uma chuva, eu não consegui ir embora, ele, não, vamos conversar, a gente bêbado, cara, e as filhas dele pintaram a gente, cara, eles estavam mexendo com uma tinta. Ah, vou pintar você, pintaram o pai, pintou eu, eu voltei no táxi, cara, bêbado, pintado, cara, coisa maluca. As filhas agora estão grandes, mas passou até em direito na USP, tá ligado? São filhas que ele teve, o Cláudio teve, sei lá, cara, vários casamentos, várias... O Chico também, o Chico teve vários filhos também, com várias mulheres, o Mojica, toda essa turma da boca, cara, é muito maluco isso, cara. E o Chico ainda era um cara, cara, com duas almas, porque ele teve filho com um monte de gente, e ele amava à toa, ele falava, cara, era louco, ele falava, cara, eu amo todos igual, o Chico ainda tinha um rolê assim, tá ligado? Um rolê bonito. Outros não, cara, o Mário, então, o Mário Vasco, cara, nossa, filho não serve pra nada, o Mário falava pra mim, até eu não queria ter filho, estamos por causa do Mário, o Mário tinha um rolê também de acordar meio-dia, me liga antes do meio-dia, você me ligar, eu mandava, e mandava, você pariu do que era lugar, o Mário era assim, então era um rolê, então, cara, o Cláudio, cara, ele morreu assim, cara, é foda, porque ele foi produtor, ele ganhou muita grana na época da Boca, e tal. Então, eu acho que foi um sucesso, é, na época da Boca. Ele fez um negócio do teatro lá, do Luiz Fernando Gerizo, viajou, caralho, cara, morreu assim, sem nada, cara, sem nada eu tô exagerando, mas morreu mal de grana, cara, e tinha, enfim, cara, é... Ele tinha sido despejado, cara, desse imóvel, quando eu fui lá, cara, ele tava sendo despejado, cara, desse imóvel, é sério isso, né, não é piada não, cara. Ele fez... O Cláudio Cunha fez uma das peças de teatro mais famosas do Brasil, assim, que mais lotou, né, aquele analista de Bagé, não é? É. Aí, cara, o Estrela do Berisco... Pro pessoal que não sabe quem é, eu tô mostrando aqui a imagem. Cara, eu vou pegar uma outra água e pegar um... Vai lá pegar, então. Enquanto isso, tô mostrando a imagem aqui, pessoal. Mas assim, cara, o Cláudio, cara, aí o Luiz Fernando Verisco processou ele, falou, cara, chega, não dá pra você usar o analista de Bagé a vida toda. Aí ele foi inventando em cima do analista de Bagé, tipo assim, o analista de Bagé e seu filho gay, o analista de Bagé em crise, sei lá. Ah, ele foi inventando... Era a mesma peça, tipo, então, escolhendo... Mas o personagem não era dele, né? Ele podia usar... Não, acho que não, era do Luiz Fernando Verisco. Mas quando o Luiz Fernando Verisco vendeu pra ele, o senhor Fernando Verisco era um escritor, sei lá, série B, série... sei lá. Aí quando, depois, 20 anos depois, cara, o Luiz Fernando Verisco era série A, era da Companhia das Leiras, era um cara todo... Ele falou, chega, né, desse cara da boca me ferrando, né? E aí o Cláudio começou a inventar, tipo, o analista de Bagé e seu filho gay, o analista de Bagé e seu passeio, sei lá, o primo do analista de Bagé, umas coisas assim que eram a mesma peça, tá ligado, cara? Ele mudava duas, três coisas e fazia sucesso, cara. E ficou pra sempre, pois é, ele ficou pra sempre conhecido como analista, pois é. Sensacional. Vamos fazer o seguinte? Vou aproveitar que ele deu uma saída, também vou dar uma saída. Vamos para um pequeno intervalo aqui. Vou dar uma saída, também, pra gente tirar a água do joelho e já voltamos. Beleza, pessoal? Então, estamos de volta daqui a pouco. Ó, aproveita. Matheus, se quiser aproveitar lá também, tirar a água do joelho, vai lá também, que a gente já... Ah, eu vou trazer os dois livros, vou mostrar os livros. É, aproveita também. Então vamos pro intervalo aqui, pessoal, e a gente já volta. Roda a vinheta aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo Os caras estudam, tá ligado? Mais que os americanos, eu acho Acho que o americano Não sei também, né, cara? Acho que é mais Leonardo Maltin, né? Mais aquela coisa... Tipo o Rubens Evald Filho Que era uma coisa legal Mas é um rolê, tipo... Grande público, entretenimento e tal Não é um rolê... Tipo o Inácio Araújo Tipo o Inácio já é uma coisa mais francófila mesmo, né? Tive aula com a Sheila, esposa dele, cara Eles são tudo bem francês Bem assim... Se formou na França, né, cara? Não tô falando errado Tipo, não tô jogando fora O Jairo Ferreira era assim, tá ligado? O Jairo Ferreira, sim Era um crítico que pensava isso Mas agora o Rubens Evald, essa galera Pensava cinema O Alfredinho era um cara muito Muito cinema americano, tá ligado? Tipo o Alfredinho É, você precisa ver Escola de Sereias com a Esther Williams Falava umas coisas assim, tá ligado? Tipo isso eu copiei do filme e tal Tipo assim O Alfredinho tinha esse rolê do cinema Tipo, o Alfredinho detestava o Bressan O Alfredinho era um outro tipo de cinema O Alfredinho tinha que ter uma história Nisso, meio e fim Dirigir bem o ator, tá ligado? As atrizes O Alfredinho trabalhou com o Cury, né, cara? Lógico que o Alfredinho tinha a pegada dele E o Cury tinha a dele Mas o Alfredinho era... O Máximo Barro falava isso Ele tinha muita razão, cara Porque o Alfredinho é um estrago da Veracruz Dentro da boca, cara E o Alfredinho, tipo, era mais refinado, né? Ele tem o Anjo Loiro Tem um filme muito bom com a... O Zanaguerce com o Zózimo Bubu, cara Que é um filme maravilhoso, cara E esse filme, cara Tem um crítico aí que fudeu com a vida do Alfredinho, cara Que eu odeio isso, cara Odeio isso, cara Porque o Alfredinho lançou esse filme em gramado, cara E o filme tava indo bem, cara Pureza Proibida é o nome desse filme Aí o crítico fez de propósito, né? Porque o cara é um... Nem melhor não Aí o que o cara fez? O cara falou Ah, você pôs um... A história é a seguinte A história não é do Alfredinho A história é da Mona Delassi Que era uma atriz já falecida e tal E aí o que o filme era? Era de uma noviça Uma moça que é freira Que se apaixona por um pescador Que é negro Que é feito pelo Zózimo Bubu, né? E aí o que o crítico falou Ah, você fez de propósito, né, Alfredo? Mas o propósito é o quê? Você pôs um negro só pra dar que você é... É questão racial É, você quer dar uma de gostou Quer dar uma de... O Alfredo falou Não, botei porque ele é um ótimo ator, tá ligado? Tipo, o Zózimo Bubu trabalhou com o Glauber Com o Cury Tem uma filmografia Ah, ele é um ótimo ator Por isso, por isso E é um cara bonito E era um cara bonito mesmo Aí o crítico fez tudo Pra o Alfredo não levar nada em gramado, né? O Alfredo se fudeu, né? E esse crítico violou todas essas coisas, né? É lógico que o Alfredo... Ele tá vivo ainda? Tá vivo esse cara? Ele tá vivo, mas o Alfredo sabia... É, sei lá, cara Às vezes eu gosto dele... É, se tá vivo Se tá vivo é melhor evitar o mundo É, cara Eu... Sei lá, cara Ele... Tá, a verdade... Tá, cara Se fudeu, né? Ele fudeu o Alfredo Ele acabou com o Alfredo, cara Ele fez de tudo pra ferrar a vida do Alfredo Caramba É de propósito, cara Fez de maldade mesmo Porque as pessoas são invejosas, né? Porque esse país é assim, cara Quem não joga na cartilha do negócio... Tipo, o Alfredo era um cara, cara Fantástico Ó, se quer falar o nome Fica à vontade, tá? Você... Ó, o Alfredo Sterrein é o nome Cineasta, cara Judeu Não, não, o crítico O crítico Não, não, não Não vou falar, não, cara Não vou porque fica chato Sabe, o Alfredo Alfredo Davis Sterrein, né? Judeu Homossexual Fazia filme na boca do lixo Sofreu todos os preconceitos Que você possa imaginar Tratou toda a questão LGBTI Na obra dele O caralho Crítico Importantíssimo, cara Foi crítico no Estadão Foi colega do Rubem Biafura Que foi o grande crítico de São Paulo, né? É que o povo hoje não sabe, né? É que o pessoal hoje não sabe É que também É que tá Quando eu comecei A acompanhar cinema Não sei você Mas eu tinha um caderno Você ia cortar Pô, o que o Inácio achou desse filme? O que o Merten achou? Hoje em dia, né, cara? Ninguém liga mais pra Crítico Ninguém liga pra nada, né, cara? Mas naquela época Em que existiu o Estadão Era um jornal muito forte, cara O Biafura foi o papa do negócio E o Alfredo foi colega dele O Biafura era bem mais velho que ele E tem uma história genial Do Alfredo com o Biafura Quando eles foram entrevistar o Fritz Lang, né? Era um festival no Rio, cara Tipo, veio um monte de cinema Um monte de gente e tal E o Alfredo falava francês, né? O Biafura não falava nada Mas o Alfredo falava Aí o Alfredo tinha, sei lá, cara Minha idade, tinha 25 Tipo, ele era novinho E ia entrevistar o Fritz Lang E o Fritz Lang já era bem velhinho, né, cara? E aí, tipo, o Biafura falou Senhor Fritz Lang No filme tal, 1930 Tal cena Você roubou Do filme mudo De não sei o que Aí o cara virou Falando em francês assim Porra, eu vou saber dessa Pô, isso aí foi em 1900 E, bom, eu não lembro Nada disso Aí o Biafura falou E o que que ele falou? O que que ele falou? Aí o Alfredinho tinha que ficar Tinha que ficar mudando Não, ele falou que não lembra Mas como ele não lembra? Que porra é? Aí o Fritz Lang O que que ele tá falando? Que ele tá falando mal de mim, né? Ele falou Aí eu lembro que o Alfredo falava Que o Biafura falava assim Que podre, né? E o Biafura, que podre, né? E aí o Fritz Lang Falou O que que ele tá falando? Não, não, não Ele tá falando tal coisa O Alfredo tinha que ficar, mano Fazendo meio de campo E, puta, cara É o Alfredo, cara Putz O Alfredo, cara Putz Caramba O cara que mais me influenciou Escrever de cinema Tudo O Alfredo também Era uma pessoa assim Nossa, cara Ele era casado com o Antônio Carlos Eu ia lá na casa dele, né, cara Lá em Janópolis Que era um prédio Tudo E eles brigavam, né, cara Essa coisa de casal, né, cara Eles brigavam Eles foram casados décadas E era muito engraçado, cara Você ficava lá, cara Você parecia sobrinho deles, cara Era, puta, cara Era genial, cara O Alfredo é um dos caras mais inteligentes Que eu conheci, cara A Débora trabalhou com o Alfredo No Borboletas e Garanhões, né E... Você acha que ele foi esquecido? Ele foi esquecido, né? Ah, exatamente Nossa, um cara com o Alfredo Você tá louco Qualquer país aí, cara A obra dele como crítica Na época Folha da Tarde Ele foi crítico da Folha da Tarde Tem muito tempo Folha da Tarde tinha a pecha Realmente de ser jornal da ditadura De ser um jornal Que o Grupo Folha usava Pra falar bem da ditadura Não sei se isso colaborou Em se falar mal do Alfredo Porque as pessoas Tinha uma visão meio distorcida Mas o Alfredo não era ligado A ditadura É, não tem nada a ver, né Ele trabalhar no jornal Nem fudendo E ele tinha uma coluna Na Folha da Tarde, cara Que chamava Nosso Cinema Que era só de cinema brasileiro, cara Que ele não aceitava Ele só fazia de filme brasileiro, cara E mesmo quando ele não gostava do filme Ele falava, tipo Ele tem uma entrevista com o Tony Vieira Ele tem... Eu lembro que eu cheguei a pegar Ah, essa é o nosso cinema, cara Uma coluna dele Sobre a independência ou morte Do Carlos Coimbra, tá ligado? Que é um filme legal Um filme que também Tem essa questão Se colaborou, não colaborou Enfim Mas, cara O Alfredo, cara Ele é um gênio, cara Uma figura assim O Alfredo me ensinou Você ver um filme, cara No sentido, assim Do começo, meio e fim Essa coisa bem acadêmica Ele era um cara acadêmico No sentido do filme, né Mas ele dirigia atrizes muito bem Atores muito bons Tem ensinações da boca aí Que todo mundo baba Que dirigia atores e atrizes muito mal, né Não vou falar o nome, né Mas o Alfredo era mestre Tem gente que era mais naturalista, né Fazia umas porcaria Mas o Alfredo tinha um jeito dele, cara Tipo a Rosana Bessa Não era tal uma grande atriz Aí o Alfredo falava Não, mas você não viu Que no filme internacional A Ciclana fez assim e tal Ah, é? Você acha que eu pareço Com a Ciclana lá Que fez o filme americano? Você é igual Você vai fazer isso Olha O Alfredo tem uma história genial Com a Vera Fischer, cara Quando ele foi fazer O Anjo Loiro A história é genial, cara Conta aí O Alfredo Precisava Os filmes se pagavam, né, cara Pelo nome Pelas atrizes Pelo cartaz, né, cara O filme tinha que ser erótico, cara Se não tinha Eles inventavam Tinha um amigão meu Luiz Gonzaga dos Santos Fez um filme Chamada Mustang Cor de Sangue Quando eu fui lançar Botaram Pátia Mulher Proibida E botaram o nome de atrizes No cartaz que nem existiam Só que o filme Fingi que tinha mais mulher Só pra o filme O filme era assim, cara Era assim que existia O povo da esquerda Fala mal da pornochanchada Boa, caralho Tem toda razão de falar mal Os filmes tem muito problema Mas assim Às vezes as pessoas Eram talhadas, cara Pô, o primeiro longa Do José Adalto Cardoso, cara O diretor Está vivo Adalto Um abraço pra ele O primeiro longa dele, cara O roteiro do filme Era Descaminhos, cara Sabe como o filme Foi lançado, cara? Ah O Império das Taras, cara O filme foi lançado Por que não? Por que não? Por que não? Porque aí tinha feito O Império dos Sentidos Estava todo mundo falando Ah, vamos fazer E aí ele falou Bicho, mas eu não quero esse título O cara falou Bicho, você vai lá Ou você lança assim Ou você não paga todo mundo Caramba O que o cara ia fazer? O Chico mesmo, cara O Chico tinha vários filmes Tinha outros nomes As pessoas trocavam, cara Isso tem vários, cara Agora os que eu lembro é esse Mas enfim Aí o Alfredo, cara Ele Na época ele estava começando Ele fez O Paixão na Praia E aí ele queria fazer um filme Baseado no Anjo Azul Filme antigo Com a Marilene Detrich E aí o Fauzi tinha acabado De fazer O Fauzi Primeiro longa da Vera Fisch Que foi o Qual que é o nome, cara? Esqueci É o filme que o Davi Cardoso Descobriu a Vera Fisch Que tinha sido Miss Brasil Por ali E aí, cara O Alfredo falou A Vera ligou pra ela Falou Ah, meu nome é Alfredo Eu sou de São Paulo Quero fazer um longa com você E tal Falou, não, beleza Então vem aqui no Rio Sei lá, em qual lugar Seria o Sinal Vermelho As Fêmeas? Sinal Vermelho As Fêmeas Exatamente Esse filme Que o Candeias é até ator Eu achei uma cópia alemão Desse filme, cara Esse filme não tinha cópia, cara Ninguém sabia desse filme Apareceu num site aí Russo A cópia alemão, cara Olha Mas depois eu conto Tem uma história Tem uma outra história Desse filme, cara Mas enfim Depois eu conto E aí o que aconteceu, cara O Alfredo foi lá Levou o roteiro Foi de ônibus Aquelas coisas de cinema brasileiro Levou o roteiro Conversou com ela Foi num restaurante Foi em sei lá onde E aí comeu Ela gostou Deu o roteiro na mão dela Porque não tinha e-mail Nada, né, velho Deixou na mão dela Fala Você vê, tal Eu quero que você faça Um papel assim, tal Falou, tal Aí ele foi voltar pra São Paulo O ônibus quebrou No meio do caminho, cara Aí teve que esperar Outro ônibus Se fudeu Foi burra, cara Aí, cara A Vera veio fazer o filme O Anjo Loiro, cara E ela fez bem o filme É um baita filme E aí o Alfredo falou Cara, não vê o Anjo Azul Pra não fazer igual, tá ligado? E é o Mário Benvenuti, cara É um dos melhores papéis Do Mário Benvenuti O melhor E o Mário Benvenuti, cara Ele tinha muita grana, né, cara Ele era dono De vários restaurantes Aqui em São Paulo Ele tinha uma grana Ele fazia cinema por hobby, tá ligado? Era um cara Uma família boa, tal E aí o Mário Benvenuti Chamou o Alfredo Pra ir comer no restaurante dele, cara E o Alfredo Nunca tinha comido Qual que é o nome daquilo, cara? Um prato lá, cara Putz O Alfredo nunca tinha comido esse prato, cara E aí, cara Ele comeu Ele ficou Porque o Benvenuti E o Benvenuti, cara Um prato chique, assim Era um prato chique Não, cara Era um prato Você vê em qualquer boteco Lasanha, sei lá Era uma coisa assim, cara E ele E ele tinha um carinho Pelo Benvenuti, cara Nossa, cara E E o filme O filme é bom Só que o filme Ele foi muito bem no começo Aí a censura caiu em cima O General Bandeira Que era um cara da ditadura Pegou o filme Fudeu a Desculpa É, vou falar Fudeu a câmera comercial do filme É, desculpa, cara Eu nem vi Não, aqui é liberado Não, não Não, não Ah Paulo fala toda hora Fala em Timó Fala em Pra não falar Baixo calão Não, relaxa Relaxa Mas é que cinema é assim, né, cara É assim E eu ouvi essas coisas das pessoas Do Alfredo Foi um mestre pra mim Então quando eu falo do Alfredo Pra mim é muito emocionante Até mais do que o Cláudio Conheci o Cláudio e tal Mas o Alfredo Nós fomos muito próximos O Alfredo era gay, né, cara E ele era engraçado Que ele gostava de homens De olhos claros Ele falava pra mim Você é muito gordo Você não é do meu time Ele brincava assim comigo, tá ligado E ele falava que eu parecia O Carlos Buca, cara Tem um ator da boca antiga O Carlos Buca Ele falou Você parece o Carlos Buca Você é gordão e tal Ele achava o Alexandre Alvo Neves Que é um outro pesquisador bonito Ele falava Tem um só Não sei o que Mas não é que ele assediava Ele falava de uma maneira Brincando É, brincando E quando eu fui conhecer o Alfredo Muitas pessoas falavam pra mim Você toma cuidado Você vai conhecer o Alfredo Vai pegar no seu pé Vai querer alguma coisa com você, né Porque ele é homossexual E tudo mentira, sabe Tudo maldade das pessoas O Alfredo tinha eu Meio como um sobrinho, cara Era muito louco, cara E o Contreira, que tá vivo Foi companheiro esposo dele Um cara maravilhoso Ele pode confirmar isso pra você, cara Ele me adora Tipo, porra Eu gosto muito dele, cara O Alfredo, pra mim, cara Eu gostaria de fazer algo mais sobre ele O Alfredo era uma pessoa Por isso que eu odeio esse crítico, cara Vou morrer odiando, cara Você não acha De tanto que você tem falado dele Você não acha que vale, de repente Um projeto Não pode Não? Não Ah, um projeto sobre o Alfredo? Um projeto Um projeto Não, sim Sobre o Alfredo, com certeza Só fazer alguma coisa Ah, o Alfredo era de outro nível, né Alfredo era A boca refinada, né Alfredo era um cara todo Veja bem Alfredo, cara Ele, uma vez O filme dele Alguém mandou errado Foi pro festival no Irã, né Ele foi no Irã, cara Aí ele viu o filme no Irã E a galera do Irã Amava o filme dele, cara Era um filme baseado No José de Alencaro do Silva, né Aí a galera no Irã Amou o filme dele, cara Aí não podia ganhar prêmio o filme Porque foi numa amostra Que não era principal Alguém se enganou E mandou o filme dele Em vez de mandar um filme do Rio Tá ligado? Porque os filmes que eram produzidos Eram mais no Rio, né, cara São Paulo sempre foi meio O Claudio Cunha falava isso A gente sempre foi prêmio pobre, cara A equipe da boca Acabia numa Kombi, velho Era série B, tá ligado? Não era A boca O filme de São Paulo Já era encarado Pelo exibidor De uma maneira mais assim Largada Tipo Mais mal visto Do que uma produção do Rio Normalmente Que a produção do Rio É mais associada Com a coisa da Embrafilme, né Os cineastas do Cinema Novo Cacá Diegues Joaquim Pedro Zelito Viana O próprio Glauber O Sarseni O Bruno Barreto Que uma geração depois Mas eles são mais associados A Embrafilme Que também tem coisas bem legais, cara Eu gosto deles também Que não faço distinção Só não gosto desse crítico mesmo Porque ferrou um amigo meu Que é muito querido, cara Puta, um cara muito especial Alfredo era um cara muito especial, cara Porque você começa a falar dele Fica na editora falando dele, cara Mas, ó Vale, hein? Pensa no índice Como um próximo projeto aí Pra ver pra memória dele, né? Como crítico E como diretor também, cara E como várias coisas, cara O Alfredo era uma pessoa muito especial, cara Só tenho memórias boas dele Doce Uma pessoa extraordinária, assim, cara Um gênio, cara Uma figura Figura humana fantástica, cara Desculpa, eu falo muito, cara Eu preciso falar do Chico Eu preciso falar do Mandei Eu preciso falar de todos os velhos aqui Mas o Alfredo Um cara que me marcou muito Porque O Alfredo via o cinema brasileiro atual Então a gente tinha um diálogo De crítica, entendeu? Porque tem muitos que estavam em 76 ainda O Alfredo não Ele fala O Opaió, que filme horrível Tipo, ele via os filmes atuais A gente conversava E era muito engraçado Tipo, eu sei Essas brincadeiras dele comigo Você gosta desses filmes que o Inácio Ele fala assim Tem filmes que só o Inácio gosta, né? O Inácio finge que gosta Não é possível o Inácio gostar desse filme Porque o Inácio era uma coisa mais francesa Um rolê mais experimental O Alfredo era aquela coisa bem americana Eu tô vendo aqui Ele morreu em 2018, né? Em outubro, novembro de 2018 E o crítico tá vivo, né, cara? Que coisa Infelizmente, mas é Pois é Agora Ah, não O que eu ia te perguntar é o seguinte Pra quem não conhece o trabalho dele Se você puder indicar O primeiro filme O primeiro filme Pro pessoal conhecer o trabalho dele O que você indica? O Alfredo, assim, cara Ele tem uma carreira muito longa, né, cara? Sim Ele tem altos e baixos, cara Vou dizer aqui pra você Que todos os filmes do Alfredo O top é assim Pra pessoa se apaixonar Cara, é o Anjo Loiro e o Paixão Paixão Qual que é o nome, cara? O Violência na Carne não é ruim Mas também não é um grande filme É o É o filme com a Rosana E com O melhor é o Rosana com os Osmo Bubu, cara Esse é o melhor filme do Alfredo, cara Eu acho O Anjo Loiro também é um puta de um filme Violência na Carne, ok O Tensão e Desejo Era um filme que eu gostava muito Mas, cara, eu fui rever A cópia tá um lixo também Tem um outro de Ele fez dois filmes em Mangaguá Fez o Tensão e Desejo E fez o Tensão e Desejo Eu amava esse filme, cara Mas O melhor é o da Freira Esse filme é o melhor filme dele A minha opinião, né? Isso aí Mas o Paixão na Praia não é ruim Tá? Mas é O Paixão na Praia tem uma história incrível também, cara Puta, pode contar essa história? Opa, por favor Cara, tem uma história do Miro, cara Tem que contar essa história, né? Conta aí, conta aí Cara, o Paixão na Praia era o primeiro longa do Alfredo, cara Cara jovem Homossexual Cara todo fino, né, cara? Dialogando com aqueles técnicos da boca Que não eram, assim, vamos dizer assim Exemplos de pessoas, vamos dizer assim De diálogo com pessoas muito legais Uma galera meio Vamos lá Bruta, assim, meio bruta É, meio bruto, isso É uma galera meio rústica, né? Sei lá Rústica Meio raiz E aí, cara, o louco é o seguinte, cara O Alfredo, cara, ele trabalhou Na ilha, cara O primeiro longa dele foi a ilha, cara Que foi assistente de direção do Cury No AI E ele puber e ainda garoto de tudo Dezessete anos, cara Ele passou mó vergonha lá, cara Porque, tipo, a mãe dele Chegou um dia lá, cara Foi lá ver se ele tava lá mesmo, tá ligado? A mãe dele apareceu Ele com as atrizes Ele tomou Ficou todo vermelho, cara Nossa E aí, cara E isso foi filmado O... O... A ilha foi filmada Em Bertioga, cara Que hoje é perto de São Paulo Mas na época, velho Era longe E a mãe do Alfredo foi lá Só pra ver se ele tava mesmo Metido nesse negócio de cinema Então ele passou uma vergonha Ele falou Cara, foi a maior faculdade minha De cinema foi a ilha Porque na ilha Eu vi que as pessoas eram casadas Mas não ficavam com as mesmas casadas ali Que eu comecei a entender Porque o Alfredo era homossexual Mas ele não conseguia se assumir Só foi com o tempo, entendeu? Porque a sociedade era outra, né? A sociedade não aceitava Porra, imagina, cara Isso até foi antes do golpe E aí, na ilha, cara Tinha um eletricista Que todo mundo falava mal Todo mundo guspia Não é guspia Mas ninguém maltratava Que era o Antônio Paulo Galante O Antônio Paulo Galante Falou assim, cara Um dia eu vou Falou uma vez Todo mundo tratando Mas falou assim, procure Um dia eu vou produzir um filme seu Aí, todo mundo deu risada na cara Ele falou Nunca que você vai produzir Aí, não é que o Galante Se tornou um baita Um produtor depois, cara Ele fez o Vidas Nuas Comprou Que ninguém dava nada O filme deu uma grana Virou um produtor De eletricista Virou produtor, né, cara E ele produziu A Paixão na Praia Que é o primeiro longa do Alfredo Porque ele já conheceu o Alfredo Lá atrás Quando o Alfredo era assistente E continuista Porque naquela época Não tinha essa de assistente E continuista O cara era a mesma coisa Quando o Alfredo era Assistente e continuista Do Cury Ele conheceu o Galante Aí o Galante produziu O Paixão na Praia Tá ligado? E aí, cara Eu vou rodar o Paixão na Praia, velho Ele falou Meu, preciso de um elenco bom Porque era pouca gente Aí ele chamou a Norma Bangle A Norma Bangle É, a Norma Bangle Era a atriz Vamos dizer assim A musa E trouxe Uma atriz veterana Também Que era da Veracruz Uma atriz muito boa Ela fez muito longa Consigo lembrar Tem até uma praça Com o nome dela Aqui em São Paulo Até mostrei pra Aline Um dia Só você Pra eu saber O nome da praça Tem a Lola Bra Exatamente A Lola Bra Inclusive foi amante Do Do Gênio Quadros A Lola Bra É uma cultura Fantástica A Lola Bra É uma atriz De muito recurso Uma pena Ninguém lembra Esse país é um lixo Aí a Lola Bra Já tinha um nome na época Tá ligado? E aí o Fredo Deu um papel legal pra ela E chamou Everton de Castro E acho que o Adriano Reis Não é isso? É Confirmando Adriano Reis Adriano Reis E Everton de Castro Isso aí Então E aí, cara Beleza Era numa praia Lá no Rio Uma família Lá com grana Cedeu Uma casa legal Que é um sequestro De uma mulher Que tem grana Enfim Meio drama erótico Aquelas coisas do Alfredo Música clássica Que ele adorava E ele adorava filme em praia Filme dele Você mete em praia Todo filme dele Todo filme do Alfredinho É filme do Alfredinho Pelo roteiro Pela praia Tudo Você sempre Sempre tem alguém Que é homossexual Que é oprimido Que o Alfredo fazia Não pode ir na praia Já tinha essa Ele meio que assim Como ele não podia falar Ele dava o discurso Sim, sim Ele já ia Sim, sim Ele sempre foi assumido Entendeu? Mas era uma outra sociedade O homossexual naquela época Acho que tinha um outro posicionamento Nós estamos falando Mas era assumido? Ele é assumido Eu acho que Os amigos Mas não oficialmente Porque não podia Eu acho que ele sempre foi Sempre foi E foi gozado Uma vez eu perguntei pra ele Cara, você nunca sofreu O preconceito De ser homossexual Na boca? Ninguém nunca tinha perguntado Isso pra ele Eu falei Cara, eu vou perguntar Isso pra ele Na casa dele Ele falou Cara, eu nunca senti Ele falou isso pra mim Mas é foda A vida é maluca Né, cara E ele trabalhou Tipo com o Claudio Portioli Que era um puta Do machido Que foi diretor De fotógrafo Eu falei Cara, você nunca teve Treta com o Claudio Portioli Ele falou Não, cara O Portioli é um amor De pessoa Pra entender A vida é muito maluca Mas voltando A Paixão da Praia Então foi o seguinte O Toninho Meliante Fotografou esse filme E o eletricista Era o Miro Reis Miro Reis Era um bêbado O Miro Reis Era chamado Na boca de homem Dos sete instrumentos O Miro Reis Fazia tudo O Miro Reis Trabalhou com o Morgio O Miro Reis Mitava umas amigas O Miro Reis Eu conheci Fui lá no Guarujá Entrevistar ele Já velho Já meio ferrado E o que aconteceu Teve uma cena Com o Adriano Reis Com a Norma Bangle Ele se empolgou Ele ficou assim Não era sexo espiritual Mas era uma cena Que ele tinha que Gente, a cena que É, ele tinha que Dar a entender Que tava transando E aí o cara Teve uma ereção Aí deu uma confusão Aí o Norma Bangle Xingou ele Você não é profissional Você é um lixo E o Fredinho Tinha uma continuista Que era homossexual Que namorava A Norma Bangle Na época E aí a Norma Bangle Acabou com a Adriana Falou que a Adriana Era um coitado A Adriana já morreu também Que coisa chata Falar assim Mas coitado Fez novela Fez um monte de coisa A Adriana não Sério Veja bem Você não controla isso Como que você vai Controlar isso? Não é, aconteceu Aconteceu, cara Ele E aí, cara Imagina Os técnicos O Toninho Que era o Antônio Meliani Foi um gênio Foi um fotógrafo Conheci ele no Rio já E o Toninho Tipo Todo filme Ele levava o Miro Estudava o Miro Estudava o Miro E aí o Miro Ficou gozando Ele e tal Aí chegou uma hora Teve uma pausa De filmagem A Norma Bangle Acabou com o cara Aí o Alfredo Falou Veja bem Me ajude Primeiro longa Você imagina Ele super jovem Ele devia ter 26, 20 e poucos anos Pô, não sei o que A Norma É, não sei Aí, cara Teve uma pausa Das filmagens E aí as crianças Da casa Foram conhecer As pessoas Estavam fazendo o filme Que a Norma Bangle Já tinha um nome Teve nome fora do Brasil Caralho E foram tirar foto Aí o menino Tirou uma foto O cara Era pai de um casal Aí o menino Tirou uma foto Com a Norma Bangle E a menina Tirou uma foto Com o Adriano Reis Aí o Miro Vira pro Alfredo Só falta agora O Adriano Esporrar na menininha Que nem Na cena Tá ligado, cara A galera Foi abaixo, velho Essa história é genial Aí todo mundo Zoava o Adriano Reis Chamava ele De japonês Que ele tinha Coitado do Adriano Já morreu Fez novela grande E aí Foi Porque a Norma Bangle Era uma pessoa difícil Tem uma história famosa Do Jesse Baladão Com ela também Que ela queria namorar o Jesse O Jesse ficou nervoso E o Jesse sempre dizia Que foi a mulher Que ele falhou Foi com a Norma Bangle Porque a Norma Bangle Era uma Persona foda Depois ela teve Quando dirigiu Teve um problema lá Enfim, né Dizem que ela pegou um dinheiro Ela dirigiu não Ela produziu Foi no Chateau Não, não, não Foi no Guarani Não, Guarani Não tinha sido no Chateau Ela não tinha produzido Ela dirigiu também Ah, deixa eu confirmar Mas, enfim, cara Histórias do passado, né, cara Do cinema De uma outra época, né, cara Pois é O... 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 Você falou um pouquinho De atuação E que, assim, ah, tal Que... Você tava comentando Ah, tal Que não sabia Tinha vários diretores Que não sabiam dirigir Mas você não acha Que um grande problema Da atuação Também Era porque Porque não tinha O áudio direto, né Tudo era redublado Então tudo ficava Com aquele ar meio tosco Justamente por causa disso Isso aí ajudava também Ajudava a piorar Vamos dizer Cara É... Interessante você fazer Essa pergunta Porque Hoje nós vamos virar noite Pelo jeito, né Coisa Minha esposa Eu relaxei Você que manda aqui Então, cara A história é a seguinte, cara O som direto Na época Gozado Era muito caro, cara Muito caro A única pessoa Que tinha som direto No Brasil Era o Mazaropi Que eu te falei O Máximo Barro Me ensinou O Máximo Barro Era o cara Que eu conheci Que mais entendia De cinema paulista Dava a baila Em todos esses professores Com mestrado, doutorado O Máximo Barro Eu sabia tudo O Máximo Barro Tem um projeto Do MIS, cara Que ele entrevistou Todo mundo da Veracruz Antes de morrer, cara Todo mundo, cara Intervistou a Relia Intervistou todo mundo E eu escutei quase todos, cara Virava a noite Escutando as entrevistas O Máximo Barro é um gênio Mas eles deviam pegar Esses projetos E deixar público, né Disponível Não, tá no MIS É no site do MIS Ah, tá no site Tá online Ah, olha Tem que fazer um Tem que fazer uma propina lá, velho Tem que fazer um Sei lá Tem que escrever um negócio lá Tem essas coisas Ah, você precisa se cadastrar Alguma coisa Se cadastrar É, tem uma frescura lá Mas no final dá certo Mas enfim Ah, legal Não, legal O Máximo Barro Falava, cara Eu já até esqueci, cara A gente tava falando Da atuação Da dublagem O Máximo Barro Falava isso Que o Mazaropi Prezava o som Porque ele Botava som direto Que era uma inovação E uma coisa cara Na época Talvez o Roberto Farias Conseguiu Muitas poucas pessoas No Brasil Fazer o som direto Por exemplo A Batalha dos Guarará Que é um filme do Paulo Thiago Lá com o José Wilker Que era um filme bem caro Esse filme teve som direto Mas som direto Era uma coisa muito rara O que acontecia, cara Da pouco o ator Não precisava ser ator, né, cara Ele era um tipo, né, cara Porque depois Qualquer um dublava, cara Sim Dane-se O índio só fazia índio Tinha um ator Que só fazia papel de policial Na boca tinha muito isso, cara Muito E um cara Que muito dublava na boca Era o Marcos Matias Que veio do rádio Que era o dublador Do Flintstone, né, cara Dos Flintstones Inclusive no primeiro explícito Ele tá lá falando E a Barabadu Falando qualquer besteirada Acho que eu vi essa cena Porque ele dublava Três caras do mesmo filme Tá ligado, mano Nossa A boca tinha umas coisas assim Tipo, a galera que dublava Era uma galera de rádio Que era uma galera também Que queria atuar E muitas vezes não tinha chance Por exemplo, tem um filme do Mojica Com pouca grana Que... Com pouca grana Com alguma grana Que, por exemplo A senhora que dublava A Bruxa do 71 Ela faz uma ponta Helena Samara É o nome dela Ela só fez esse filme O filme das Viúvas, cara Porque ela tinha idade, cara E foi o único filme Que ela conseguiu ser atriz Porque ela era dubladora Ela não era Vamos dizer assim Ela não era sensual Já era uma senhora Não tinha essa coisa De ser moza Então, o único papel Que ela conseguiu, cara Foi nesse filme No filme das Viúvas Que o Gaúcho dirigiu a produção A Helena Samara, cara Ela era uma atriz De rádio-novela Uma atriz muito famosa De São Paulo Ninguém lembra dela E ela dublou A Bruxa do 71 E dublou vários personagens Aí, cara E, inclusive Teve um amigo nosso Que casou com ela Por grana Mas aí é uma outra história Deixa que... Já morreu também Ele, acho Um amigo nosso da boca Quem morreu Tá liberado Pra contato Morreu Só se voltar Pra puxar o pé Depois Volta de noite Pra puxar o pé O Nicanor era um cara Muito legal Esse cara Ele Ele ganhou dinheiro Às vezes, assim Ele era técnico, cara E ele ganhava dinheiro Às vezes Namorando umas moças Por interesse, né Por grana Mas eu conheci ele Ele era um cara Muito legal, cara Muito legal Mas, enfim Mas não é o Gaúcho É outro técnico Mas não é o Gaúcho Mas ele namorou A Usa Caro lá também Na época que a Usa Ela tinha grana E a Usa Caro Tinha um corcel Tinha um rolê lá, cara Que um amigo dele me contou Tinha um rolê todo errado Ele mesmo falou O Pio me falou Deixa que... Assumiu, né Ah, só um parêntese aqui Você falou do acervo do Miz Eu achei Tô mostrando aqui a tela Aqui, pessoal Tá realmente Tem muita coisa Tá disponível aqui mesmo Não, o Máximo Barro, cara Ele entrevistou toda Essa galera antiga Da Vera Cruz Antes de morrer, cara Ele fez uma... Uma encru... Ele fez as engulantes, cara Tipo... E ele é um gênio, cara Ele foi a pessoa que eu conheci Eu, Matheus, tá bom? Que mais sabia de cinema paulista Assim, cara Ponto a ponto Sabia tudo, cara Inclusive ele teve uma filha A filha morreu, né A filha dele teve um problema de saúde Foi foda E ele era um cara super amável A esposa dele Eu também conheci, cara Uma pessoa... O Máximo Barro Era uma figura muito legal, cara Muito generoso Quando eu lancei o livro Nossa, ele foi super legal comigo Me levou na casa dele, tá ligado? Ficamos lá Trocando ideia de cinema Horas e horas Os caras super amáveis Também era de uma outra geração, né? A galera, assim Não gosta muito dele, às vezes Porque ele tinha uma ideia de cinema também Meio Veracruz, assim, né? Meio tipo o rolê do Alfredo, né? Old school, assim, né? É, meio... É... Mas o rolê é meio que eu gosto mesmo, tá ligado? Então, pra mim, era... Era um cara muito doce Montou... Montou Biaf Montou Cury Montou Mazarop, né, cara? Ele era montador também Foi professor O máximo barro foi várias coisas, cara Mas, enfim Caramba Matheus, vamos... Eu tô preocupado com o seu horário Vamos... A gente não entrou ainda no livro e no filme Então, vamos... Vamos entrar já Porque vai ter muita história Pra falar ainda disso daí Então, vamos lá Como... Duas horas, velho Estamos há duas horas aí Eu tô preocupado com você É, então vamos mais duas horas Vai, velho Vamos aí Tá bom Você sabe que aqui... Você sabe que eu não tenho limites aqui Você sabe disso Eu sei, cara Eu sei, cara Por isso que eu tava com medo De fazer esse rolê com você, cara E as duas e uma, bicho Pô, vai dar a maior treta Tipo assim, meu Vai dar errado Tipo, meu Caraca Tipo, esse gordo aí de bigode Vamos mandar ele pra qualquer lugar Tipo, vai ficar horas e horas Tá ligado? A vida Bom, mas vamos lá Não tem meio termo Não tem meio termo Aqui é assim mesmo Não tem jeito Seguinte Vamos lá Livro O Coringa do Cinema Eu tenho os dois aqui, cara Ah, você tem os dois O outro livro é o anterior, né? É Porque, cara Pra mandar pro Canadá É muito caro, né, velho É, acabou não vindo É a vida É a vida, tudo bem Eu imaginei É isso que eu ia te perguntar Deve ter custado muito caro Minha esposa que pagou, cara Nossa senhora E, ó Só pra... Em minha defesa Eu vou falar O Matheus falou assim Ó, me dá as ideias Que eu vou mandar o livro Eu falei Ó, Matheus Tô te falando O livro é muito caro Pra mandar coisa aqui pro Canadá Ele falou Ah, não, não tem problema Eu tô louco mesmo, cara Eu faço as coisas que ninguém faz, velho Tô avisando antes Eu avisei antes Você não vai falar que eu não Mas tá aqui na mão E eu tô lendo ainda Eu não terminei de ler Mas já tô aqui, ó Tô na metade, ó Tô na metade Você gosta de rock pesado, né? Não sei Você é que nem o Bastoff Que nem o Augusto Não, não Eu tô mais... Eu não sou... Eu gosto de rock Eu gosto mais de música brasileira No geral Eu sou mais música brasileira Eu escuto Tinho Carreiro Meu rolê é Tinho Carreiro O meu rolê é mais... Tinho Carreiro? Mas MPB Eu tinha um carreiro falado Mano, eu consigo tudo Eu faço tudo Eu sou louco Sei lá, cara Eu escutava Tinho Carreiro, cara E eu faço os rolê louco, cara Ninguém quer fazer, cara Fazer livro do... Fazer livro é um rolê louco Isso é um rolê louco Mas conta a história, Matheus Conta a história Da origem do... Não, primeiro Vamos falar o seguinte Só dá uma introdução antes Do livro que eu não tenho aqui pra mostrar Mas mostra aí o anterior Nossa, lógico O outro surgiu Esse surgiu Ah, esse é o primeiro, então Esse é o primeiro Não, então vamos pro primeiro Então tá, deixa pro segundo depois Vamos lá Conta a história desse livro aqui Vamos lá, vamos lá Vai lá Então, velho A história é a seguinte Vamos ver se eu consigo Mais ou menos sintetizar, né, bicho? É, sintetizar Porque depois a gente vai entrar no livro E depois a gente vai entrar Num documentário que deu origem Mas vai lá Bicho, eu falei muito palavrão aqui, cara Não, relaxa Relaxa Vai lá Aqui é assim Aqui é assim que funciona Bicho, bicho, a história é mais ou menos a seguinte Tá ligado? Eu Eu Vou usar Em 2006 Eu entrei em jornalismo, né Com 17 anos na Metodista, né Em São Bernardo E eu comecei a fazer o curso do Inácio Araújo O Inácio Araújo tem um curso de um ano De história do cinema e tal E só tinha pessoas de terceira idade, né, cara A única pessoa que não tinha terceira idade Era o Gabriel Carneiro, né, cara E aí eu falei com ele Pô, Gabriel Aí, tal Trocava uma ideia e tal Mas a gente nunca teve muita intimidade Tá, um dia eu tô chegando lá O Gabriel tá dando um beijão na fulana da época dele O Gabriel teve várias fulana, né Essa primeira Bem, deixa quieto Aí, cara O Gabriel é um cara muito legal Eu adoro ele O cara que sabe tudo de cinema É mais politicamente correto que eu, tá ligado Um cara mais Ele torce pro São Paulo Eu torço pro Palmeiras, tá ligado Ele come comida vegana Eu como Sei lá Eu escuto Tinha um carreiro, tá ligado Ele escuta Gênesis, sei lá Escuta coisa mais disciplinada Mas, enfim, cara O rolê é assim A gente criou a Zingu Porque na época tinham várias revistas eletrônicas de cinema Maluco isso Pensar isso em 2023, né, cara Mas em 2006, cara Tinha várias Tinha contracampo Tinha Sei lá, cara Tinha várias, cara E aí eu queria fazer uma Do povo do cinema brasileiro Do cinema paulo Eu falei Não, vou criar a tal da Zingu, cara Aí eu ia pôr o nome da minha avó, né, cara Eu tinha uma avó, cara Minha avó Anitta, cara Minha avó preferida, cara Com dois Ns, cara Anitta com dois Ns Eu vou pôr o nome dela Aí eu fui tomar banho, cara Eu tinha visto Shane, tá ligado Aquele filme Shane Aí, cara Eu fui tomar banho Eu pensei Cara, eu preciso de um nome curto Um nome bom, cara E na época tinham lançado A tal da Da cerveja Xingu, tá ligado Tinha lançado A tal da Cerveja Xingu Eu falei Cara, esse é um nome bom, cara Um nome curto Um nome fácil Eu falei Cara, mas o X Não dá Botei Zingu, cara Por causa da cerveja Não tem nada Não gostava da cerveja Mas eu bolei Tomando banho Só pro som Sonoro da coisa É, só porque eu falei Cara, eu preciso de um nome curto Um nome bom, tá ligado E aí inventei esse nome Aí cheguei no Gabriel Eu falei Ah, Gabriel Vamos fazer a tal da Zingu Gabriel Sim, sim Vamos Aí, cara Entrevistei o Conrado Tá ligado E tipo Diretor Sei lá Da terceira divisão Da Boa Segunda E tipo Fizemos a primeira edição Assim, muito tosco Tá ligado Eu no primeiro semestre De jornalismo Tava em outubro Segundo semestre Tudo errado Escrito errado Dezessete anos Tá ligado Moleque de tudo E me achando Crítico E aí, cara Aí eu juntei com o Gabriel E aí eu comecei a conhecer O povo da boca Tinha essas reuniões Na Dom José de Barros Eu comecei a frequentar o centro Comecei a ir atrás Dos caras Dos velhos E tal Peraí, só um parênteses aqui Matheus Só um parênteses Um monte de gente fez comentário Que se animaram Da última conversa Que a gente teve Daqui a pouco Eu vou ler os comentários Tá? Não vamos fugir De comentário nenhum não, pessoal Daqui a pouco a gente lê Não, não Eu não quero te interromper Não quero te interromper Agora eu já tô Já Já Mesmo, cara Não, não Vai lá Era meio doido mesmo Mas vamos voltar Voltando Conclui depois A gente lê os comentários Tá ligado E aí comecei Cada mês tinha um cineasta Tinha um dossiê De algum cineasta antigo Da Boca Ou de algum personagem Do cinema E tal Mais brasileiro Mais paulista E tal E isso eu comecei muito A entrevistar assistentes De câmera Da Boca Tá ligado Falei Cara, vou fazer um dicionário Os gigantes excluídos A história dos assistentes De câmera Da Boca Tipo, material grande E tal Aí, cara Quando chegou a hora De fazer o TCC Da faculdade Naquela época Metodista Vai entender por quê Não podia fazer Sozinho Tinha que fazer Com alguém E o cara Que fez comigo O Grilo, cara Putz, Rafael O nome dele Nem sei o que ele andou fazendo Mas é um cara legal Cara, vamos fazer de futebol Vamos fazer de cinema não, cara Muito baixo astral Sei lá o quê Aí fizemos a Copa São Paulo, cara Fizemos a Copa São Paulo De futebol Tiramos 10, cara E aí, cara Até conheci o cara Que tinha criado a Copa São Paulo Ele tava vivo, cara Achei ele na lista telefônica Liguei pra ele Ele falou Não, venham sim, jovens Ele é nome de ponte agora O cara é super gente boa Tiozinho Gente boníssima Naquela época Tinha essas coisas, cara Você ligava Moleque De tudo, cara Acessível, né É, porque Tem esse negócio Do Televistas, cara Era genial, cara Ajudava pra cacete, cara Caramba Enfim Aí, cara Eu ia, tipo Nome de diretores De cano e tal E nessa época Eu conheci o Gaúcho E quando eu conheci o Gaúcho Eu conheci o Gaúcho Quando eu fui fazer Azimundo Luiz Gonzaga dos Santos Gaúcho, ó Como é que ele chama mesmo? Eu conheci ele Acho que foi fevereiro De 2007 O nome dele Peraí Fala o nome inteiro dele Filho Roveda Isso Mas na boca O pessoal conhece De Gaúcho Exatamente Era o apelido Que até o Mojica Deu pra ele O apelido De Gaúcho Ah, foi o Mojica Se você quiser contar Por quê Mas enfim Aí, cara Eu conheci o Gaúcho Na casa do Gonzaga Tipo O Gonzaga morava Em Arthur Alvim Que é o final Da Zona Leste O Gaúcho morava Em Santana, cara Mora em Santana Ainda O Gonzaga já morreu O Gaúcho não E ele me deu carona Até Pinheiros Não tinha nada a ver Tipo Aí a gente começou A trocar ideia Conversar Se ligava E aí na faculdade Precisava de alguém Pra fazer um programa Eu chamava ele Começou a topar Tudo que eu propunha Ele topava E aí o que aconteceu Eu me formei O TCC foi sobre Sobre Futebol, né Nada de cinema E aí eu comecei A morar uma fulana Na época, né, cara Achei que ia casar com ela E tal Tava tudo Indo pra esses caminhos Dois anos e meio E aí, cara Eu fazia uma pós, né, cara Fazia uma pós De jornalismo literário, né, cara E aí eu queria até Fazer de futebol Um amigo Fausto Salvador e Júnior Que é o editor da Ponte Criador do site Ponte De Direitos Humanos Com um jornalista Muito Cara, muito generoso Amigo de muito tempo Ele falou Cara, faz da boca Você sabe História de tanta gente, cara Faz Porque tinha que fazer Três trabalhos nessa pós, tá ligado Um primeiro Um segundo E um mini TCC Era um ano e meio Era Lato senso, né Não é mestrado Mas Jornalismo literário Porque o Fausto tinha feito Mas não tinha terminado E eu, como sou maluco E essa mina que eu namorava Ela falava A Ana Carolina Ela falava assim Meu É maldita da sua pós Você fica com a pós Ou fica comigo Ela não gostava Porque era sábado à noite Era tipo Era sexta-noite Domingo cedo Eu já trabalhava em Alphaville E tal Mas eu ia Aí ela Essa maldita dessa pós Aí fiz o primeiro Fiz o primeiro Sobre o Foi sobre o Walter Vann Que é o montador Aí fiz o segundo trabalho Sobre o Castor Guerra Que é um ator Que também E parte desses dois trabalhos Estão aqui, né Estão no dossiê Eu guardei Aí eu ia Aí eu fiz o terceiro Sobre o Virgílio Roberto Sobre o Gaúcho Porque eu tinha mais material E o Gaúcho era uma pessoa Muito acessível, tá ligado Ele morava em Santana Eu ia lá, às vezes Sei lá A gente ficou muito próximo Foi se estreitando E ele gostava dessa coisa De eu falar dos técnicos Não falar dos atores E tal E eu tinha um tesão nos técnicos Cara Sempre tive, cara E futebol também, cara Eu tenho um trabalho longo Sobre o Palmeiras, né, cara Que eu faço desde 2013 Um livro Também É só os Rezé É só quem jogou pouco É só os... Porque esses têm as grandes histórias Tá ligado? É Além de ter as grandes histórias Eles vão ficar muito felizes De serem lembrados É, eles Chamar eles pra conversar Ninguém liga pra eles Ninguém queria saber Tipo De cobrir a boca, entendeu? Tipo Cobrir os técnicos da boca Tá ligado? Ninguém queria isso Tá ligado? Eu era a única pessoa Não que eu seja bom É o que eu tô te falando Eu ia fazendo os rolês Que ninguém fazia Tá ligado? Porque, meu Eu sabia que essas pessoas Tipo Ninguém ia entrevistar o Gótico Ninguém Tipo Por exemplo Eu te vi Sei lá Globo Sei lá Gente grande Com todo o respeito Esses veículos Não é do escopo deles Eu fiz o TCC sobre ele Foi bem legal E aí ele falou Cara, faz o livro Faz o livro Então ele meio que me contratou Pra fazer o livro sobre ele Ah, foi ele que pediu Minha proposta foi do Gaúcho Minha proposta foi do Gaúcho Acho que ele nem Mas ele falou Pra eu não contar Pra dona Norma A esposa dele Olha aí Aí ele propôs Falou Não, faz um livro sobre mim E tal E aí, cara Parece Santo Agostinho Não sei se você conhece Santo Agostinho Santo Agostinho Foi uma figura Fantástica da igreja E tal E aí, cara Eu ficava bebendo No boteco aqui Ficava enrolando o Gaúcho Ah, eu vou Vou fazer Aí um dia Minha mãe, né, cara Minha mãe de Agostinho Que é Santa Mônica Uma figura maravilhosa Da igreja Chegou um dia E me falou Cara, por que você não faz Logo o livro desse Do Gaúcho Desse cara Desse senhor Eu ia falar velho Mas enfim Desse cara Porque daqui a pouco Ele tá vivo ainda Ele tá querendo Ele tá te dando dinheiro Faz Rolando, né, cara Ele ia te contratar Mesmo pra fazer É, é Não devia ser muito, né Não é muito Era uma coisinha Uma ajuda Uma ajuda de custo Vai, vamos dizer É, é Tipo Não, mas eu sei que Eu entendo que dá Como é que é o Gaúcho Fama, cara A Correia sai do Correia Sei lá Um rolê dele lá Então eu vou te dar Eu acho que Três mil reais Dois mil reais Mas não é nada, né, cara Não é nada, né, cara Entre nós aqui Eu nem falo isso muito Mas é verdade, cara Ah, mas tudo bem Eu acho legal É legal É legal É legal dos dois lados, tá É legal dos dois lados Do lado dele Que foi uma ajuda de custo Inclusive E da sua Que você topou Você topou Pelo projeto Mas aí que dá, cara Mas tem a situação Que eu vou te contar Do outro livro Que eu comecei E não terminei Do outro cara da boca Pra aí você entender A diferença Mas aí o que aconteceu, cara Eu moro em Pinheiros O lugar eu chamo Em Santana Que é a Zona Norte Eu ia de metrô Então era assim Eu ia pro centro Almoçava no Ita Que era um restaurante Que eu gostava Enrolava, marcava um horário Eu nunca chegava no horário Porque eu gostava Quase de acordar tarde Eu chegava lá Tipo, marcava duas da tarde Chegava quatro horas Ficava até dez horas Até fechar o metrô Ficava lá conversando com ele E tal E cada dia Falando de uma coisa E gravando no gravador Fica a cassete mesmo Essas coisas de inteligência artificial E eliminando os assuntos Ia grudando um assunto no outro Ia fazendo esse livro aí Que você tem aí E na época Quando eu tava com essa menina Com a primeira, né, cara Aí ela Chegou uma hora E ela falou Meio Ou fica comigo Ou fica com o velho Tá ligado Virou uma obsessão, né Você acabou virando Não quero saber disso Eu lembro, cara Que era Palmeiras e Guarani, cara O campeonato paulista Foi um gol do Fumagalli De escanteio, velho No Palmeiras Foi o dia que Eu terminei com ela Falei, meu Quer saber? Eu vou ficar com o velho, né Não fiquei com o velho Aí fiz o livro, cara Não sei se Acho que foi Não sei Ela casou Inclusive ela casou com um cara Muito legal Super Gosto do cara Depois Ele me reencontrou Figiu que não me viu Ela me encontrou uma vez No metrô Figiu que não me viu É um cumprimento do mundo, né, cara Eu gosto que o Matheus É o mais sincero do mundo Isso que eu gosto do Matheus Mas é com saúde Tá bem, tá ligado? Casou Casou com alguém muito melhor Que eu, tá ligado? Ótimo Tá feliz Deve estar feliz Não sei, tá ligado? Mas enfim, cara E aí Aí nasceu Aí nasceu o livro Aí eu comecei a fazer o livro, cara Em 2013 E assim, levar a sério mesmo, né Do final de 2012 até 2013 Eu lembro que eu entreguei pra editora Dia 9 de julho de 2013 No dia do feriado Aí eu entreguei pra editora, velho E o Gaúcho Quis na primeira editora, né, cara Aí nós fizemos na Giostra Uma editora Que tem um lado bom E tem um lado não tão bom, né Mas enfim Como todas as editoras Essas editoras de... Como é que funcionam essas editoras? Como foi a publicação? Essas editoras contratadas Não, mas não é editora contratada, não É, mas... É, aquelas coisas do Gaúcho, né Pra autopublicação O lance da autopublicação, não? Não, o Gaúcho, ele fez um trampo Pra um cara lá Sei lá, cara Ele fez o pulo dele, cara Eu não gastei nada Gostou foi o Gaúcho, cara Ah, tá Ele que bancou Ele bancou a publicação também É, é Ele, por causa desse cara Que era um cara Que, coitado Acho que ele deve até ter morrido Ele enrolou o cara Aí a gente enrolou a editora Falou que o livro ia ser Obrigatório nos cursos de cinema Mentiu Foi uma coisa super feia, né Mentira É a vida, é a vida Tudo pra sair, né Tudo pra... E aí, cara O livro saiu em 13 de dezembro de 2013, cara Nós vendemos, acho que No lançamento, uns 80 exemplares Que... Olha Um livro de um técnico da boca É bom, né, cara Sim Nossa E foi isso, cara Aí eu tinha as outras histórias Aí eu... Na mesma editora Eles... Ah, legal Cinema Eles tinham muita coisa de teatro Queria mais cinema Eu falei, não, eu tenho aqui Fiz lá, nem preciso Fiz meio... Fiz meio correndo, né, cara Eu não gosto muito do segundo Sinceramente, acho Tem gente que gosta mais do segundo Do que do primeiro Mas eu acho fraco, cara Acho que eu errei O Peter Bystorff Peter Bystorff Na semana passada Ele mostrou seus dois livros Ele tem os dois Ah, ele tem, cara Tem os dois Olha Pô, que legal, cara Olha Então, cara Aí... O primeiro, cara Assim, cara A gente fez Que nem Coisa de público pequeno, né, cara A gente deu entrevista aqui Ali e tal Saiu até no Estadão Saiu em alguns lugares O Inácio Araújo Fez Quando saiu Fez um post bem legal O Inácio gosta do meu trabalho Me admira Muito Cara, muito doce Nisso, né Também tive aula com a esposa dele A Sheila, né Pessoa muito legal também Embora uma vez eu zoei ela, cara Fiz um comentário tão ridículo, cara A Sheila falava assim, cara Todo ano eu vou na Cinemateca de... Não era Firenze, cara Udnin Sei lá, uma cidade da Itália Todo ano eu vou lá Todo ano tem a retrospectiva tal, tal Coisa tal Falei, professora Todo dia eu vou pra Carapiguíba, tá ligado Eu zoei ela, cara Nunca mais Só um cara Mique e meia tua, tá ligado Não é Udnin Sei lá, cara Uma dessas cidades da Itália Tipo, todo ano Cada seis meses eu vou lá Falei, professora Todo dia eu vou pra Carapiguíba de trem Porque eu vou trabalhar Alphaville, tá ligado De Cinemateca Sei lá, cara Fui super ignorante com ela Super ignorante E ela é um amor de pessoa, cara Adoro a Sheila, cara Um beijo pra ela Pessoa legal Mas é coisa de ignorante Moleque, né, cara Molecária Naquela época também do mestrado, cara Na época que saiu o livro, cara Eu tava me achando muito, cara Nossa, eu tava... E aí, cara Quando eu entreguei o livro, cara É uma solidão fazer livro Livro é foda, né, cara Pois é E engordei pra cacepa Porque eu comia miojo Ficava o dia inteiro em casa, cara Transcrevendo Era terrível Cara, livro é cruel demais, cara Nossa, você tinha muitas... O trabalho que deve ter dado Porque pra você transcrever esse conteúdo Eu era menino de tudo, cara Então foi uma faculdade, entendeu, cara Porque a partir dali Eu vi que eu podia Sei lá, cara Traçar vô, fazer coisas mais... Dentro do que eu podia Porque assim, eu tinha feito o curso Pro Rui Castro também, né Que é a minha referência em jornalismo, né Porque o meu livro Não é um livro acadêmico, né É um livro de câmera É um livro de... Tipo um perfil biográfico, né Não chega a ser uma biografia É o tipo de coisa que eu gosto de fazer É perfil, é personagens Essas coisas Aprendi tudo isso com o Rui Castro, cara Fiz um curso com o Rui Castro De três, quatro, nove Três dias E aí o Rui Castro, mano Ele não dirigia Então eu falei Mano, não vou dirigir Aí o Rui Castro não bebia Eu falei Mano, também não vou beber Aí ele usava polo da Lacoste Eu comecei a comprar polo da Lacoste Você queria virar o Rui Castro O Rui Castro falou assim Mano, você precisa... Parece que eu vi biografia O que precisa os caras perguntavam O Rui Castro falou É, você tem que ser traído Eu queria ser traído Aí eu traí a mina da época Falei, não, eu vou trair Para o Rui Castro, tá ligado, cara Tudo o que o Rui Castro falava Eu fazia, cara Comecei a tomar Coca-Lite E andar de Lacoste Para o Rui Castro, tá ligado Queria ser o Rui Castro, cara Até hoje, cara Acho ele um gênio, cara Tem lá os problemas dele também Tem lá os pecados dele Mas ele tem um livro, né, cara Que é o dicionário de Ipanema De Copacabana, cara Eu lembro que Eu matava aula de inglês, cara Para ir comprar livro, cara E aquele livro eu achava incrível Porque ele fazia perfil Você fala assim Fulano nasceu no dia tal E morreu Não, ele fazia um perfil Ele era um gênio, né, cara Um perfil, assim, no Brasil, cara O Fernando Moraes também, né, cara Depois, com o Chateau Acho que os três E o Mário Sérgio Conte No Notícias do Planalto, cara Esses são os três livros É o chave para jornalismo literário No Brasil, cara É o Rui Castro O Anjo Pornográfico Então, eu ia falar É uma obra-prima O Anjo Pornográfico do Rui Castro É uma coisa mais maravilhosa Maravilhosa E aí o do Garrincha também Não é foda O do Garrincha eu não li Eu não li do Garrincha Eu li tudo do Rui Castro O da Carmen eu li Eu li tudo, cara Aí depois eu fui numa palestra dele Uma vez, cara Eu saí lá de Alphaville Com tudo aquilo que ele Levei lá Ele falou Pô, garoto, você gosta mesmo de mim, hein? Super doce, cara Você carregou tudo isso Você é louco e tal, cara Eu sou, cara Eu sou Ele como pessoa Ele é bacana Comigo foi Eu vi duas Eu vi no curso lá Mas eu era muito menino E aí já depois, né, cara Quando eu fiz o li e tal Ele veio lá Tipo, pra ele autografar Ele foi super amado É, ele tem lá Os senões dele também, né, cara? Agora Ele quase foi cancelado também Porque ele é meio machista Sei lá Ele tem lá um jeito dele Da época dele, né? Se alguém não foi cancelado É se alguém será cancelado Então É mesmo Também tá foda, né, cara? Você vê aí O Diallo, então, né, cara? Se eu falar que igual é o Diallo Nossa, aí tá morto Aí tá, tá, tá Nossa, cara Eu ia em todas as estreias do Diallo Aqui na Cine Sala, cara Nossa, cara Eu era o primeiro aí Tinha uma senhora que cuidava dos carros Ela já morreu, cara Ela já me conhece Menino, quando é o Diallo, ele vem Nossa, cara O Diallo mudou pra mim todo Eu não posso falar que eu gosto do Polanski Eu tô proibido de falar Não, o Polanski também Eu tô proibido de falar aqui O Diallo, Almodovar E Scorsese, cara Quando estreava O Scorsese é meu favorito O Scorsese é o favorito da vida Maravilhoso Qualquer coisa que ele Se ele soltar um pum, eu vou lá, cara Sei lá Se ele fizer um curta sobre sei lá o que Eu vou, cara Porque o Scorsese, pra mim, é o Pra mim, é o cara que reinventou Hollywood, né, cara? Ele pega o... Não, também o Coppola, tudo Mas o Scorsese, sei lá, cara O Taxidrato Maravilhoso Inclusive o tal do... Qual que é o nome lá? O último lá, cara Aí tinha uma cópia na Cinemateca Todo mundo reclamou Eu falei, cara Eu vou lá Eu pego o ônibus Eu não tenho problema Eu vou lá, cara O Irlandês, né? Irlandês, né, cara? Irlandês Maravilhoso Os caras falando mal O filme é muito longo Muito longo que é vocês Que tem essas mentes curtas O filme é do caralho O Clint também, mano Nossa, aquele filme do Clint Que o cara mata todo mundo Na Afeganistão Qual que é o nome daquele filme, cara? Do Clint? Não, o Cry Macho não é No Afeganistão O Cry Macho O último dele é o Cry Macho Então, o Clint, cara Ele tem alguns filmes que é meio ruim também Esse último O Cry Macho eu não vi Mas eu vi uns lá Que eu não gosto tanto Agora, aquele do carro Qual que é o nome, cara? A Mula Tem uma Mula O Cartas de Fujima Ah, aquele é maravilhoso Aquilo é a conquista da honra, né, cara? Os dois É, os dois É maravilhoso Esse filme é extraordinário Cara, meu pai tinha casa nos Estados Unidos Ele ia toda hora Você via nos Estados Unidos Essa história dos três da bandeira E ele conta tudo Ele acaba com a história É incrível É incrível O filme é maravilhoso Tem o Torino lá Gran Torino, né, cara? Gran Torino Fantástico Tem um outro dele também Puta, cara O Clint Tudo que ele fazia Eu ia Os últimos Realmente não gostei tanto O próprio Woody Allen Alguns às vezes erram O Amodover também Tem uns que eu gosto muito Tem outros que Acho que às vezes eles acham O Amodover Eu amo também O Amodover também A maioria A maioria eu amo Tem um ou outro Que ele dá Que perde um pouco a mão Esse último aí Eu não gostei muito Mas parado Eu realmente Esse eu não vi ainda Esse é o único Má educação Má educação Lindo, lindo Tem aquele O cara Da pele que habita Pela que habita Aquilo lá É fantástico Maravilhoso O Amodover é assim Cara, às vezes ele exagera Naquela coisa dele Sei lá Mas eu gosto Eu gosto mesmo do exagero Aquele exagero espanhol Mas aí tá Mas também se não tem isso Não é o Amodover Não é, exatamente Tem umas mulheres lá Com o coleque, tá ligado? Tem que ter Colorido Tudo muito colorido O Amodover tem um ódio Da igreja O Scorsese também Ele é católico E tem um ódio Da igreja Não, o Scorsese Ele O Scorsese Ele Não sei Eu acho que ele tá Mais pra crente Do que Do que Ódio da igreja Não, do que crítico Então Crente, é Católico Enfim, de crente Então Aquele filme O filme lá Do irlandês O cara Com o padre Esse Puta Aquilo é Mas ele não Você tá falando que ele tem ódio? Não, eu acho que ele puxa o saco da igreja Eu acho Mas ele tem uma relação de amor e ódio Com a Itália e com a igreja E tanto é que o novo filme dele Vai ser Uma puxação de saco Total da igreja Vai ser uma puxação de saco Eu não sei Pelo que eu sei Acho que é isso Bom, enfim Mas qualquer coisa que ele fizer é bom Vai ser bom Vai ser bom Independente Independente vai ser bom Exatamente Mesmo se for ruim, cara Mesmo se for ruim é bom Se for ruim é bom, exatamente Caramba Vamos pros comentários aqui Que um monte de gente comentou Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta aqui Vamos lá Um monte de gente agora, hein Um monte de gente Que se empolgaram Chegou aqui os Jeepers Creepers Fala aí O Jean Luiz Dal Mônaco Comentou Boa noite Foi vizinho de uma filha bastarda Do Jânio Quadros Em um prédio Na água fria A mãe era A ex-cozinheira Da família Eita, nós É que você falou do Jânio, né Você falou não sei quem Que teve o caso com o Jânio Não lembro da história Aí ele lembrou Coitado da Lua O Jânio era uma figura, viu, cara Tem um amigo meu, cara Que ele tá a vida toda Fazendo um livro sobre o Jânio Ele só fez o primeiro Ele quer fazer uns 10 volumes Ele tá a vida toda Acho que ele não vai conseguir Mas O Jânio, cara Era um cara muito feio Muito feio Com um bigode horrível O cara E ele Ele namorava todo mundo, cara Pegador O Lacerda ferrou ele, tá ligado Porque o Lacerda queria ter uma Uma reunião com ele E ele falou Não, hoje eu vou sair com a fulana Sei que se dane E aí, cara O Lacerda Meu Foi na Na Detonou ele na TV Falou que ele era louco Que ele ia dar um golpe Que ele não sei o que Tá ligado Enfim, mas Aí deu no que deu Ela renunciou Forças ocultas Forças ocultas Pois é E foi prefeito de São Paulo Depois do TV Foi prefeito Voltou Pois é Mas era maluco, né Você concorda que ele Era maluco? Ele era Muito inteligente, sabia, cara Ele foi professor Do Dante Alighieri Pois é O Jânio tem uma história Bem bizarra do pai dele Mas um outro dia eu te conto O pai dele foi assassinado Ah, é? Pai do Jânio? É, o pai do Jânio, cara Tinha um caso Com a esposa De um ferante O pai do Jânio Era vereador, cara Seu Gabriel Quadros Aí um determinado dia Seu Gabriel Foi matar o ferante, cara Aí o ferante matou O Gabriel, cara O pai do Jânio Nossa O Jânio já era prefeito de São Paulo E o Jânio tirou a queixa Falou, não, beleza Deixa, ele matou meu pai Mas ele tava no direito dele Isso Olha aí Maluca Maluquice, né, cara A história do Jânio É muito louca, cara Muito louca, cara Porque esse pai dele Fazia aborto, tá ligado? Tinha clínica de aborto Olha Pai do Jânio Tinha uma clínica de aborto, cara Seu Gabriel Quadros Foi um médico Foi vereador Acho que foi deputado estadual De São Paulo Mas volta O interessante é que Essas histórias São tudo por baixo do tapete, né Nunca ficam públicas Ah, fica, viu, cara É só correr atrás de papel velho, né, cara Que só eu vou de papel velho Eu fiz jornalismo Aí eu comecei história Agora eu tô terminando sociologia, cara E não sei se eu faço história Se eu faço Filoso Não sei o que eu vou fazer depois, velho Mas é isso aí, cara Agora eu vou ser a filha também Mas volta Vamos do Jânio Você não vai longe aqui Peraí Vamos lá Comentários O Gustavo Adrian Cerati Clark Falou Gostou das fofocas Das boas Aqui Conjectura E aí ele quer Conjectura Não sei se você quiser falar Sobre o assunto Senão a gente A gente vai fugir do tema Mas ele pediu Ele pediu aqui É conjectura E sobre o Maduro Estar sendo adulado No Brasil Ah, bicho Bicho Ah, bicho Sei lá, bicho Não sei, cara Você que sabe Se você não quiser falar Fica a vontade Eu tô falando pra Venezuela, velho Eu não sou uma pessoa Cara, eu tenho Eu coleciono cédula, cara Eu tenho cédula de mais de 100 De tantos países Eu tenho na Venezuela Como a inflação é alta As cédulas são baratas Se você quiser eu mostro Até aqui Ah, eu vou dar uma dica Então, quem quer saber da Venezuela Tem um canal muito bom Que chama Mundo Sem Fim Eles são viajantes Eles viajam Por todo Pelo mundo inteiro E aí eles estão lá Na Venezuela agora E eles mostram Com muita naturalidade Tudo Eles com pouco corte E tal Então eles estão passeando Pela Venezuela agora E mostrando Vamos lá Vamos lá O negócio foi do lixo, velho Não foi Venezuela Desculpa, cara Nada contra a Venezuela Por isso que eu tô falando A gente fugiu da assunto aqui Nada contra a Venezuela, cara Mas nada É outra É um assunto importante E tal, cara Mas eu não sou A gente pode voltar aqui Depois do Sem Freio Outro dia Ou com outros convidados Conversar sobre o assunto Eu acho que é Tem pessoas bem Não estamos fugindo do assunto, tá Aqui no Sem Freio A gente não foge de assunto nenhum Não tem nada contra também Adoraria conhecer Mas eu não conheço É, então É, pois é O Ângelo Enfim, deixa aqui Vai lá Vai, vamos pro Eu sei que o jogador Que jogou na Venezuela Eles tinham cassino Eles saiam com as mulheradas Eu vou te chamar Olha, vou te chamar Vou te chamar pra fazer um podcast Sobre futebol com meu pai Comigo não vai ter minha presença Aí não vai ter minha presença, tá Só vou te falar Eu chamo ele Aí vocês fiquem à vontade Sem minha presença Caiu no meu Futebol Não entendo nada Mas não dá pra entender de tudo, né, velho O cara é que a gente fala de boca Que fala de Venezuela Fala de futebol Venezuela e boca Vamos lá Outro comentário Ângelo Noninho Norma Bengel Deu o cano na galera Colocou a moeda no bolso E deu linha É, a fofoca é essa Do Guarani, né Mas enfim Aí ela lançou um livro Se defendendo Mas eu nunca li o livro Então, ela não tava envolvida Então no Chateau Então não tinha nada a ver Com o Chateau Não, não É outro filme É da mesma época do Chateau Ah, porque eles apareciam juntos O Chateau e o Guilherme Fontes Mas é que eles apareciam juntos Falando sempre Entendeu? Ah, não sei, velho Então eu acabei Me confundindo Não vi essa época, velho Eu vi o filme depois, mas O Chateau, inclusive É um bom filme, inclusive, né O Guarani, eu não sei É interessante, velho Mas o livro é muito melhor, né, cara Ah, sim Mas o livro é maravilhoso O livro é muito melhor, cara Tá louco Ah, mais comentários Caso Rico S. Nagata Boa noite, Trunque É verdade que o Mazaropi adotou, entre aspas Ele escreveu, entre aspas O Tarcísio Meira na juventude E ambos viviam juntos Se comenta que o Mazaropi teve vários relacionamentos homoafetivos Com esses galãs da boca Olha a fofoca aí Vai lá Bem, o Mazaropi Bem, eu acho meio indelicado, assim Porque, por exemplo Eu gosto muito do Mazaropi Tipo, gosto bastante Conheço bem Sim, assim, sinceramente Mas é o seguinte Eu acho indelicado falar da vida pessoal Assim, mas assim É o seguinte O Amassi Mazaropi, a pessoa física, né Ele era homossexual, tal Isso é fato E ele teve com algumas pessoas, eu sei mesmo Mas outras não sei E outras são rumores Então, não sei O Tarcísio Meira fez um filme com ele O Casinha Pequenino O Luiz Gustavo também Mesmo filme e tal Mas só fez um também Ele não fez muitos longos Quem fez mais longas Teve mais Teve envolvimento maior, né Mas aí também É muito indelicado Porque eu conheço os herdeiros da pessoa Então Foi caso de anos Mas uma pessoa bem legal também O Gaúcho gosta muito desse cara A pessoa que teve o caso É, que teve um caso anos e anos Galã? Era Galã? Era Galã É, é só você ver nos filmes Que você vai descobrir Ah, é alguém Muitos anos É, trabalhou depois Trabalhou na Pan E era uma pessoa muito querida Enfim, foi diretor de produção Teve vários cargos na Pan Na Pan Filmes, né E era uma pessoa muito querida do Maza Pessoa muito séria, sabe Não pode falar? Não pode falar Eu não sei Eu não diria Só pra assim Eu não diria que isso é Não, tem outros também Eu não diria que isso, sei lá É contra alguma Vai contra ele de alguma forma Entendeu? Depõe contra É que assim O Mazaropi é uma pessoa De uma outra época, entendeu? Ele não é homossexual em 2003 Sim Ele morreu em 1981, né, cara? Ele era homossexual Numa outra sociedade Hoje ele seria assumido, sim Eu acredito que seja É Sei lá Bom, não sei Não sei É um papo longo Acho que hoje sim Talvez sim Mas assim, cara Quem via os filmes Sabia que o Mazaropi era gay É uma coisa que todo mundo Meio que sabe, né, cara Nunca foi uma coisa Muito escondida Nunca foi É um documentário bem legal Um trabalho bem legal Sabadinho Sabadinho fez um mestrado Bem legal sobre o Mazaropi Também na EMB Não sei como não publicaram Talvez uma coisa mais completa Sobre o Mazaropi Cara Vou convidar o Celso Ele tá no meu Facebook Vou convidar ele Chama, chama Vale a pena Um cara Gosto dele Bem bacana Mas assim Eu convivi mais Com o Pio Zamuna Que dirigiu os últimos filmes Do Mazaropi Do que com Do que o Sabadinho O Sabadinho sabe Acho que conviveu mais Com outras pessoas E o Gaúcho é a pessoa viva Que mais trabalhou com o Mazaropi Enfim e tal E o Gaúcho é muito Ele não gosta muito Quando tocam nesse assunto Da homossexualidade do Mazaropi Porque as pessoas Têm muito Coisa jocosa Brinca Zoa E cara Cada um é cada um Né, cara E eu posso dizer assim Cara Ele era homossexual Mas não era pedó Não era Era na dele Era uma pessoa Muito Ele tinha poucos amigos Ele não era um cara assim Que fazia grandes festas Era um cara que ajudava Muitas pessoas Tá ligado Tipo Ele morou perto do Ronivon E o Ronivon teve um problema De saúde fudido Na época e tal Ele ia visitar o Ronivon E os caras amigos Assim Mas amigos Nada de tipo Ter relacionamento amoroso Tipo Ele era uma pessoa muito séria No que se propunha Sabe, cara Ele ganhou muito dinheiro Tal, né Enfim Ele morreu antes da mãe deles Também as pessoas aí Roubaram a grana da mãe A dona Dona Clara É o nome da minha filha Inclusive, cara Foi esses caminhos Então Mas o Maza, cara Era um Ele também era um filme Daquele período, né, cara Também hoje Os filmes tem Sei lá Às vezes tem uma violência Contra a mulher Tem alguma situação De racismo Às vezes Meio Mas o que fala Dos políticos Dá até hoje, né, cara Continua Continua atual, né O Memo Sai da Frente Que é o primeiro Fala dos políticos Aparece um cara No bairro Ah, vote em mim E tem um filme do Maza, cara Que é o Chico Fumano Cara, o Maza Eu conheço bem, assim, cara Posso falar Porque, assim Eu vi os 32 longas E várias vezes Tipo assim Não sou, assim Uma pessoa Que nem o Maduro Sei lá Se fala de Maduro Eu não sei nunca Passarop Realmente Não é que eu sou bom Porque eu convivi com o Gaúcho Então sei Bem Então, tipo, por exemplo Nesse filme Tipo, ele salva uma criança E aí ele é usado pelos políticos E os políticos são do partido oportunista Entra para o nosso partido Partido oportunista E aí tem o doutor Tempoeiro Tem não sei o que Os caras vão explorando ele Porque ele salva uma criança Então, cara Os políticos A avaliação do Maza-Europa e dos políticos É igual É a mesma coisa Parece que o Brasil é a mesma coisa Nesse sentido Eu acho muito parecido, cara E várias críticas sociais também A burguesia, né, cara O modo de comer Tipo, tem um que ele casa o filho Com a menina E uma pessoa com grana Aí ele vai comer na praia Vai comer milho na praia Ele usa meia na praia Todo mundo Que coisa feia, tá ligado? Isso é muito bom Então, assim O Maza tinha umas coisas bem legais Assim Eu acho que ele tem uma crítica social Por trás Essa coisa dos políticos Tem uns dois ou três longas dele Que mostram bem isso, cara O Jeca Tatu Tristeza do Jeca O último também Da Égua Milagrosa Tem bastante Tem coisa de eleição E tal E eu desde menino Não gostava do Mazarop Eu gostei do Mazarop, cara Foi foda Quando eu conheci o Inácio Que eu falei Pô, Inácio Você montou o filme do Mazarop E aí, porra Acho que a galera Não gostava dessa história E daí que eu montei o Mazarop Eu falei Não, porque eu gosto Eu não conheci ele Ele já ficou com o meu E daí? E daí? Tipo, tipo assim Porque o Mazarop Era um cara muito mal visto Caramba Muito mal visto ainda hoje É, né? Preconceito Era super assim Super assim Por ser popular, né? Eu acho que É, mas é aquele filme, né, cara O filme que se pagava, né, cara O filme que Que tinha suas limitações Assim, vamos dizer Dramáticas, né, cara Não podia muito mudar isso É o filho do cara Que quer casar com a filha De não sei quem Mas olha, cara Ele era um ótimo profissional, cara Ele era uma pessoa Que sempre as pessoas falam Que ele era chato De fechar o valor Mas quando ele fechava Ele era super honesto, cara Super honesto O que o cinema paulista da época Era uma novidade, né Pra pouca Sei lá Pra outros aí Que nós conversamos Não tinham essa Esse cuidado com o filme, né Mas Mas isso, cara De cada um Sei lá, cara Eu sou de uma época assim Cara, o cara gosta disso Gosta disso O cara gosta do outro Sei lá, cara Cada um Eu sou é O outro é homo O outro, sei lá Cada um seja feliz, né, bicho Acho que é isso Pois é O Mazarop não deixou filho? Não, não Tinha uns filhos adotivos Mas É Mas também Mais ou menos É Ah, tá Dos filhos Os filhos que não são filhos Entendeu? Que usaram disso pra Pra tirar vantagem É, mas é uma pessoa doce Cara legal É É Vamos lá Mais comentários aqui Voltando Tem um museu do Mazarop Muito legal em Itaubaté Viu? É bem bacana Quem puder ir em Itaubaté Ficar uns 100km de São Paulo E era onde era A Panfilmes O estúdio dele não era exatamente Onde era o hotel Ele já tinha feito um hotel lá E depois ele morreu Virou um hotel-museu Que eu recomendo muito Que todo mundo vá, né Tem o Museu Mazaropi, cara Pode ir Enfim, desculpa Inclusive, vocês mostram Inclusive, vocês mostram no documentário Aparece Aparece o museu Aparece o museu Aparece o museu Era o museu? Esse é o museu? Não, o museu É uma fazenda Aparece uma hora Mas também aparece A fazenda também É E que tá abandonada, né Inclusive A fazenda tá abandonada É, tá meio assim Eu não fui no dia da filmagem Eu fui no outro dia da filmagem Nesse eu não consegui, cara Eu não fui Eu fiz roteiro, né Eu não dirijo A direção foi do Sérgio Killing, né Parcerão É, daqui a pouco a gente vai entrar No documentário também Deixa eu só ler os comentários aqui Porque me dá desespero Me dá desespero O pessoal comenta um monte de coisa E a gente não lê Guerra da Ucrânia, velho Agora eles vão querer saber Sobre física quântica É que meu bigode vai ver Lembrou Maduro, né Mas não O Lúcio Bordenavi Falou aqui Esse papo está me lembrando Aquela série da HBO Magnífica 70 Uma boa série Você assistiu essa série? Que fala da boca do lixo? Sim, sim O Alfredinho foi Ele foi colaborador Nessa série Ele ganhou uma grana Inclusive E ele se sentiu O Alfredo foi um dos últimos trabalhos dele Ele colaborou Ele foi É como fala isso? Quando tem Porque o HBO tinha uma grana legal Para fazer uma coisa bacana O Alfredinho foi tipo O consultor, né, cara E ele adorou Ele foi na estreia No Miss Ficou todo feliz Ele foi super bem tratado Então muita gratidão A quem fez Porque ajudou muito o Alfredo Nesse período e tal Ele já estava meio Com os problemas aí Por conta do Diomédio O Diomédio processou ele Foi uma coisa muito baixa Da parte do Diomédio Muito escroto da parte do Diomédio E o Alfredo estava É foda, né, cara? Você fazer tudo o que você fez no Brasil E não ter o reconhecimento É foda, né, cara? É fácil falar aqui Porque as pessoas falam Muita gente fala assim Ah, o Alfredo era um cara difícil É, velho Mas vive o que ele viveu E depois vive Tipo, meu Sei lá, cara É bem legal Eu vi a primeira temporada A segunda eu não vi, cara É, eu não vi ainda Eu queria ver Mas eu achei que estava meio É, é, é Mas a história é inventada, né? Não tem nada muito História é inventada Não, mas é cópia da boa É tudo Tudo é igual É a mesma coisa É igual mesmo É um retrato É, o Soberano de Imperador O que você achou da série do Mojica? Ah, cara Você não gostou também? Você também é outro que não gostou Todo mundo vem aqui E fala que não gostou, pessoal Todo mundo vem Eu gostei muito do trabalho do Matheus, né, cara? O Matheus fez um trabalho Sobre o Maza no Tapete Vermelho, né, cara? Que é um filme bem legal também Um filme atual Inclusive a Gorete Milagres Que muita gente fala mal da Gorete Que ela faz umas pontas na SMT Ela faz a Geni Prado super bem Uma atriz fantástica Adoro ela Sei lá, cara Uma atriz super desprezada O Brasil é foda, né, cara? As pessoas se marcam Às vezes numa coisa O Matheus fez muito bem, cara A série Mas a série não conta A série é muito Sei lá, cara Fantasiosa O Gaúcho detestou, cara O Gaúcho é de... O Gaúcho é padrinho De uma das filhas do Mojica Como é que é? É padrinho? O Gaúcho é padrinho De uma das filhas do Mojica Qual filha? Sabe qual? O Alisa Ah, sei lá, cara O Gaúcho tinha muito filho, cara Merissol Merilis, sei lá Ah, tem a... Tem... Nossa, como é que ela chama? Não, a Marilis é Alis Não, não a Alisa Uma outra, cara Merissol, acho que é Merissol... Ah, tá Mano, o Gaúcho O Gaúcho tem uma filha só O Mojica tinha mil Um monte de filhos, né, cara? Mil filhos Pois é Não, mil não Mas tinha um monte, cara Tinha, tinha Pois é Eu conheço Eu conheço vários Vários filhos e filhas dele já Conheço O Chico também, cara O Chico, cara O Chico era uma pessoa extraordinária Olha O Chico Cavalcante Era um dos melhores seres humanos Que eu conheci na minha vida O Chico era uma pessoa Uma pessoa feliz, cara Uma pessoa alegre, cara Ele tinha sido palhaço de circo, cara Ele tinha uma... O Chico era uma pessoa Maravilhosa, cara Puta, eu fiz o mestrado sobre ele E deveria ter... O Chico, ninguém fala O Chico era um cara fantástico Ué, não dá pra virar Pra virar livro Vai dar muito trabalho Velho, eu vou pagar, velho Não tem editor Aqui é tudo uma feira Não dá Tudo complicado É complicado Mas o Fabrício é um amigão, cara Você marca um dia Ele te conta O Fabrício tem umas minhas stories O Fabrício é uma pessoa maravilhosa Inclusive ele foi no chá de bebê Da minha filha Adoro o Fabrício O Fabrício tem três filhos também Tá sem tempo pra nada O Fabrício é uma pessoa maravilhosa A esposa dele é Marina A pessoa... O Fabrício É um ser humano maravilhoso, cara O Fabrício tem uma... O Fabrício e eu, cara Sempre quando morre alguém da boca Ou ele me liga Ou eu ligo pra ele Ou eu... Quando é... Porra... A vida é foda, né, cara Vou te contar uma outra história Quando morreu o Heitor Gaiote Não sei se você sabe quem é o Heitor Gaiote, cara Eu tô lembrando exato Não lembro exatamente Explica, lembra aí pra gente O Heitor Gaiote, cara Foi um dos maiores atores do cinema brasileiro da boca O Heitor Gaiote, cara Ele fazia o papel cômico com o Tony Vieira, né O Tony Vieira... O que o Tony Vieira fazia? Ah, achei foto dele aqui Lembrei Vou mostrar aqui pro pessoal O Tony Vieira fazia faroestes e filmes policiais de baixo orçamento, né Porque ele arrumava as moças pro comendador, né Pro Francisco Assis Soares Que era o dono da fazenda, onde ele rodava os filmes Então o Tony Vieira... O Francisco Assis Soares, ele não tinha ereção Então ele tinha aquelas... Como fala isso? Pênis... Prótese penial Prótese Ele tinha, mas daquelas antigas Ele ficava duro o tempo todo Então ele abraçava os caras Ele sacaneava, tá ligado? E o comendador tinha muita grana, cara Muita grana, ele já era velho Então, tipo, ele falou pro Tony Cara, quanto custa fazer um filme? Isso eu conto no livro Isso tem no livro, o Gaúcho tava nessa E aí, cara, ele começou a produzir o filme do Tony E ele fazia uns papéis lá, de malvado Fazia qualquer coisa E filmava tudo com grana e com recurso dele Tá ligado? E aí, o que o Tony fazia? O Tony pegava, normalmente, o faroeste italiano Ou filme de policial que tava na moda E fazia, tipo, aquela coisa da boca, né, cara Softcore... E aí, o que acontece, cara? Ele precisava de alguém cômico E aí, ele chegou no Heitor Gaiotti, cara E o Heitor Gaiotti, cara Ele tinha trabalhado na Tupi, cara Ele tinha trabalhado em TV, tá ligado? Ele começou fazendo teatro na aeronáutica Caramba E o Gaiotti era um grande cômico, cara Ele era um grande cômico da boca, cara Ele fez muito filme Muito filme, muito filme, cara É, eu lembrei dele Eu mostrei a foto aí, pessoal Só ver a foto, todo mundo lembra Tem os filmes horríveis, assim O filme fica legal Porque o Gaiotti faz alguma besteira No Bem Dotado a Médito Ele também faz uma ponta Ele tava em todo filme da boca Tava o Gaiotti Ele tinha um problema com álcool e tal Eu conheci ele já bem debilitado, cara Os filhos dele são bem legais Aí chegou uma hora que ele morreu, né, cara E aí o Fabrício foi dar a notícia pro índio E eu fui dar pro Walter Vani, né Porque eu era muito próximo a Walter Vani, cara A gente brigou depois, enfim Aí eu te conto Porque eu ia fazer um livro do Walter Vani A Walter Vani não quis mais o livro Enfim, é uma história Eita Mas aí, cara, eu tomei Acho que três daquela cerveja original, tá ligado, cara Tomei umas três assim, cara Inteira Pra ter coragem Pra contar pro Walter Vani Por telefone Que o Gaiotti tinha morrido, tá ligado Porque eles eram muito amigos Eu chorei do lado de cá E o Walter Vani chorou do lado de lá Foi uma experiência terrível, cara Terrível Nossa Você falar pra um amigo de 50 anos Que o outro morreu, cara É uma foda Aí eu falei Fabrício, eu cuido do Valtinho Você cuida do Indy Aí o Indy também já tava com canto Foi foda Então o Fabrício foi muito homem Nesses momentos aí De final de vida De vários amigos do cinema, cara E o Gaiotti é um gênio, cara Um ator fantástico, cara O cara, puta Uma figuraça, cara Tem mil histórias do Gaiotti Mil histórias Mas ninguém lembra Aqui é uma boa Aqui é muito ruim, né, cara Ninguém lembra Ninguém lembra Pois é Mas enfim Continua aí Desculpa, bicho Falei demais Vamos lá Mais comentários Lucifer aqui Nome Provencial Beleza Trunque tirando vários esqueletos do armário Falou aqui Valeu O Nasser El Sombat Comentou Excelente podcast E uma joia escondida Parabéns, Dmitry Valeu aí, Nasser Valeu, obrigado Muito bom Compre um livro da gente Ajuda a gente Compre um livro aí, ó Jabá Jabá aqui, ó É, o Jabá no bom sentido, né No bom sentido Não, o Jabá do bem Jabá do bem É livro, né, cara Não é K9, né Agora tá na moda aqui O negócio do K9 O que é K9? Não tô sabendo Uma droga aí, cara Que o PCC tá contra Porque os cara usam e morrem Eita, nois É tipo uma cocaína 360 Morre e perde o cliente, né Morre logo e perde o cliente Entender Nossa, olha Ó, mais comentários Seguros Vita comentou Matheus, se você não Conseguiu mandar o livro Pro Dmitry No Canadá Pode mandar aqui Pra mim, em São Paulo Olha aí Compre, compre Que o Matheus manda É o segundo vídeo Faz o Pix aí, cara Faz o Pix que ele manda Meu sol dá pra comprar, cara Minha filha nasce em julho Olha aí Eu que recebi o filme Em Curitiba O cara falou Não, você vem Faz Eu gasto tudo Falei, cara Como assim? E aí, cara É, cara É assim No Brasil é assim, cara A cultura é Ih, cara Até o Felipe Guerra Quando eu queria lançar o livro Lá no Rio Grande do Sul Falei com ele, cara Aí ele falou Cara, mas não tem grana pra nada, né, cara Aí ele nem me respondeu Mas eu falei Cara, mas vocês pagam pra gente ir? Não paga nada, cara É tudo assim, cara É tudo na loucura É tudo de qualquer jeito, né Não tem jeito Não, eu não falei mais Eu entendi a situação Não falo numa... É, não Não é nem culpa dele Não, é culpa dele É o Brasil É tudo assim, cara Sim É complicado Mas o meu livro, viu, cara Tem uma coisa boa Você joga no site da Prefeitura de São Paulo Ele tem várias bibliotecas municipais Ah, olha aí É uma compra Dá ajuda Ajuda o Matheus aí Ajuda o Matheus Também ajuda a gente 65 pau Ninguém vai morrer, né, velho Olha, Fernando O livro é muito bom Ó, pessoal O livro é muito bom mesmo Eu posso falar É tipo o Maldito do Mojica, né, cara É tipo o Maldito Exatamente Quem gostou do Maldito É Mas lógico que o Maldito O cara tinha um texto muito melhor que eu, né, cara Pô, eu tenho 36 Eu tinha 25, 24 Quando publiquei esse livro, né, cara Não, mas as histórias que você conta Então, né, é maravilhoso É maravilhoso É isso A gente revive É com um realismo, assim Que a gente consegue se ver lá É, eu tentei fazer no estilo do Maldito, né Acho que Lógico que, pô Maldito é série A e eu sou série B Mas, enfim Não, mas é maravilhoso Não, é É nesse sentido Não, para as pessoas entenderem Porque às vezes o cara vai falar Mano, comprar um livro desse cara Um livro acadêmico Sei lá O cara não quer Falei, meu Meu livro qualquer um pode ler Não, não É um livro Só pessoas que gostam de cinema Podem ler, entendeu Então isso foi uma preocupação minha Quando eu fiz, tá ligado Mas é um negócio Perfil, um negócio assim O que o Rui Castro fazia, né, cara É Acessível A pessoa não gosta de futebol E lê o Garrincha, tá ligado E gosta, cara Porque é um livro que fala a história do Brasil Conta várias coisas A pessoa não precisa Não precisa ser íntima de cinema Ou íntima da boca Para gostar do livro Para entender o livro A dinâmica do livro, entendeu Pois é É isso Como o documentário, né Você viu, você viu Sim Oh, maravilhoso A gente vai entrar no documentário daqui a pouco Eu tô preocupado com o seu horário Deixa eu só ler os comentários aqui Peraí O Amatu Sikaboshi Falou aqui Você só é no seminário, velho Tá Então vai lá Vai lá então Que daqui a pouco eu leio Vai lá e eu tava aí Se tiver alguma pergunta Não, era uma pergunta aqui Era uma pergunta Deixa eu então Antes de ler a pergunta do Do Anatu Deixa eu ler os outros comentários Klaus Barkovski comentou Saudoso Mojica Ele vivia em um prédio próximo Da Helvética Da Helvetia Onde participou aquele seriado No Space sobre a vida do Zé Você Ah não Ah tá, tá Pergunta pra ele Você participou Então eu vou esperar o Matheus voltar também Alfredo Alfredo Baragatti comentou Avanti palestra Aí ele pediu pra mandar um abraço Pro pessoal do restaurante México Lindo Eu acho que foi Eu acho que foi pegadinha aí Alfredo Te conheço aí Pegadinha aí do Alfredo México Lindo E o Tico Terpins Eu não sei se você também é pegadinha aqui Então eu tô com medo de ser pegadinha Mas é a vida Peraí Aqui são perguntas Então calma aí que eu vou esperar o Matheus voltar A Marcela Alperti falou Essa cultura do cancelamento e fanatismo Woke já cansaram O que mais? Vamos lá velho O que que perguntaram aí Vamos lá Vamos pras perguntas Voltou Matheus A pergunta do Amatu foi aqui O que aconteceu? Qual foi o destino O fim de todos aqueles cinemas No centro de São Paulo? Virou igreja evangélica Virou estacionamento Virou Por exemplo Sei lá cara Virou Prédio Virou Academia Mostra até no filme isso O cinema do interior Que virou academia Virou tudo Tudo que não tem a ver Com o cinema Cara Mas Mas não foi em São Paulo Foi em todo lugar Foi em todo lugar E se a gente pensar É assim Não dá nem pra Pra culpar Pra achar um culpado Porque é o progresso Se existisse o cinema deles Eles estavam Eu morria de fome Não ia ter público É São Paulo tem alguns cinemas De rua ainda Poucos Pouquíssimos Não muitos Mas tem 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 alguns Mas É outro perfil do público Não é o perfil do público Do Marabá antigo Tá ligado Que era aquela coisa Tipo O Mazaropo ficava um ano Em cartaz As vezes Sabia Teve um ano Que ficou Sei lá A banda das velhas virgens Ele ficou Acho que uns seis Mesmo Era aquele público Popular Não era esse público Vamos dizer Universitário Um público Com todo respeito Também Que é isso Mas é isso Mas isso não sai São Paulo Em todo lado Não é velho Não sei No Canadá Não sei Fora do Brasil Por exemplo Eu sei que Mogi das Cruz Tinha um cinema Que o O Chico adorava Lançar filme lá Que era o cine Urupema Opa lembro Eu era Eu era Morei em Mogi O tempo Eu lembro Era uma Era um Eu não sei o que virou Eu lembro que eu fui lá Eu vi o prédio Mas ele tava Não sei cara Uma vez eu fui de trem Lá só pra ver O que tinha virado Só eu mesmo O Chico adorava A Mogi das Cruzes O Chico Pô Ele era dessa Chico adorava Ele fez vários longas Olha só Ó Pergunta do Klaus Ele perguntou Se você participou De alguma forma Daquela série Do Mojica Não né Você não participou Não Tá fora Você não E por exemplo Nada contra Por exemplo Tem um personagem Que seria o Jorge Atili Que era o diretor De fotografia Do Gaúcho Eu namorei A sobrinha neta Do Jorge Atili Então eu Conheci a família Do Atili Infelizmente Namorei a sobrinha neta Dele Enfim Mas aí uma outra história Mas eu conheci Então o Jorge Atili Era um italiano Careca Cara O cara Olho claro Botaram um cara negro Nada contra O cara Mas não tinha Fisionomia Não tinha nada A ver com o Jorge Atili Não tinha nada A ver Eu não sei Mas aí também É aquela coisa Livro de inspiração Enfim Aí é um papo Mas eu não gostei Da série A Débora Muniz A Débora Muniz Detonou a série Ela falou mal Muito mal A Débora não gosta Do Maldito também Ela acha muito Ah também não gosta Do Maldito A Débora não gosta Eu respeito a Débora Que viveu aqui Mas não sei Eu acho o Maldito genial Pode ter Tem lá seus defeitos Mas é um livro Vai ter erro Eu acho que é um revinho Eu fiz seis anos Comprei 14 anos Sei lá Mano Meu pai Na época Era evangélico Minha madrasta Minha segunda madrasta Quer dizer A primeira Dessa época Ela detestava A coisa brasileira Detestava cinema E eu lembro que eu ia com o livro Ela ficava com uma cara Para mim Ela tinha um apartamento No Guarujá Eu era moleque Eu ficava com aquele livro Lá cara Eu vou ser esse cara Eu vou fazer isso E ela com uma cara Para mim Que coisa horrível Você lendo isso Você vai acabar Com a sua juventude Você vai acabar Com a sua vida Tá ligado Minha madrasta Era uma pessoa Complicada E aí ela Eu lembro disso E eu com aquele livro Decorando Tá ligado Não Tal filme Não sei o que E tal E ali no filme Tem a história Porque o nome de Gaúcho A gente pode até contar Depois Ah No livro No seu Ou no do Maldito Você tá falando Não No Maldito Acho que não tem Nenhum dos dois Nem sei se tem Tô mostrando a capa Aí pro pessoal A primeira edição Do Maldito Maravilhosa essa capa Ah Eu tenho a primeira mesmo Tá aqui autografado Eu também tenho a primeira O Gigi Errou meu nome Tá ligado Eu não tenho autografado Eu podia ter tido E não tive Fui burro 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 E pelo Luquete também Cara Fui na casa do seu Luquete Sério Maravilhosa O Luquete é um problema Ele não vem O Luquete Ele é muito envergonhado Ele não vem Em lugar nenhum E ele tem tanta história Eu fui lá na cidade dele Cara Eu fui lá Então ao vivo Talvez ele fale Mas se Ribeirão Preto Olha Não ao vivo Talvez ele fale Talvez ele fale É uma cidade de 10 mil habitantes 8 mil habitantes Sei lá Jardinópolis 20 mil habitantes Sei lá É bonitinha a cidade Eu fui lá Eu fui lá Fiquei uma tarde lá Você conseguiu tirar a história? Perdi Perdeu? Perdi Perdi Mas ele autografou Um monte de coisa Ele é uma pessoa maravilhosa Nossa Ele tá com quase 100 anos Sei lá Quando eu fui lá Ele já tinha uns Por aí Mas eu fui faz tempo E na época Eu namorava uma outra moça Ela ia ser madrinha Num casamento No mesmo final de semana Eu falei Eu marquei Prioridade Prioridades na vida Nossa E o Luquete É uma pessoa super doce Nossa Cara Uma pessoa Super generosa Nossa O cara é maravilhoso Ele é maravilhoso O filho dele É um cara super inteligente Também Eu falei Meu Marco Você tem que ir pra São Paulo O cara O cara é super Não Eles tem medo Eles não gostam de São Paulo Então é isso que eu tô falando O Luquete E medo até de De falar De se expor De dar entrevista O Luquete É cara É o jeito dele É o jeito Ele tá com Só pra confirmar a informação Ele tá com 93 anos Ele é um gênio Ele é um gênio Eu acho um dos melhores Eu vim em VHS Eu acho maravilhoso Acho que tem outros trabalhos Às vezes Que ele não Enfim Às vezes também Não dá pra acertar sempre Não se acerta Acho que talvez O Mojica O Mojica tinha um lado Mais primitivo Vamos dizer Uma coisa tipo o Chico Tipo o Tony Aquela coisa E o Luquete Era um cara mais Muito mais esclarecido E quando eu estive com o Mojica O Mojica contava Umas histórias do Luquete Quando eu entrevistei Ele falou um gênio O Mojica falou pra mim Um gênio Não sei o que Aí eu põe no caso Do seu Luquete O Mojica falou isso Tal coisa Tal coisa Foi tudo mentira Tudo ele inventou O Mojica é meu amigo Mas não é bem O senhor José Mojica Marins Ele fala assim É um doce de pessoa Já que estamos no Mojica Eu sempre falo Que a gente conta Os podcasts Que a gente não fala Do Mojica Estamos a X programas Sem falar do Mojica Nunca dá certo Nunca dá certo Nunca faz um programa Pode falar Tem coisa do Mojica Conta umas histórias Vai Conta A semana passada A gente teve umas sessões A semana passada A gente teve um bloco enorme De contando histórias De vivência Que eles tiveram Com o Mojica Não, eu conheci pouco O Mojica Não, mas Uma história que você sabe Que Entrevistei Conheci Então O que você tem de história Para contar do Mojica Que você acha Que não foi contada E que assim Que é legal A gente registrar Para a gente Eternizar Não sei se você sabe Que o Diomédio Produziu Memórias da Boca Né? Ah Diomédio Fiscato E aí cara Teve uma vez Que a Folha Foi fazer uma capa Né? Eram todos os diretores Da Boca Viva Era o Mário O Alfredo O Mojica O Clery O O Foi nesse filme aqui Cara Tem até Tem até a sessão Aqui ó Olha aí Olha que maravilha Minha esposa falou Pô, mas vai ter menino Não sei o que Essas coisas Põe no seu escritório Agora tem um escritório Aqui melhor Mas antes Minha casa Era um museu da Boca Cadê? Até quero vender Umas coisas Se eu ganho um dinheiro Nessa história Porque esse negócio De ter filho É caro Mas É uma benção Privilégio de Deus Eu sou Sou católico Sou bem religioso É gozado A vida é maluca Mas voltando Cara, o Mojica Tem várias histórias O Mojica morria de medo De cemitério Era um cara religioso Era um cara católico Era maluco isso Tem uma história interessante Do Mojica Que o pai do Mojica Era dono de um cinema Que era um cinema Aqui perto da Lapa Na Vila Anastácio Que é o bairro Que ele cresceu E uma vez Eu estava Na rua Aqui de casa Tinha um boteco De um português Eu sempre bebia lá Fazia o livro E eu bebia Muito Eu ia ter cerveja Só cerveja E aí cara Eu ia no Gaúcho Eu voltava Passava pra tomar Saideira Nesse bar aqui E era português Você gosta do que? Eu falei não Onde o senhor mora? Eu moro na Vila Anastácio O senhor conheceu O cinema tal? Era o pai do Mojica Lógico que eu conheci O cinema poeira O cinema sujo Esse senhor Tinha ido muito Ele tinha levado A esposa dele Nesse cinema Que tinha sido Dos pais do Mojica Eu falei Cara vou gravar isso Não deu Veio a pandemia Ele morreu Ai perdeu Era o senhor Alexandre Um português Ele tinha uma pizzaria Aqui na rua de casa O senhor conhece o cine Não sei o que Lá da Vila Anastácio Agora não lembro o nome Lógico que conheço Cineminha vagabundo Cineminha Passava Bandebando Vagabundo Não sei o que Cine poeira Caralho O cara conhece Enfim Tem várias histórias O Mojica O Mojica Ele é antes da boca Ele foi a boca Ele foi hippie Antes dos hippies Ele foi punk Antes dos punks Caralho E o Mojica Tem uma história Muito maluca Que ele era corintiano Ele gostava de futebol E ele me falou Que ele chegou a conhecer O Vicente Matheus Que ele ia jantar Com o Vicente Matheus O Vicente Matheus Foi dirigente Eu fico imaginando O que seria esse papo O Mojica E o Vicente Matheus Você tá jantando No lugar Depois ele vê O Mojica Com aquela roupa E ele não dirigia Também Eu também não dirigia O Mojica não dirigia Ele tinha o Satã Uma vez entrevistei O Satã O Satã é um doce De pessoa Uma pessoa super doce Super religioso Super católica Os anéis Eu falei Mas você é religioso E essa coisa O Satã Não é o personagem Minha mãe não gostava Porque o nome do Satã É Melquiades Não sei o que lá E o Satã Davi doce O ciúme da boca No ciúme do Chico Também Precisava de alguém forte Chamava o Satã E ele nunca foi ator É uma pessoa legal É mais pela persona dele É uma persona interessante Esse cara Ele não faz mal A alguma mosca Sabia Ele é uma pessoa tão doce Ele tá meio ruim de saúde Foi difícil Ah ele tá? Sério? Porque eu entrei em contato Inclusive na semana passada Com o Peter e com o Gursos A gente teve a ideia De entrevistar o Satã Então eu mandei uma mensagem Essa semana Deixa eu até contar aqui Bastidores Mandei pra Débora Muniz Que é grande amiga dele Ah sim sim Mandei uma mensagem pra ela Ela falou que vai entrar em contato com ele Pra gente tentar agitar Ela falou que ele é muito Ela falou que ele é muito Muito offline Ele não é uma pessoa que Não tem nada Então ela vai falar com o filho dele Filho ou filha dele Alguma coisa assim Ele mora em São Mateus Que é um bairro da Zona Leste Mas ele tem uma filha O filho que gosta muito dele Sabe cara Que ajuda ele É então Ela falou que vai falar com Não espé Porra bicho Também você não pode Não Mas precisamos registrar as histórias Lógico Ele é uma pessoa maravilhosa Maravilhoso Como ser humano Tem umas histórias do Satã Porque eu sou muito amigo Do Geraldão Começou com a Débora Geraldo Damasceno Olha aí Geraldão Eu entrevistei Eu tenho um podcast Tem o Matheus Trunck No meu Youtube Eu entrevistei vários velhos É você tem um podcast Olha aí Você não faz esse jabá Matheus Esse é um jabá importante Aí eu peguei os velhos Com o celular mesmo Sem câmera Sem porra nenhuma Sem dinheiro Fiz o tal do Zinguca Aí eu entrevistei o Geraldão O Geraldão Ele entrou pra trabalhar com o Mojica Na época Do Satã E o Satã O Satã era um cara muito forte E a mulherada Achava ele incrível Só que o Satã Não era assim Vamos dizer Uma pessoa Com grandes recursos Vamos dizer assim Pra escrever Então ele falava Geraldão Escreve alguma coisa aí E aí o Geraldão Tinha que escrever a coisa Pra pegar alguém Pra ele chegar Numas fulano É cara Era umas histórias malucas E o Geraldão Ele veio de muleta Ele mora em Itapevi Mora num lugar Foda E trabalha em vários filmes Nos explícitos também E o Geraldão Ele era amigão Do Gaúcho e do Mojica De muitos anos Então nos pornô Eles punham as coisas Pros caras broxar Tá ligado Caramba Pra sacanear No 24 horas O Mojica Dirigia tomando Aquela vodka dele Tá ligado Aquela menta Ele tava Ó a menta É Aquelas coisas Nossa cara Eu lembro que Eu fui entrevistar Ele pro Libro Tipo em 2013 Tipo eu 20 e poucos anos Moleque Ele já velhão Desculpa Pessoal já de idade E ele tomando assim Um copão lá Eu tomei Coca-Cola Vamos pedir um salaminho Filho Vamos pedir um salaminho Eu falei Pode Fiquei mal depois Passei mal Número 2 E ele tipo Mano Tomava Não sei se era Adreia Sei lá que porra Era aquilo Ele tomava um negócio Mas o Pio também Meu Pio Conheci demais O Pio Zamont Dirigiu um filme do longa No Mazarop Nossa cara Ele chegava no bar Tipo 10 da manhã E ia embora 10 da noite E assim cara Todo dia Ele lia o jornal inteiro O Pio era o único ser humano Ele comprava o diário O diário de São Paulo Que era o diário popular Virou o diário de São Paulo E lia inteiro Com a caneta Ele lia inteiro Aquela porra E ficava bebendo cachaça O dia todo Não almoçava Não jantava Conheci ele assim O cara dirigiu Os últimos filmes do Mazarop E dirigiu fotografia do cu Era um técnico foda E assim cara Tem várias histórias Mas o Mojica tem várias O Mojica era muito doido O Mojica era uma figura Muito única Enfim Tem pessoas aí Bem mais Mas o Mojica viveu Várias coisas Com o Mojica Nós contamos algumas No livro Acho que é um trio De pessoas que o Mojica Mais trabalhou Foi o Mojica O Candeias E o Mazarop São os três Que são os mais destacados Acho que você viu No documentário A gente vai Daqui a pouco Falar do documentário Você acha que Se convidar o Gaúcho Ele participaria Aqui do podcast? Puta bicho Difícil Difícil porque Ele tem idade Ele não mexe com essas coisas Ele não tem nem celular Caramba Vou ligar pra esposa dele A dona Norma Uma pessoa maravilhosa É, imaginei Então, por isso Quando eu fiz o livro Eu tive essa felicidade também Na época A filha do Gaúcho Também era viva Ela já faleceu A Ana Luíza Ah, a filha dele faleceu É, a filha dele faleceu Mas a esposa A dona Norma E tanto ela Me adoraram Me acharam meio filho dele Então eu tive essa facilidade A família Foi muito Muito Como que eu vou dizer? Investiu em mim No sentido de investir Não de grana Mas investir assim Tipo, pô, que legal Esse garoto Pô, tal Eu lembro da Ana Luíza Já faleceu Mas eu lembro dela Falando, pô Não deixa meu pai Falar muito Sei lá Tipo assim E gostava Que ele ficava animado Quando eu ia lá Entendeu? Então tipo Era muito legal pra ele E muito legal pra mim também Sempre foi O Gaúcho melhor amigo Que eu tive na vida Cara Disparado assim Cara Então posso falar Enfim Mas a gente já viveu Muita coisa de 2007 2023 É tempo pra cacete Então alguma coisa fica E muitos assinamentos Muita coisa de cinema E de vida pessoal Também Muita coisa E É gozada Esse pessoal do Rio Grande do Sul Acho que é meio assim É difícil você ganhar A confiança deles Mas quando você ganha Bicho Eles te abram o coração E o Gaúcho é uma pessoa assim E a Dona Norma A esposa dele Cara Você viu no documentário Ela aparece Sim Muito bacana Ela fazia serviço social Tá ligado? Ela não tinha nada a ver Com o cinema Então ela Ela entrava nos sonhos Malucos dele Acho que você viu No filme Foi muito companheira E isso foi muito bom Pra mim Pra fazer Esse movimento Essa proximidade Com a família dele No sentido De eles respeitarem E entenderem o meu trabalho Porque às vezes Quando você vai pesquisar A vida de alguém Se a família Quer te ferrar Ela te ferra Não é velho? Não vê aí o Raul Seixas O Raul Seixas Tem uma ex-esposa Que meu Ficou dona dele Tá ligado? Tipo assim Pra fazer um livro O próprio Rui Castro Quando fez do Garrincho Sorte dele Que ele tinha a companhia Das letras por trás Porque ele sofreu Vários processos E vários outros Tem o caso Do Roberto Carlos Do Paulo César de Araújo Um grande autor também De livro e reportagem Aqui também Então assim E aí quando eu fui fazer Do Walter Vani Tive esse problema Porque o Walter Vani Eu comecei Na época O Walter Vani Me contou uma coisa Muito íntima dele Que pra mim foi foda E eu tive E eu decidi Ficar do lado dele Fazer o livro mesmo assim Posso até falar Uma coisa aí Mas na época Eu namorava uma fulana Fulana ficou Muito putíssima Da vida minha De eu Ficar do lado dele Nesse sentido Não, mas o que que é Você pode falar o que é? Não Ah, cara É uma coisa muito pessoal dele Tá ligado? Ele tem uma vida dele Tem um jeito lá dele Enfim Com a esposa dele Aliás com as duas É Com as duas esposas As duas se chamam Lúcia Já aconteceu Então o Walter Vani Cara, assim A gente começou Se dando muito bem Ele chorava E tal Entrevistei ele várias vezes Várias vezes E a gente teve uma aproximação Eu fiquei muito amigo Ele morava num lugar Muito humilde Em Guarulhos Né, cara Fui lá Trocentas vezes Gravava Que nem o Gaúcho Mesma coisa Mesmo estilo de livro Mesma coisa Mesma coisa Fazer o mesmo livro Tipo Ele sem dinheiro Pra nada O Walter Vani É uma pessoa muito humilde Né, cara Montador O cara que mais montou filme No Brasil No Hemisfério Sul Né, cara Montou longa de todos os gêneros E tal E aí, cara Eu tava no meio Aí eu tive um problema De depressão no meio Parei, tá ligado Fiquei um tempo afastado E tal Porque É uma questão pessoal Não quero Mas, enfim Como ele tinha Duas esposas Né, cara Eu fiquei muito amigo Da que ele morava junto Mas as duas eram oficiais? Não Não Uma é oficial A outra não A outra não sabia Uma não sabia Mas você não fala Sei lá Você põe aí Matheus Fala de Walter Vani Mas não põe detalhes Porque senão Não é foda É Não Enfim É uma opção dele Aí eu falei Cara, eu põe isso no livro Ou não Fiquei num E na época eu falei Pra mina que eu tava Nossa Ela falou Você é um filho da puta Você fazer isso Porque ele não queria falar Que morava com a segunda Né Queria manter Que ele ainda estava Com a primeira Não sei porquê Entendi E aí foi foda Porque eu tinha que falar Do casamento dele Porque o comendador Que produziu o filme do Tony Bancou o casamento dele Então eu tinha que falar Desse casamento Entendeu Era uma questão Cinequanon do livro Entendeu Da narrativa Tinha dois filhos Com duas pessoas Os filhos agora Já tem idade E tal Mas é o que aconteceu Cara, eu tive depresão Sumi Sei lá Fui fazer outras coisas da vida Aí um belo dia Eu voltei lá Já com muita coisa feita Já dois capítulos prontos Posso até te mandar Se você quiser ler Você fala o que você acha Opa E já começando Tipo assim Sabe quando você Está no campeonato Você já sabe Como você vai fazer o livro E tal E assim cara Eu sabia Que era o tipo de livro Que não tem um público grande Que eu ia ter que bancar Já estava com essa ideia E até cheguei a falar Na empresa que eu trabalho Ia fazer um low Tipo já tinha Estava meio encaminhado De fazer o rolê Tinha muita foto Muita coisa E muita hora de gravação No Walter Bunny Tinha muita coisa Porque o Walter Bunny Fez mais filme que o Gaúcho O Walter Bunny Cara Tem filme pra cacete Trabalhou com o meio mundo Da boca né cara Com o Tony E era foda Porque o Walter Bunny É um cara Que mora Enfim cara Hoje é uma pessoa Muito simples Não é cara Mas enfim Uma história de vida Incrível E aí em determinado momento Ele perguntou pra mim Quanto que ele iria ganhar Se eu vou ler do livro Quanto que ele ia receber Eu falei Ah Valtinho Cara eu te amo Tenho o maior respeito Por você Inocente Sabe de nada Inocente Gente amigo Cara eu te amo E amo mesmo cara E fica aí E aí cara Ele ficou muito puto Porque se é que eu tinha Muito dinheiro Que eu tava ganhando Muito dinheiro Cafetinando ele Ganhando dinheiro Em cima dele Eu não sei se a Eu ia muito No bairro dele Como eu sou A esposa dele Fazia muita Comida lá E ela vende Comida lá Cara Em Guarulhos É um bairro Bem humilde assim Cara Até o número Tipo é 80 Depois é 10 Depois de saber O número Tem viela Tem tráfico Tem o que você imaginar Tá ligado Eu convivendo ali Cara E foi até foda Que eu fui no chá de bebê De uma menor Que eles eram padrinhos Tá ligado De 16 anos Menina engravidou E eu fui Tipo assim Eu fui bem próximo a ele E tudo A gente foi muito amigo Gosto muito dele Mas aí Por esse caminho A gente se afastou Porque ele queria ganhar um dinheiro Tipo Eu não pago a pessoa Pra dar entrevista É meu método Respeito Quem faz isso Sei quem faz Mas não é Não E mesmo porque Assim Você vai acabar Perdendo dinheiro Até produzindo isso Lógico O investimento seu O cara ainda quer ganhar Eu fui lá Eu fui em Guarulhos Umas 14, 15 vezes Sei lá Perdi o namoro A mina da época Ficou putérrima Pô você Esses velhos Caralho Tipo Aí ela Enfim Ficou com o outro Beleza Aí fiquei mal Depois melhorei Aí voltei lá E o Valtinho Queria saber isso Que eu ia em muito jogo Do Palmeiras Que eu morava em Pinheiros Que eu tinha muita grana Mas Valtinho O trabalho que eu estou fazendo De você Não é um trabalho Que vai vender muito Não tem uma companhia Das letras comigo Não tem uma Com todo respeito Tem uma grande editora Meu rolê é um rolê Tipo De quem gosta de cinema De um público muito seleto Que nem o público Do livro do Gaúcho O público Micropo Nem existe Sei lá É um livro É um livro que fica Que nem na Cinemateca Tem três livros mesmo Puto orgulho É um livro de legado Você está produzindo Um livro de legado É um livro de legado É tipo o Maldito Lógico que bem mais humilde O Maldito vendeu Acho que o Maldito Você nem se deu dinheiro Também Você vendeu Mas beleza Mas a biografia do Walter Vani Fosse feita pelo Matheus Fosse feita pelo Dmitry Fosse feita por quem fosse Pelo Marcinsk Não ia vender Talvez pelo Marcinsk Até saia Talvez até vendesse Porque ele tem uma máquina Um pouco maior por trás Mas assim Eu não tinha Se eu tivesse Eu faria Porque eu amo o Valtinho Entendeu Mas aí Eu lembro que eu peguei O ônibus Voltei Porque é longe O lugar é longe Desanima né Eu fiquei chorando Foi foda Eu chorei pra caralho É jogar fora Tudo Tudo que fez Até aquele momento Toda a amizade Toda uma relação Amizade E a O cumprimento mesmo Igualmente também Com a Lúcia Que é uma pessoa maravilhosa Por que eu amo a ele Era tão bonito Eles andando de mandada No final de Guarulhos Vendo as festas Eles de mandada E tal Era bonito Mas ele não queria falar Ele queria fingir Pra mulher de Piracicaba Que ainda era casada E que não tinha Não morava com ninguém Pra andar 20 anos Com a mulher A mulher cozinhava pra mim A mulher era um doce E aí a mulher ia ver novela Aí ele chorava Eu chorava O Baltinho ficou muito ofendido Com esse livro Ficou ofendido Porque eu falei Que ele era autodidata Ele nunca me perdoou Você falou Que eu sou analfabeto De pai e mãe Eu falei Não, Baltinho Foi você autodidata Eu quis dizer que você Melhor elogio É, cara Porque você não teve Você não fez Uma faculdade de cinema Você não teve Uma educação formal É isso que eu quis dizer Então você falou Que eu era analfabeto De pai e mãe Você que se Caramba Aí a gente se afastou Já encontrei ele Em alguns lugares Às vezes a gente Se cumprimenta Mas nunca Vai voltar Questão de ego Mesma coisa Não sei, cara É, sei lá, cara É a vida aí Fica pra quem quiser É complicado isso Mas eu respeito muito ele Viu, cara Amo ele também Não sei se ele Ele vai ficar puto Mas Mas a história é essa, velho Eu comecei o livro A ideia era até Do Fábio Veloso É triste É triste Você produziu Tanto conteúdo Produziu tantas entrevistas E aí joga tudo fora É, cara Porque é assim Porque Quem mais se ferrou nisso Foi ele, né, cara Porque Então Exatamente Exatamente Você se ferrou também Mas ele se ferrou mais Ele se ferrou muito mais Vai ser esquecido É, eu me errei Mas é uma experiência, né, cara É assim, né Sim É uma experiência, né, cara Foi triste Foi foda, cara Mas é a vida, né, cara Acho que Quando é pra ser, é pra ser, né, cara Quando não é pra não ser, não é Então Era um livro que com certeza Ia pra festival Ia pra, sei lá Que nem o do Gaúcho E tal E até essa meia dúzia Que tem você Pessoas que gostam de cinema Mas, cara Não tem Não tem mercado Não tem mercado É isso Não é o Luan Santana, né, cara Na mesma época que eu lancei o do Gaúcho Teve um menino que lançou um livro Sobre o Luan Santana Teve um outro que lançou Aquele Léo Dias Que é um jornalista Lançou um livro sobre a Lita Vendeu pra cacete Nossa Senhora Porra, as pessoas lêem Vou fazer o que agora Cada um Cada um leu Leu o que lhe diz respeito Parabéns pro Léo Dias Parabéns pro Léo Dias É uma tristeza Isso é uma tristeza Eu não tenho nada contra o trabalho do Léo Dias Nem do menino que fez do Luan Santana Eu acho que existe Biografados melhores Não, também, cara Mas vamos lá É a vida Fazer o que? Fazer o que? Cara, sem trabalho Eu costumo dizer Assim, agora Assim, tô falando assim Brincando Mas assim, eu costumo dizer Que eu gosto de qualquer biografia Porque mesmo se eu odeio a pessoa Eu odeio o que a pessoa faz Eu acho que é interessante A gente consegue beber Saber como foi a vida daquela pessoa Independente se a pessoa faz uma coisa Que eu gosto O próprio do Garrincha O do Garrincha é legal Eu odeio o futebol Eu odeio o futebol Foi o que você falou Eu não gosto de futebol E é legal É interessante O Jânio Quadros Que nós estamos falando É um personagem fantástico, cara Sim É um personagem incrível É, é, é Era professor E o presidente da república Qualquer um Eu acho que se for bem escrito Qualquer um vira uma Qualquer um Qualquer personagem Maduro São todos grandes personagens, cara Independente se gostar ou não Já li um livro sobre o Trotsky, cara Sobre o Bismarck, cara Pô, são pessoas incríveis Qualquer um vira um personagem biografado Se for bem contado Qualquer um Vários, cara Demarcki Garros, cara Porra, vários, cara Você não precisa concordar com o biografado Ou gostar do trabalho dele Qual o Maluf, cara Não é um biografado fantástico Ia ser maravilhoso Imagina a biografia do Maluf Ia ser maravilhoso Esse cara viu, né Esse cara fez, cara Pô, com certeza Olha aí Não fez nada de bom na vida Mas como personagem, cara O personagem aqui tem uma história, cara História Uma história A gente saber da história Ia ser maravilhoso Com certeza Lógico Mas é Pois é Tô preocupado com o seu horário, Matheus Precisamos falar ainda Vamos falar Umas duas e meia Até duas e meia Então, beleza Você que manda aí, tá Precisamos falar agora Vamos falar do documentário agora Que a gente não falou Como surgiu Mas você já respondeu o povo aí, velho? Tem que ler o povo Mas tô preocupado com o seu horário Deixa eu ler Deixa eu ler Não, vamos antes do documentário Depois eu volto a ler Pessoal, não foge não Que a gente vai ler depois Os comentários de vocês Vai lá Então, aí o Sérgio Que era um amigo Ele leu o livro E quis adaptar E aí fizemos Demorou Capitou Tal Fez com muito menos recursos Do que a gente esperava Vocês captaram, né? Vocês conseguiram captar Muito pouco Imagina Falou pra mim que eu ia ganhar X Eu ganhei 2X Prometeu 200X Eu ganhei 2X Que deu pra ir pro Rio E voltar E você vê que Você vê que tem um valor De produção alto, assim Porque tem um monte de viagem Não, não, não Entre aspas Valor de produção é aquilo É o que aparece É o que aparece no resultado Então se Porque assim Tem um monte de viagem Não tem? Tem um monte de viagem Um monte de lugar Que vocês vão Entendeu? Isso custa Isso tá louco, bicho Com os longas do Sei lá Eu vi agora o filme Do Rubens Reu Sobre o Jair Rodrigues Que é um documentário Bem legal Puta Filme legal Porra, bicho O nosso é Sim, mas eu tô dizendo Em termos de resultado O que importa O que importa É o que tá na tela Eu acho que ele é muito Feito pra o que se pretende Tem 77 minutos Eu acho que o documentário Tem que ser no máximo 90 minutos mesmo Quando é mais Enche o saco Quando é muito Eu queria mais história Me deixou com gosto De quero mais Eu assisti O que é legal É isso, cara Foi bom Isso é bom Tipo assim, cara Porque É um personagem Que não é um personagem Tipo Mojica Tá ligado? Tipo, porra Tem Livre Tem, sei lá Tem Mazarov É um personagem Dos bastidores Tá ligado? O Forrest Gump É um rolê Meio assim É o Forrest Gump É verdade É, a ideia do Sérgio Era essa A ideia de ir pro interior Era do Sérgio Uma ideia era outra Era Mas também as pessoas Foram morrendo, né, velho Também morreu com as Todo mundo Tem as suas dificuldades, né Peraí Então deixa eu entender Uma coisa Você terminou de escrever O livro quando? Que ano? 2013, velho Ele começou a adaptar De 2015 Nós filmamos Eu tava com a Rita 2017, velho E o filme ficou pronto Em 2019, velho Aí veio a pandemia Nós só passamos no festival Uma vez na Guilherme de Almeida Uma vez na Cinemateca Do Rio Grande do Sul Uma vez na Cinemateca Aqui de São Paulo E você é um dos felizardos Um dos Um dos Um dos Um dos Infelizes Que viu o filme, cara Porque nós estamos tentando, cara Mas é Ninguém O Netflix não quer comprar O Canal Brasil também não Não sei, cara Tem assuntos O Canal Brasil Olha o nível que estamos aqui Na semana passada A gente já falou Falou também disso E vamos falar de novo esse ano Pessoal do Canal Brasil Não sei o que tá acontecendo Com o pessoal do Canal Brasil, tá Na semana passada Já falamos O Gusto O Gusto O Gusto E eu também E eu também Eu ofereci meu filme Desamantes O meu filme Desamantes É uma É uma Vamos dizer assim Não é uma homenagem Mas presta Tem aquele espírito Da boca do lixo Tá É um filme atual Mas com o espírito Da boca do lixo Com até milhares Tem várias coisas É uma comédia dramática Com esse espírito E o Canal Brasil Não se interessou O Gursos falou também Que o Eu não lembro que filme dele Que tinha também Um espírito Canal Brasil Não se interessaram também E esse documentário Que Se esse documentário Não interessa Pro Canal Brasil Eu não sei, cara Eu não sei o que interessa Eu não sei o que interessa Não sei A minha Eu não sei Eu vou mais longe Esse é um papo longo Mas eu admito Não, esse papo é importante É importante Eu acho que o Canal Brasil Eles deviam fazer dois canais Tá ligado? Um pra esse ser De comportamento De música Esse canal Brasil Tipo Hoje em dia Que é música Que é comportamento Que é umas séries aí E um outro canal Brasil Que é tipo Pra passar filme antigo Tá ligado? Porque quando eu comecei O Canal Brasil Filme todo dia, cara Hoje é a semana Arnaldo Jabor Hoje é a semana Zelito Viana Hoje vai passar a Veracruz Porra, cara Eu vi tudo no Canal Brasil O bandido Vi tudo, cara Tudo que você imaginar, cara Tudo, tudo O Alfredinho Da Boca Passava tudo, cara Também Os atuais na época Bicho de sete cabeças Pô, caralho Passava tudo lá, cara Então assim Eu acho que eles deviam fazer Dois canais Porque agora não passa Mais filme velho, meu Só quer coisa nova Só quer coisa assim Não, mas nem nova Eles querem outra coisa Eles estão Eu não sei o que eles querem Porque novo também Tem coisa de show, né, cara Tem coisa de música Então faz dois canais Não, faz um canal de música Faz um canal Brasil mesmo Porque sabe o que é, bicho? Eu não sei também, cara O nosso filme Ele não se adequa a essa coisa Ele não é um filme assim Que trata de questão racial Que trata da questão LGBTI Não sei se isso dificulta Porque hoje tem muitos filmes assim, né E o que é legal Filme que trata de racismo Nosso filme até trata Da ditadura militar, né De certa maneira, né Inclusive é legal falar isso aqui O Gaúcho foi torturado Ele conta isso É um momento emocionante Vocês conseguiram Conseguiu captar bem A emoção dele Você sente isso É foda Então, cara Então, por exemplo Nosso filme tem esse componente Até político, vamos dizer De certa maneira, né Mas não sei Não quiseram Não querem Querem falar de outros assuntos Sei lá Não sei, mas não gostaram Também ninguém precisa gostar, cara Não, não precisa gostar Mas assim Desculpa Você gostou muito Mandei pra um crítico ontem De Fortaleza, o Ailton Ele achou legal Ele não achou grande coisa Mas é um direito dele também Pelo menos ele falou Esse filme tem que ser visto Tipo, pô, beleza, cara É isso que eu quero Não, assim Que é um filme que seja visto Não precisam gostar, cara Não é possível Quem gosta de cinema Não se apaixonar pelo filme Eu não tô falando Pra te puxar o saco Pra nada Eu fiquei apaixonado É maravilhoso É maravilhoso As histórias contadas E a forma que é contada Aí vocês vão seguindo O gaúcho lá Naquela Revendo os lugares Revisitando E É assim, entendeu O quê? Se você não vai gostar Disso daí Vai gostar do quê? Desculpa Se você gosta de cinema Entendeu? É um filme Vai gostar do quê? Não é um filme De grandes públicos, né, bicho? Não é um filme Não é o Paulo Gustavo, né, cara? Lógico, né, cara? Não é um filme popular, assim É um filme Que dentro das suas limitações Acho que ele tem Um seu lado bom, entendeu? E é isso, cara É o que deu pra fazer também, né, cara? No Brasil as coisas são difíceis, né, cara? Você sabe melhor que eu Você acha que teve até depressão, né, cara? Quando você fez aí o seu longo Ou começou a ter Ou desistiu, sei lá De fazer longa Eu tô Eu tô bem Bem descrente de produzir Eu tô bem descrente de produzir Entendeu? Eu quero muito Eu tenho, sei lá Eu tenho dezenas de dicoteiros Já pronto Mas eu não Eu vou me desgastar Pra não dar em nada Entendeu? Pra Não, mas você vai tirar, sei lá O tempo que você fica com seus filhos Já quer ser uma menina O tempo e o dinheiro também, né? Tudo pra quê, cara? Pra perder, cara? Porque é o que eu tava fazendo Pra perder Pra perder Pra perder Pra perder, cara Pra perder Cara, eu trabalhando E tipo, final de semana Em Guarulhos Ia lá num lugar longe Beleza Pegava dois ônibus Tá ligado? E até o Armênia E no Armênia pegava o ônibus O Inocop Aí você desce no último ponto Antes do não sei o quê No terceiro supermercado O Lopes, tá ligado? Lá em Guarulhos Beleza, indo, indo E todo mundo, mano Quando você fala Meu, pra que que eu tô fazendo isso? Pra que que eu tô fazendo isso? Você começa a refletir Eu vou gastar meu tempo Minha vida com outra coisa Porque Eu comecei e era garota Agora já tô Velho, né, cara? Sei lá Vou ter filho, então Sei lá, cara Mas é muito louco, né, cara? É que cinema é uma paixão, né, cara? É uma paixão É uma droga É uma droga Acaba sendo, né? Você precisa disso Cinema no Brasil Não sei nos Estados Unidos Não sei em outros lugares Com todo o respeito, né, cara? É, é No Brasil é escroto demais É escroto, é escroto É pra destruir O objetivo é destruir É, não, cara É tipo assim, cara É tipo É tipo o que o Bolsonaro Queria fazer com a Cinemateca, né, cara? Tipo assim, não Sei lá, né, cara? Tipo Depois a Regina doar Tipo assim, cara Tipo assim, cara Ainda bem que pelo menos, né, cara? Esse governo, assim, cara Eu não amo Mas pelo menos, cara Parou a loucura Pelo menos parou a loucura, né? Mesmo o Alckmin, né, cara? Com todos os problemas dele Assim, a cultura No negócio dele Até que era uma coisa Razoável, né, cara? O PSDB ainda tinha uma Tipo assim Ainda tinha alguém de cultura Que é de cultura mesmo, né, cara? E o PT também Porque o Bolsonaro, cara Era um negócio assim Maluco, né, cara? A cultura Pois aquele cara Que põe a música do Do Goebbels Do Goebbels Do Goebbels, é Pois é Cara, o negócio assim, cara Nossa, cara O negócio É O negócio do satanás, né, cara? Sei lá, cara O negócio inacreditável Inacreditável Não que agora Agora melhorou muito Assim É que não dava Pra ficar pior Do que tava, né? Por isso Não, tava Tava, tava Sempre dá, né? Sempre dá pra ficar pior Não subestime o Brasil Não subestime o Brasil Agora, por exemplo Um lugar, cara Que vive muita repressão E que eu adoro O filme é o Irã, cara O Irã faz um cinema Fantástico, cara Vê um filme do cara Que era preso O cara sai e veio E é um lugar também, cara Que, porra Tem uma puta repressão E faz um cinema foda hoje Assim Dos que eu gosto Assim, o Irã, cara É disparado Assim, hoje em dia Eu gosto de ver Assim, às vezes perco Porque fica pouco tempo É tudo, puta Mas é Cinema foda, velho Cinema Borrada, velho E os atores Bom, cara E com o Grã E com o Dentro dos Limites Dele Sempre concorre em Oscar O caralho É um cinema pesado, velho Assim, eu Por exemplo, eu gostava Muito de cinema italiano também Mas o Irã, ultimamente Assim, cara É o que eu Tipo, o que eu gosto de ver Assim, que eu vejo Assim, um cinema Que fala de autoritarismo Fala de machia Fala de todas as questões Mas sem precisar ser panfletário Entendeu? É um cinema Hardcore, cara Esse do cara que é solto, cara E o cara tem um filho Com problema E aí ele tem que fazer Um negócio Puto, o filme é do caralho E é uma linguagem natural, né? É uma coisa realista É, cara Não, os atores, cara Foda, cara Não é Ator, você fala Ah, não É amador Não, cara Os caras decoravam Você é louco Eu que a moça estuprada também Que tá É atriz O filme Ganhou Oscar Uma vez aí Todos os filmes de Irã Que ganham Oscar É um filme melhor que o outro Vai na Na certeza Que vai ser bom Pois é É, não É, eu gosto Não sei Cada um gosta de alguma coisa, né? Tem gente que prefere O Velozes e Furiosos 10 Aí, aí Eu digo que tem gente que prefere Desculpa o termo Vou ter que falar Vai, vai É grosseiro Mas vou ter que falar Tem gente que gosta de comer cocô Não, tem um amigo meu Trabalha em frente Desculpa, cara É uma morte pessoa Mas ele fala pra mim Não, filme velho é muito chato Eu não consigo ver filme velho Filme preto e branco Eu não consigo ver filme preto e branco Se eu falar aqui Eu, cara Imagina, cara Eu lembro, cara Quando o nascimento de uma nação Passou na Cinemateca, cara Eu peguei vários ônibus Tava ruim do estômago Cara, aquele filme é maravilhoso É duas horas O caralho é tédio O filme é O Grif Tudo bem É fascista É racista Mas o filme é maravilhoso É, sim Você tem que saber Você tem que entender Mas como filme é maravilhoso Maravilhoso É Como obra de arte Como obra de arte Exatamente Exatamente Aí eu saí de lá E falei, velho Agora não tem como, né, cara Eu tenho que fazer alguma coisa Porque isso aqui Quando eu vi o Griffith lá Até que você tá louco, cara Outro filme que uma vez Eu fui ver no cinema Os Herdeiros Do Cacá Diegues, cara Ninguém fala É um filme de cinema Novo, foda, cara Nossa, Os Herdeiros E bom, o Cacá Diegues Eu li o livro dele Aqui autografado, cara Mas o Cacá Diegues é muito bom, né Filho da puta, cara Que o Cacá Diegues perdeu uma filha também, né, cara Todo mundo O Barretão perdeu um filho O cinema brasileiro Todo mundo O Máximo Barra perdeu o filho O Gaúcho perdeu o filho Cara, o cinema brasileiro É uma coisa E não é só isso, né O Cacá Diegues parou também, né Porque não consegue Ele já tá com idade, né, cara Mas ele poderia continuar, né Produzindo Mas não dá Eles vêem É o desgaste Mas os últimos dele também São difíceis Eu não lembro qual foi o último dele Não tem filmes que são indefensáveis, né, cara Ah, é? Fala aí Eu não lembro aí Não, o Cacá Diegues tem filmes muito bons, né, cara Tem o Vai Vai Brasil Não, mas qual que é o indefensável aí Que você... Ah, o Orfeu é difícil, né, cara Defender o Orfeu é forte Ah, o Orfeu é difícil, né Verdade, verdade Tinha esquecido Por exemplo, aquele O Maior Amor do Mundo Eu achei do caralho, velho Eu gosto muito do Cacá Diegues, cara Eu já fui Já em Mostra do Cinema Brasileiro Os caras ficaram putos comigo Que eu falei Eu falei, não, eu gosto do filme dele, cara E a galera fica brava Tinha um... O Rosenberg, tá ligado? Que é um cineasta do cinema marginal Conheci ele num festival Falou assim, cara O Cacá Diegues é o seguinte, cara Eu sei que ele adora o cinema Mas o cinema Não sei se gosta dele, não Ele falava isso pra mim, Rosenberg O José Sanz O crítico antigo do Rio Falava isso, cara Que eu tenho certeza Que o Cacá Diegues gosta de cinema Mas eu tenho certeza Que o cinema não gosta dele Ele falava isso pra mim, cara Falou várias vezes, cara Agora eu tô vendo aqui A filmografia dele Ele parou muito bem Ele produziu Ah, 2018 O The Great Tá em inglês o meu aqui Great Mystical Grande Circo Místico É, eu não vi esse Eu não vi esse Foi na que eu tava da época Viu Aí eu acabei não vendo E ele tava na pós-produção De um filme chamado Deus Ainda é Brasileiro É, o Deus é Brasileiro Já é ruim Agora ele fez a continuação Tá louco, velho É É Mas pá É, cara O Alfredinho é um cara legal Tem filmes bons E tem outros que não estão legais O Alfredinho também É todo mundo, né, velho Todo mundo, todo mundo É, velho É, o cinema brasileiro Ainda mais, né, velho Que é um cinema Cara, o Jabô tem um filme Muito bom, cara Tudo bem E tem outros que são horríveis, né, cara Tem filmes assim Ó, um comentário aqui, ó Comentário do Dado Surubim Matheus, já existe A gente tava falando do Canal Brasil, né Já existe um canal chamado Box Brasil Só pra cultura e shows E é uma Falou merda aqui Ele colocou um cocôzinho Ele colocou um desenho de um cocôzinho Pronto É É Então, já existe Então não precisa do Canal Brasil Ser só pra show, né Desde o Canal Brasil pra filme É isso que é É, ou faz outro canal Não, sei lá É uma ideia maluca que eu tive Faz outro canal Sei lá, né, velho Pois é, pois é Eu acho que Eu acho Assim, cara Desculpa, Dmitry Entrar no mérito do Canal Brasil Mas assim Que nem você falou Pô Cara, se o Bastof não vai exibir No Canal Brasil Eu vou exibir onde, cara? Lá em Santa Catarina, caralho Porra, eu quero ver o filme do Bastof Onde eu vou ver, cara? Onde eu vou ver o filme do Gurus? Tem que ser no Canal Brasil, velho Vai passar onde, cara? Na Record, cara Da Igreja do Edmar Com todo o respeito Na Igreja do Edmar Fala que eu discuto Não, sem respeito Desculpa, mas aí Eu não tenho respeito nenhum Eu não respeito, não, cara Eu não respeito, não Desculpa, Matheus Eu tenho vários amigos Minha vó era evangélica, cara Eu não tenho problema nenhum De ser evangélico, cara Mas deixa eu mudar aqui de tema Deixa eu mudar de tema Mas assim, cara Eu digo assim Se o Canal Brasil não exibe Esse tipo de produção Tem que exibir, cara E outra, cara Quando eu comecei O Canal Brasil Ele passava tudo Que era o cinema brasileiro Passava chanchada Passava Sim, era aberto pra tudo Passava os normais Tipo assim Passava de tudo, cara E hoje Tipo, ah, show Pô, legal Bacana, bicho Então não é o espaço Pro Canal Brasil Já existem outros canais Pra show É, sei lá, cara Faz sentido Não faz sentido Não faz É, o Canal Brasil Ele é tudo Menos o Canal Brasil Hoje em dia Não o Canal Brasil raiz Sei lá, cara É, pois é Só falta passar show Internacional De outros países Em vez de Brasil Não, eles tinham Uma mostra de cinema latino Ah, vai pro meio do inferno Não, aí você tá de brincadeira Ele passa filme coreano, cara Não, você tá de brincadeira Esse filme coreano, cara Você tá de brincadeira Filme chileno, né, cara É verdade, cara Não, aí virou palhaça Virou palhaça Porque é mais barato Comprar filme estrangeiro Do que pagar filme nacional, cara Não, aí E ainda E aí eu não entendo Porque tem a tal da cota, né Não tem a cota De porcentagem de filme brasileiro Ah, sei, claro Eu não entendo Aí que eu não entendo Aí fazem Olha, olha Aí perde a razão Aí não tem mais jeito, né Não dá pra defender De jeito nenhum Ó, comentário aqui Comentário do Yo-Yo Yo-Yo Brasil Yo-Yo Brasil só tem Eu gosto dos nomes Brasil só tem apoio Se for obra Sobre o sertão do Nordeste Ou Que? Ou os jeguices Acho que o Brasil Se resume a cultura sertaneja Ou os manos Da comunidade carioca Por exemplo O Felipe Guerra, cara Eu vi um filme dele, cara Eu não vi a obra toda Não conheço Mas, porra Eu gostava muito do filme dele Era muito engraçado lá Do cara que via dois filmes Da Marcelo Fé Sei lá E aí, cara Porra Que nem o Guerra, cara Ele fazia cinema de gênero No Brasil ele foi pra fora Porque foi um carinho, cara Não tem espaço O Guerra É um que cansou Ele é dos meus Ele cansou Cansou Não, não é nem pra fora Ele não tá fazendo cinema fora Ele foi Não, mas ele foi Não, foi fazer outra coisa da vida Ele desistiu do cinema Desistiu Assim E o Guerra É espetacular, né Ele é espetacular Ele tem O Guerra O Guerra que é louco, cara Ele é muito mais reconhecido Fora do Brasil Do que no Brasil, né, velho Sim Tipo, esse filme dele Do Canabal Holocausto Do documentário Eu queria ver, cara Eu não consigo ver, cara Eu gostaria de ver Porque o cara trabalhou Em faroeste italiano Tá ligado, cara O cara trabalhou Assistente Exato Tá ligado, cara Eu adoro o faroeste italiano Eu queria ver o livro Eu nem lembro Onde foi que eu assisti Eu assisti Num streaming Num streaming aqui do Canadá Eu acho que não passa no Brasil Esse streaming Não, aqui no Brasil Não estreou, cara Não estreou Com todo respeito Não, mas não era um streaming Era desses Era desses streaming Muito obscuros, tá Eu não lembro qual que era Mas talvez o filme do Guerra Ter passado, tipo, no Fantaspoa No rolê, assim, cara Ah, sim Foi, sim Sim, pois é Mas não passou, tipo, na Cinematê Não passou, tipo, assim Não tem, cara E não passou no Canal Brasil Pô, é um filme Não, então É um filme Se bem que, assim O Deodato, vai O Deodato não necessariamente É o Canal Brasil Tudo bem, mas Ah, mas muito mais O Deodato do Felipe Guerra Do que o coreano, caralho Que eu vi lá Pois é Pois é O filme chileno lá Da mina que a tira O filme que ganhou o Cannes Da mina que era coroa Namorava um cara casado O filme bom, Glória Não faz sentido Pode ser bom Mas não tem nada a ver Com o Canal Brasil Não, o Canal Brasil não O Canal Brasil não É, cara Quando eu comecei Tinha, tipo, a cultura Passava o filme brasileiro Tem muito filme na cultura O Canal 21 e tal Mas, velho, o Canal Brasil Fazia um serviço fantástico, cara O que eu acho O que eu acho E eu comentei isso Com o Gusto E o Peter Semana passada Assim O que eu acho Vocês ofereceram Para o Canal Brasil, né? A nossa ideia Reoferecer periodicamente Porque, de repente Estava lá Alguém que não entende nada Ah, sim Entendeu? Reoferece De repente outra pessoa vê E é a pessoa que vai entender E sabe que dá importância Entendeu? A pessoa inteligente Né? Desculpa aí Quem viu Não, não acho que eles não são inteligentes Eu só acho que eles Acho que não Desculpa Eu acho que é Não, cara É opção, cara Eles não querem Querem outra coisa Eles têm muita coisa oferecendo Eu sei que Imagina a quantidade de coisa Que tem oferecendo Só que se o Canal Brasil Não vai Quem vai? Né? É, quem vai passar o Baistorf Não sei, cara O festival Alguma coisa assim Com todo respeito O Baistorf Não foi nem o Baistorf Foi o Gusto Porque o Baistorf Falou que nem tenta Ele falou que nem tenta O Canal Brasil Porque já sabe que não vai Então ele falou Eu não vou nem perder meu tempo O... Um comentário aqui do... Mais um nome bom aqui O Furo do Figueiredo Comentou É... Eu vou falar uma coisa Ele perguntou Matheus, o que você acha Sobre o que estão falando Eu não sei o que ele está perguntando aqui Com o técnico Abel Ferreira Ah, bicho Eu não sei quem é Eu não sei o que que é O técnico do Palmeiras, velho Ah, não tem nada Cara, é um baita técnico Mas é uma pessoa meio difícil É um cara genial Ganhou tudo Talvez seja uma história do Palmeiras Mas é uma pessoa também De uma personalidade Que às vezes Tem momentos legais E tem momentos não tão legais E também As pessoas são Suas circunstâncias É o que eu estava te falando Walter Bani Por exemplo, meu amigo Ele queria que eu fizesse o trabalho Queria fazer o livro Depois não quis mais A gente tem que respeitar, cara As pessoas têm opções, cara Sei lá, cara A gente tem que respeitar as pessoas Pelas opções delas Tipo, mesmo que a gente saiba Que seja ruins pra elas Tipo, sei lá, cara Por exemplo Sei lá, cara Eu conheço pessoas que Viviam uma vida X Foram pra uma pentecostal Melhorou a vida, cara Fez a vida dele Melhorou Se foi bom pra ele Ok, entendeu? Tipo isso Se a pessoa faz uma opção na vida Cara, tem que respeitar, cara Eu acho isso Eu acho isso Por exemplo, sei lá, cara Você fez uma opção Você quis ir pro Canadá, cara Sei lá Se você ficasse no Brasil Talvez você ia ter facilidade Em tal coisa e tal Aí no Canadá Você pode dar uma educação Com sei lá o que É mais seguro Sei lá, cara Tudo na vida são opções Opções O Walter Bani Fez a opção de não ter o livro, né, cara Acho que era melhor Ter o livro dele pra ele, né, cara Pra passar pra história Tá lá, cara Pô, Matheus O maluco lá Fez o livro dele Desculpa, desculpa É de uma... Desculpa Com todo o respeito Com todo o respeito Com todo o respeito É de uma burrice incomensurável Desculpa Não, posso te dar um outro exemplo Mário Mas Filho Meu amigo Amigão, cara Não dirijo o carro até hoje Por causa dele Fiz um monte de coisa na vida Por causa do Mário Mário me influenciou muito O Mário tinha um livro De memórias pronto, cara Indiquei pra uma editora Foi lá Brigou com o cara Mandou o cara pra aquele lugar Falou que ele era o Mário Vasfilho Que não sei o que Ele morreu Não tinha filho O livro tá comigo Tá com os amigos E aí? Caramba Do Mário Não sabem nada Do que ele fez Ou deixou de fazer Nossa Que... Ah, bicho Eu tô com o livro pronto Eu tô ok com o livro Porque alguém quiser editar Porque aquilo O Mário Aí o cara da editora Falou pra mim na época Que eu indiquei Ele quer ir pra Companhia das Letras? Vai lá Vai lá Ver se alguém sabe quem ele é Ele xingou o cara Mandou o cara Mas o que era a proposta? A proposta era o quê? Ah, sei lá Publicar o livro de graça Pra uma editora pequena Que ia vender na internet Sei lá o quê E tal Ia ter distribuição Na Saraiva Ia ter distribuição Em lugar nenhum Bicho, mas... Melhor que nada Tem que entender Que é melhor que nada Ele morreu Meu amigo Amo ele O Mário Vou contar uma história aqui Que não tem nada a ver com livro Não tem nada a ver com filme Mas assim Tem a ver com escolhas Que a gente faz Isso é o que você tava falando O meu jogo, tá? Eu fiz um jogo em 99 Que eu tava tentando publicar Em 99 não tinha nem internet Tava tentando publicar E vender em loja Fui em várias distribuidoras Tava difícil Ninguém tava querendo O que que aconteceu? É... Publiquei na revista do CD-ROM Não me pagaram nada Ganharam... Venderam 100 mil exemplares E não ganham um centavo Tá? Mas foi essa escolha Hoje foi redescoberto Há uns 2, 3 anos atrás Foi redescoberto Só porque foi publicado lá Entendeu? E aí o que que aconteceu? E... 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 E aí ganhou um novo O novo fôlego 20, 30, sei lá 20 e tantos anos depois Só porque eu fiz essa escolha Não ganhei nada naquela época Mas... Beleza Eu tive a escolha de ser publicado E de ir pro mundo Foi pro mundo Entendeu? É isso É o negócio é ir pro mundo É isso A minha editora Que fez o nosso livro Ela tem coisas legais E coisas não tão legais Ela não me ajudou muito Mas o livro ficou profissional E eu consegui fazer o livro E muita gente sabe a história do Gaúcho Graças a ela Entendeu? E tá, cara Se você jogar... Olha, eu mandei pra todas as federais Da época, cara Federal do Rio Grande do Sul Federal do... 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 Rondônia Mandei o livro pra onde? Sem imaginar, cara Eu roubava do emprego, cara Lá no Nictel Lá tinha um monte de negócio, cara A moça que era secretária lá Ela era gente boa, cara Eu falei Não, eu preciso mandar isso aqui Pra Frederico Westfalen, cara Tava lá Biblioteca de Frederico Westfalen O livro tá lá, cara Mandei pra Amapá Mandei o livro, cara Federal do Amapá Federal do Aten Eu mandei, cara USP PUC Cara, todas PUC de Campinas Cara, PUCamp Cara, onde você imaginar Eu tenho a lista, se você quiser Eu te mando, cara Eu mandei pra tudo que é lugar Por quê, cara? Quem pesquisar Tá lá, cara De repente acha De repente não acha Eu sei Na UNB, cara Eu tive que mandar Provar Na UNB depois eu soube Até que deram os livros Só ficou um Eu mandei três Caramba Tudo bem, cara Mas tá lá Mas veja bem Olha que interessante Você plantou a semente Você plantou a semente Vai que daqui a 20 anos É redescoberto Entendeu? Ótimo E tá aí Você tá aí Você fez É, TCCs de boa TCCs de cinema brasileiro Cara Porra É É matéria-prima, né, cara Não só eu Várias pessoas O Máximo Barro era um cara, cara Tudo que tem lá na Cinemateca Brasil Foi ele que deu, cara Tem lá o nome dele Doador Máximo Barro Tá lá, cara E eu dei as fitas com a C Falei, meu Levam tudo, tá ligado? Porque, meu Tem vários Espero que Que deem um destino Que preservem bem Aqui em São Paulo Tem a Biblioteca Roberto Santos Do Ipiranga É uma biblioteca só de cinema Meus livros tão lá, cara Faço questão Fui na Centro Cultural São Paulo Bicho, onde você imaginar, cara Eu fui, não É isso Mandei pra Piracicá Mandei pra Biblioteca Municipal De Mossoró, cara Tem lá, tá lá, cara Não sei se alguém mandei Não sei que eu mandei, cara É isso, é isso Eu durmo com a consciência O Gaúcho conseguiu um cara lá Maluco na época que bancou Ele mentiu pro cara Falou O cara era esses políticos sem vergonha Ele falou Não, o livro vai vender muito Ele enrolou o cara O cara pôs uma nota no livro Sei lá porquê, velho E fez um monte E aí eu fui mandando, velho Eu tenho a lista Se você quiser, velho Tem biblioteca aqui de Pinheiro Qual foi a tiragem? Qual foi a tiragem? Ah, sei lá, velho Não sei Não sei A editora não me fala Eu mandei e-mail Você não tem ideia da tiragem? O Alex não faço a menor ideia Falei com o Alex Eles são obrigados a falar isso Eles são obrigados a falar isso Ah, não sei Ah, o documento Rapaz Aí não, né Aí eles são obrigados a falar Mas tudo bem, bicho Mas tudo bem, bicho Bicho Não, não Aí é sacanagem, né Bicho É sacanagem É assim, bicho Bicho, bicho Bicho, editora pequena é assim, bicho Ele falou Você quer que a companhia das letras Eu falei Não, mano Saber a tiragem Acho que é um direito seu, né Se vai ganhar ou não Se eu morro ficar fama E minha fama dá trabalho, velho É isso Não, se você vai ganhar ou não São outros 500 Não quero saber Estou falando isso Mas pelo menos é um direito seu Saber a tiragem Eu gostaria também Vamos aí, Alex Vai Por favor Meu amigo Gosto dele Adoro o Alex, cara A irmã dele era uma pessoa Super gentil Não sei se a irmã dele como estava Porque ela já tinha idade Era Regina Sei lá o nome dela Ela era mó legal Tudo Pessoal legal Teve lá seus problemas Mas enfim Quem sou eu Para julgar as pessoas Né, cara E a Bíblia Sei lá, né, cara Eu sou católico A gente tenta não julgar as pessoas Né, cara Todo mundo tem um lado bom E um lado não tão bom O Mojica é um também Que tem um lado bem do mal Todo mundo tem, né Todo mundo Agora, por exemplo Que nem o Chico O Chico era um cara legal Nesse ponto Chico Cavalcanti Ele vendeu todos os filmes dele Para o Canal Brasil Tinha um intermediário Roubaram ele ali Roubaram aquilo Mas ele vendeu o filme dele Então lá, cara E é o filme mais visto Alegado no Nau É o filme do Chico, cara Não sei o que as pessoas veem, né Que falam tão mal Do filme do Chico Mas não vem ver, cara Agora o Mário Por exemplo, a Embrapi Que era a produtora do Mário Do Carlão, cara Pô, eu tentei Quantas vezes eu tentei De eles venderem O Ademazzini falou Eu não vou atrás disso Se for Castellini, Pause Não vendiam nada E fudendo, cara E aí os filmes estão aí, né Quem vê, vê Quem não vê, não vê Porque é isso O Chico teve esse Você vê O Chico que era uma pessoa Simples, por um lado Uma pessoa que fez Artes Dramáticas Não estudou Mas o Chico era um cara Muito intuitivo, cara Ele era o palhaço Goiabada, cara Caravana Buri, cara Tinha a loja Buri, cara Ele viajava fazendo Sendo palhaço Cômico E ele leva isso pros filmes Chico é genial, cara O Chico tem histórias O Fabrício fez um documentário Mas nunca vive, cara O Fabrício é meu amigo Eu amo o Fabrício Eu amo Pode falar aí Eu amo ele, cara O outro cara é maravilhoso Mas é assim, cara É tudo assim É tudo É foda, cara Memória no Brasil É que nem eu tô te falando, cara É difícil, cara Não sei aí no Canadá Não sei nos Estados Unidos, cara Você vê O Brasil copia tanta coisa nos Estados Unidos, cara Você quer nos Estados Unidos, cara Tipo, eu adoro os três patetas, tá ligado? Você põe lá o episódio dos três patetas, velho Tem a mina que apareceu numa cena Você tem o túmulo dela Você joga na internet Você acha o túmulo de todos dos três patetas Você acha tudo na internet Tudo Ou você vai pro esportes americanos Baseball Sei lá Qualquer basquete O que você quiser do ano tal do time Você acha tudo, cara Os americanos são incríveis nisso Estão de parabéns, cara E nós? Nós é um lixo, cara Porra, cara Você tá louco? Você não viu a morte do Pelé, velho? A morte do Pelé Nenhum jogador foi Os caras ficam milionários Graças ao Pelé Nem foi, velho Olha aí Não foi ninguém pra seleção Os gringos vieram E os brasileiros não vieram, cara O cara pegou avião Veio lá da Itália O presidente da FIFA E os brasileiros não foram, cara Porra, bicho É de... Olha, velho Aqui é difícil, cara Com memória, viu, velho É complicado O conceito de museu no Brasil É muito diferente na Europa Quando foi pra Europa, velho Ou pros Estados Unidos, velho É lugar grande Aqui é uma sala Põe em três coisas velhas E fala, é museu É, é Pior que é É complicado Mas é assim mesmo, velho E quando você gosta de coisa antiga Os caras ainda te acham doido Acham que você é maluco É, pois é É o que eu digo Eu faço um vídeo de museu É assim A audiência é negativa, assim Geralmente Mas tá pra você sair fazendo Continua fazendo Por quê? Porque eu sou burro Talvez porque eu seja burro Mas que eu consigo fazer Não, porque você quer dar uma educação Legal pra suas filhas Porra, levar Mas você vê No Brasil, cara Eu não sei No primeiro mundo Mas eu tive poucas vezes Assim, né Na Europa Mas, porra É incrível, cara E é de graça Os museus incríveis, né, cara Tudo aqui É meia dúzia E o que tem, cara É muito, assim Esclembado De pegar fogo Mesmo quando o Alckmin Foi governador Pegou fogo Da língua portuguesa Pegou fogo todos, né, cara São Paulo Pegou fogo Quase todos pegando fogo É, o da língua portuguesa Pegou fogo A língua portuguesa Pegou e não lembrava É verdade Verdade Nossa Cara, aqui é Aqui, cara E, por exemplo São Paulo Tem a Pinacoteca Que é um lugar incrível Tem Mas tem museus Muito legais Arte Sacra Porra, eu adoro O de futebol é legal também O Alckmin fez Quando o governador Tá ligado Tem coisas legais Mas, bicho A gente falou do Jânio, cara O Jânio era pra ter um museu O Ademar de Barros O caralho, cara Eu tenho um negócio de fumado O Ademar de Barros Comprei no Instante Virtual Tá aqui, cara É que eu sou doido, né, cara Eu tenho cédula Tem tudo aqui, cara Sensacional Vamos lá Pergunta aqui Eu tinha mais perguntas Mas já tá gigantesco aqui Tipo, a gente combina De você voltar, hein Mas do Abel Não tem nada a ver, né, velho Não, não tem nada a ver Isso aí não tem nada a ver Mas tem uma pergunta boa aqui Meio que pra gente fechar A pergunta do nosso querido Ele sempre participa aqui Mais um nome Ah, tá querendo bater recorde Quer ganhar da Não, só quero ganhar Da Débora Tem umas três horas, velho Quer que eu te fale Pra você se assustar Ou é melhor eu não falar Fala Acho que eu não vou falar, não, hein É pra falar, não? Tá mais de quatro horas já Você tá bem Você tá falando sério Mais de quatro horas Vamos lá Pra fechar Pergunta Do nosso querido Ele sempre participa aqui Lobão Notívago Perguntou aqui Matheus Muito bom, né Muito bom Ele perguntou Qual que será o próximo livro E eu estendo a pergunta Além do próximo livro Próximos projetos aí Cara, é o Fragmentos de um Sonho Palmeiras e o Torneio Ramon de Carranza É um livro reportagem Que eu venho fazendo desde 2013 Entrevistei mais de 30 jogadores Muitos já morreram É a história do Palmeiras De 69 até 76 Mais ou menos, cara Mas não tem nada a ver com cinema Graças a Deus Acho que eu agi certo, né, cara Eu acho Assim Eu, apesar de não Eu, apesar de não gostar de futebol Eu acho que você tá certo Desculpa Acho que eu já cumpri Minha parte de boca De cinema Acho que já cumpri, cara Acho que fiz alguma coisa Não, grandes coisas, né, cara Sou eu, né, lógico Mas acho que eu já contribuí muito Viu, cara E pra exibir esse filme Tá sendo, cara Caramba Tem um cara, velho Num cinema aí Quase falo o nome do cinema Cara Eu falo com ele Toda semana Pra exibir, cara Ele já Acho que ele já me bloqueou, cara Ele só não me chamou De filho daquilo Porque eu não tô perto dele Eu vou te contar mais, cara Tem um cara, cara Que tem uma libraria Num cinema aqui em São Paulo, cara E eu dei meus livros Pra vender lá Os livros que a editora me deu Aí ele vendeu os livros Botou Porra, rapaz Os livros vendeu rápido Ele nunca me deu um real E tem um amigo meu, cara Eu vou dar um nome Sim, mas é roubo Isso é roubo Não, é roubo Não tem A confirmação Não, mas tem um amigo meu Que morreu Antônio Leão Da Silva Neto Autor do cenário De filmes brasileiros Autor de vários livros De cinema brasileiros Que me contou Não, ele me roubou também, cara Mas eu ligo todo dia Ele me pagou uma parte Então, continuando O Antônio Leão Teve câncer na cabeça E morreu, né, cara Caramba Você vê, cara Eu falei com a filha do Antônio Leão Essa semana, a Mariana Cara, o amor de pessoas Você vê, cara É foda, cara As pessoas morrem Assim Então, e o negócio assim É tão difícil É um negócio tão difícil De produzir E o pouco O pouco O pouco O que vai render isso O pouco O que vai render O cara O desgraçado rouba O desgraçado rouba Meu Só rende problema Só rende problema E vou te falar mais É um cinema na Rua Augusta E quando esses livros entram Porque todo mundo é assim Todo mundo odeia a boca Odeia porno Mas quando entra um livro assim Vende Na mesma semana Vendeu Sumiu tudo Aí ele Ah, eu esqueci Ah, não sei o que Ah, papapá Mas não é consignação? Você não sabe que entrou X Números Ele tem que te pagar Ou devolver o livro Ou ele paga Ou devolve o livro R$200, bicho Um centavo que seja Não Eu não acho Eu ia ficar Eu Desculpa Discordo de você Eu ficaria Eu Mas assim Mas ele iria lá na porta Todo dia Já são anos E o meu amigo Que morreu de câncer Na cabeça Também ele não pagou Não fui só eu Por isso que eu estou falando Eu tive um problema Uma vez com o Leão A gente teve Não O Antônio Leão da Silva Neto A gente teve um afastamento Uma época Mas depois a gente se aproximou E ele foi uma pessoa Muito legal Ele me deu um monte de coisa Ele tinha câncer Na cabeça Já faleceu Um cara fantástico Pesquisador importante E esse cara Dona dessa livraria Roubava ele Roubava eu Roubava um monte de gente Não é isso É assim Aí depois fala assim Não, mas você tem que fazer Pela cultura Todos os povos da cultura Você tem esse discurso Pela cultura Pelo cinema Projeção Você vai ter projeção Você vai ter destaque É projeção Porra Não sei Que porra Não sei Projeção tem Não, tem assim Que nem você Que é um cara legal Porra Que faz um espaço bacana A gente fala É bacana Deu espaço Para outras pessoas Que fazem coisa independente O Guru A Debo Sei lá Bacana Mas é o que eu te falo É assim A gente está Num território ocupado E as poucas janelas Que a gente tem As pessoas São canalhas com a gente Sei lá O cara é um lobo O outro é lobo Mas esse é lobo Bacana O lobo do bem Esse que está vendo a gente Esse não Esse é lobo do mal mesmo A cara dura Ah não Eu esqueci Ah não Foi no dia tal Eu te depositei Cara você não me depositou Por exemplo o Peter O Peter comprou uns livros Ele tinha uma loja lá Ele me pagou direitinho Pagou quase Uma piada Tudo bem O valor era um livro Era pouco Mas ele me mandou Foi um cara honesto Você acha o Peter doidão O Peter não sei Não Comigo foi um cara super honesto Um dos caras mais honestos O Peter E tudo que ele fez O lance do financiamento coletivo Foi um negócio assim Ele fez questão de entregar Mais do que ele vendeu Então ele Esse negócio é maravilhoso Posso falar Posso falar mal desse cara aí Dessa livraria Que fica No cinema da Rua Augusta Que é chique Que é todo cheio Das nove horas Puta do 171 E posso falar do Peter Que é um cara Vamos dizer assim Visualmente o cara meio doidão Todo mundo acha que ele é Sei lá Tem aquele jeitão dele O cara é super honesto Dentro do que ele podia também Coitado Foi negociado Exatamente Foi Um outro menino Que tinha uma loja virtual também Foi lá de Amparo Acho que era Foi super normal Foi super educado Tem gente legal No mundo tem gente que não É assim Cada um faz o que Como dizia Jesus Você fala do que o coração Tá cheio Se o cara só tem ódio Só tem coisa ruim Não pode muito ajudar Estou te falando do Mário Um amigão Se alguém é dono de alguma editora Quer tentar o livro dele Entra em contato comigo Eu tenho o livro dele Quero publicar Quero mesmo Não sei o nome dele Não sei o nome não Me surgiu uma ideia Você já tentou financiamento coletivo? Ah, eu não gosto dessas coisas Enche o saco Eu vou te dizer que enche o saco Por que que você Ó Eu sei Eu também não gosto Eu também não gosto E eu tive Eu tive uma experiência Calma Eu tive uma experiência Fracassada Então eu peguei trauma Tá Agora o Peter Por exemplo É 100% De aproveitamento Todos os financiamentos Que ele fez Ele conseguiu aprovar Todos E com Um com extra Por que que você não Ó E o Peter Ó Tô jogando ideia aqui Tá Meu negócio é jogar ideia Eu gosto de dar palpite Você sabe que se palpite fosse bom Ninguém dava Vendia Tô dando aqui Por que que você não Fala com esse livro Que você tem pronto Entendeu Tô fazendo Enfim Enfim Não Tá falando do futebol Ou do Mário Futebol Futebol Não Do Mário Não Mário ele fez Eu tô falando do Mário De repente Porque entre em contato Até com o Peter Que tem 100% de aproveitamento Ele fez há pouco tempo Um financiamento de um livro De um De um outro De um amigo Do amigo Que inclusive a gente divulgou aqui Do Fabiano Né Bacana Bacana Muito bacana E assim Conseguiu Assim Passou da meta Estourou Dobrou a meta Como diria Parabéns É Então assim Entre em contato De repente Não rola Entre em contato De repente Ele mora em Santa Catarina Não Mas o O O Fabiano Mora no Rio Eles fizeram tudo remoto Entendeu Você já tem o livro pronto Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que esse é um assunto Que vai interessar ele Tô jogando aqui Tô botando Tô botando o Peter Na fogueira aqui Inclusive Aqui Peter Eu nem quero que saia meu nome Eu quero no máximo Um agradecimento Sei lá Que guardei Vamos fazer acontecer isso Entre em contato Eu vou Eu vou até marcar Esse podcast Eu vou marcar o Peter Mas entre em contato Com ele Eu acho que de repente Pode ser um caminho É fazer acontecer isso Entendeu Fazer acontecer Pedir o mínimo Pra ser publicado Entendeu Não é pra mim Eu não quero ganhar dinheiro Com isso Sim Passa aí Às vezes parece que você fala Porra Ele quer se fazer Nas costas do cara O cara Não Não Isso tem que se tornar público Tem que se tornar público Porra Você acha que o livro Danita do Léo Dias É mais interessante Que o livro do Mário Vaz Sobre a memória dele Da boca Então Eu tô falando isso Até como Como é que chama A pessoa Incentivo Incentivo E até com interesse pessoal Até porque eu quero ler Esse livro também Eu quero ler Opa Opa Se puder Mas assim Eu quero ver publicado Não quero só ler Eu quero ver publicado também Às vezes eu fico olhando Eu fico falando Caralho Eu publico na internet Eu não sei o que eu faço Às vezes Aí depois você perde Porque você lê uma vez Você lê duas Você não vai ficar o dia inteiro Eu me chego aqui Eu revisei pra ele De graça Mas eu mandei pra ele Eu não era uma pessoa difícil Ele era uma baita de um amigo Você já tá pronto Entendeu? Já tá pronto Entre em contato Vamos tentar Aprovar isso É um trabalho grande Mas ó Eu acho que é um tema Que É um tema de nicho Obviamente Mas vai ter um interesse Vai ter um interesse Esse nicho Eu, o Felipe O Peter Todo mundo é nicho Só os malucos Não, é que é maluco É a questão Que é o público selecionado Pois é Não, sim Sim Eu tô brincando Mas tô falando Assim Eu acho que vai ter O seu público Vai ter o público Pra ele, né Então assim É Vamos ver isso Era bem mais fácil, né Mas ele brigou Com tudo o mundo É Mas vamos ver isso O Diomé tentou me matar também Na outra vez Que a gente conta Essa do Diomé Tentou me matar Vai, conta Vai pra encerrar Vai Conta pra encerrar Vai Não, não Vai Sério Aí você deixa No ar Ele pegou um câncer Cara, o Diomé O Diomé Era assim Primeiro que o Diomé Não chamava Diomé Ele chamava José da Silva Tinha um nome Tipo Um nome simples Assim José da Silva Não sei, cara E aí ele botou Esse Esse Seu dônimo Diomé E o Diomé Tipo surgiu na boca No final lá Fazendo um filme Meio candês Entendeu Ele queria ser o candês Ele não era o candês Lógico Ele era uma pessoa Até legal E ele fez Uma associação Do povo da boca Fez o Memórias Que esse filme Só passou No Velas Artes Eu tô tentando Passar na Cinemateca Mas Tão pedindo Até minha cueca Tão pedindo documento Não acaba mais Eu tô tentando Passar a cópia pirata Porque o cara morreu Porque o Diomé Ele brigou Com os filhos também Então ele brigou Com todo mundo Na boca Processou o Alfredo Brigou com todo mundo Então como ele morreu E os filhos dele Não ligam pra isso Eu falei com uma pessoa Que foi bem próxima a ele Que também brigou com ele O Alê O Alê falou Bicho Pode exibir Faz o que você quiser Só que a Cinemateca Quer que eu Que eu 4K Quer não sei o que Do filme Quer licença disso Bicho Eu não tenho isso Bicho Cara morreu E assim O Diomé Vamos tentar assim Ele teve um câncer Muito agressivo Eu já tinha idade Não tanta E aí o que aconteceu Ele tinha câncer Mas ele fazia Aquele desenho Do povo da boca Ele continuava fumando Eu falei Diomé Mas como que é isso Não O médico falou pro bebê Fumar eu posso Com câncer Aí ele já tava Aí quando eu voltei Que eu sumi uma época Aí eu voltei A gente se reencontrou Num bar ali na república O povo da boca ia O gaúcho tava O gaúcho Tava o Walter Vani Tava o Mário Vaz O Mário Vaz ainda era vivo O índio tava pra morrer O índio tava bem mal Nessa época Aí nós sentamos Aí eles estavam conversando Aí o Diomé Falei Você é traidor Você traiu a boca Você traiu a gente Você deixou a gente Pergunta pro gaúcho Se eu trai ele Pergunta pro Walter Vani Se eu deixei ele Que história é essa Você é um traidor Você é um moleque Você é um bobe Você é isso Começou a me ofender Ele já tinha me ofendido Várias vezes Eu já tava em cima De namorada minha É uma história longa Só que aí Você é moleque Essa coisa de moleque Às vezes Também fui grosso Com uma pessoa da família Porque Sei lá Às vezes eu fico Meio nervoso com isso Aí cara Começou a me chamar de moleque Falei Você que é um velho Que tá aí caindo aos pedaços Aí Ele pegou uma garrafa De original Vazia Tentou dar na minha cabeça A sorte que o gaúcho Botou a mão Quebrou a mão do gaúcho Isso me salvou a vida Nossa Você é um saco de banho Ele começou a falar uns negócios Assim absurdos pra mim Você é um moleque Você é um bosta Você não sabe nada E você cara Você acha que você é quem? Um Spielberg Cacete Você acha que você é quem cara? Você é um bom Um velho Que tá indo aos pedaços Você vai morrer logo Aí fui filha da puta mesmo Aí velho Aí não veio Você é um saco de banho Você vai morrer logo E morreu também Mas não era bom A maldição deu certo Você deu uma de Deu uma de mojica Com a maldição Ah velho Porra Enfim 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 Foi uma coisa super grotesca Super dantesca Mas assim cara Às vezes a gente tem que reagir na vida Não é cara Não dá Não tem sangue de barato E ele que começou Não que justifique Mas assim cara Foi uma menina super baixa Mas cara Às vezes acontece né bicho Acho que Todo mundo na vida Seguraram ele Tinha uns bêbados Começaram a gritar Foi uma baixaria Todas as coisas mais baixas Que eu já vi Ainda o Gaúcho quebrou a mão Aí voltei Fui na casa do Gaúcho Com a mão quebrada A dona Norma falou Ainda bem que ele Pôs a mão Porque ferrou a mão dele Mas salvou você Foi a dona Norma Coitinha É um anjo É um anjo É um anjo Que mulher Mas é isso cara Essa situação Até uma moça Que limpava aqui Falou quando eu contei Você brigou do Palmeiras Brigou de futebol Não Fui de cinema Mas como brigou de cinema O normal do brasileiro É brigar de futebol Sei lá De política também Agora é política também Verdade Também tem essa Pois é Mas de cinema Só a gente Mas foi uma coisa Mas o Diomedio Brigou com todo mundo Ele processou o Alfredo Ele teve uma treta com o Alfredo Aí no final Mandaram intimação Na casa do Alfredo O Alfredo ficou super mal Foi uma coisa super Por dinheiro de pinto Foi uma besteirada Foi processar o Alfredo Aí o Alfredo Já tinha idade Ficou mal com essa situação Eu vi o Alfredo Acho que duas semanas Antes de morrer Uma semana Super chateado Com essa situação O Diomedio tinha dado Muita esperança pro Alfredo Que ele ia produzir Muita coisa Aí o Alfredo fez Um monte de roteiro Um monte de coisa No final o Diomedio Ele sumia A gente ia comer com o Diomedio Todo mundo da boca E de repente ele sumia Ficava a conta Pra eu pagar O Marinho até pagava O Marinho era grosso Mas pagava O Diomedio Ele marcava coisas Ele aparecia Comia e ia embora Aquelas coisas da boca Tá ligado Era assim Ele fez sem dinheiro O Diomedio Era uma pessoa difícil Mas enfim Acho que tá bom Acho que vai Maravilhoso Vamos combinar de novo Volta aqui Matheus Vamos combinar de novo Matheus E de repente Sabe o que a gente pode fazer A gente pode chamar De repente Outro Até pra bater papo Todo mundo Fazer mais ou menos O que eu fiz Com o Gursos e o Peter E aí a gente chama Mais uma pessoa E solta o debate E bate papo Não, tudo bem Acho que vai ser legal também Vamos fazer Não, você entende muito E sabe o que você quiser também Só voltando Me manda um e-mail aí Que é o livro Então isso que eu ia te pedir Eu ia te pedir Um jabá final aí Quem quiser Não vai mudar A história do mundo Mas ajuda a gente Eu ia te pedir então Fala os jabás finais Onde o pessoal Compre o livro E-mail Fala o e-mail aí Fala também Pra quem tiver só ouvindo Fala o e-mail também Matheus Com th.trunc Arroba linktelwifi.com Entendeu? Linktel L-I-N-K-T-E-L Wifi W-I-F-I Wifi.com Você vê Empresa de tecnologia Não tem nada a ver Com cinema Por isso que eu Pago as contas E consigo ser um pouco feliz Por isso que consegue Pagar as contas E o Gaúcho me salvou a vida Então eu devo graça a ele Também essa história aí Mas o Gaúcho tem outras histórias Aí você lê o livro Um dia a gente marca E volta umas histórias Do Gaúcho aí Tem história que ele atirou Num cara Tem história que Essa história que ele atirou É muito boa também É muito boa Inclusive nem fala Dessa história No documentário Não deu Olha aí Não deu E ele se ferrou O coitado do Gaúcho Se ferrou com essa história Foi um negócio Ah é Ele Mais ou menos Aquela coisa da boca Era meio Se ferra Mas depois já volta Montanha Adorava o Gaúcho O cara A boca tinha umas coisas Que hoje em dia Mas por exemplo Teve agora o filme Do cara lá O gringo lá O galão O cara Todo Deu um tiro Na A gente Ah tem O Baldwin O Alec Baldwin Isso aconteceu no filme Do Tonico e Tinoco Mataram um assistente de direção Na época da boca A mesma coisa O bala era festinho No final não era Mataram o cara Deu uma confusão Não Você vê Se no cinema americano Acontece Imagine nós Que somos Série B Série C Sei lá Ó Matheus Vou te falar uma coisa Eu Metade da minha pauta Eu não consegui te perguntar Só pra você ter uma ideia Só pra você ter uma ideia Metade tá aqui Metade Eu vou guardar Não vou apagar essa pauta Que ela é boa Eu vou guardar Pro futuro aqui Porque Eu espero ter apresentado Alguma coisa aí cara Desculpa qualquer coisa Não Maravilhoso Maravilhoso Vamos marcar mais Pessoal Pessoal O que quiser Não Histórias maravilhosas Você contou aqui É Não Vale a pena Pessoal Vai atrás do livro Que assim Quanto mais eu fico da boca Mais me chamam pra falar de boca Você tenta fugir E eu vou te chamar de novo Pra falar de boca Futebol Desculpa Mas eu não vou poder te chamar Futebol Você me desculpa Porque não tem como O cara queria falar De política internacional Política Eu até falo Mas futebol Eu não tenho como Aqui Não tenho como Maduro Foi assim De onde o cara Fui essa Eu tava vendo Um outro podcast Ó Se você quiser Se você lançar o livro de futebol E quiser fazer um de futebol Eu até faço com meu pai Não faço com meu pai Só que é meu pai que vai fazer Só vocês Eu não vou nem participar E eu já combinei com meu pai Eu já combinei com ele Ele quer fazer um podcast Sobre futebol Eu já combinei com ele Só se você fizer com outra pessoa Comigo não vai poder fazer Ele mora no Canadá Seu pai Ou mora aqui Não mora no Brasil também Mas aí também fazemos No mesmo esquema também Mas ele topou também Então assim Quando você estiver lançando o livro também A gente combina Aí você faz com ele Isso é legal pra fazer Que nem teve Copa do Mundo Uma coisa assim É legal Mas agora E quem tá certo é você Eu tô errado Deixa eu te repetir Não, não Eu tô errado Eu não tô brincando Eu tô sendo irônico Não, não Eu tô sendo irônico Tô falando com toda a sinceridade Do meu coração aqui Eu quero falar de coisa Que as pessoas não querem ouvir Se eu falasse de futebol Você pode ter certeza Que seria uma mega audiência Só que eu sou burro Desculpa Eu sou burro Cara, mas hoje em dia Podcast também, cara É que nem Sei lá, cara Ônibus Tem de tudo, né, cara Sei lá, não sei, cara Eu fiz o meu da boca Até também Gravado com celular Ah, 150, 130 Só chega ali Ah, beleza, cara Fiz lá Tá lá Ah, falando nisso Mais um jabá falando Tem o Zingucast É, no Matheus Trunck Meu nome que como tá escrito aqui Você joga no YouTube Assina lá Quem quiser Tem 200 inscritos 200, sei lá Tem até coisa de igreja no meio Eu gravava pra igreja aqui Tem o Zingucast É o podcast do Povo da Boca Tem uns 10 episódios Agora eu vou fazer dia de jogadores do Palmeiras Antes da Clara nascer Vou fazer uns Alguma coisa Mas é isso aí, cara É personagens e histórias É a mesma coisa, cara Eu sempre gosto de personagens assim Que não estão Tão na crista da onda E tem grandes histórias Tipo o Gaúcho, né, cara Acho que de alguma maneira A gente iluminou Uma parte do cinema brasileiro Que não é todo mundo que fala Que conhece, né Acho que é isso Eu vou deixar o seu canal também Aqui do YouTube Aqui na descrição Assina lá também Depois fala mal Fala bem Já assinei Já assinei E vi que tem um monte de coisa bacana aqui Que eu quero ver Um monte de entrevista Mas é, velho É tudo assim, velho Foi filmado no Sesc Com um celular Sem dinheiro O que importa é o conteúdo Não, o que importa é o conteúdo Desculpa falar Sem nada, velho Até o menino lá que trabalha Não, pega um microfone Cara, eu não tenho essa grana Não tenho esse Cara, eu faço Aí se eu demoro muito As pessoas morrem, né As pessoas morrem Pois é Eu queria ter feito o Satã Mas ele já estava com problema de saúde, cara Aí eu deixei ele meio de lado, cara Falei, não Vou fazer as pessoas que estão mais Estão melhor de saúde, por exemplo Uma pessoa ótima Uma pessoa que tem Super legal Se você conseguir, cara Sucesso Torço mais que você consiga, cara Eu não quero concorrência, não, cara Eu quero mais Que os velhos aparelhos Que contam as histórias da boca Do cinema Eu sou de boa, cara E quem quiser, por exemplo Alguém está vendo você Por exemplo Estudante de graduação De jornalista De sei lá o que Fazer documentário Falar da boca Falar de cinema Falar do, sei lá Do Gaú Falar do Meu lance é esse, cara Sem dinheiro Com dinheiro Sei lá, cara Eu diria que o Matheus É um dos maiores especialistas De boca Eu diria Um dos maiores O primate tem O primate Entende muito Mas eu Vocês dois Vocês dois Estão Mas eu acho que você Entende mais O primate de mojica Acho que ele é imbatível, né, cara É, sim De boca Você me desculpa Vai ser difícil Não que eu seja de bom Pois é O Fabrício sabe mais que eu Mas ele estava lá, né A Débora sabe mais Mas Ela viveu, né Pois é Viveu Mas eu como jornalista Pesquisador Acho que é difícil Pode ser que tenha também Mas eu sei alguma coisa, né Não desfazer É, na semana passada O Gursos e o Peter Te elogiaram bastante Ah, que bom, cara Eu nem vi inteiro, cara Escuta inteiro Depois que o pessoal Te elogia Aí eu estava Tinha que fazer um negócio aqui Eu não vi, cara Eu gosto muito deles também, cara O Gursos eu vi só um filme dele Era muito engraçado, cara Que o cara A mãe do cara era puta E aí o cara Não sei o que E aí o pai Era cliente da mãe Uma história muito maluco Muito engraçada E o Peter, cara Eu acho que nunca vi nada, cara Mas ele é um cara muito amarro É um cara muito bacana Pois é O Felipe Guerra Eu vi mais coisa Até o Felipe Quando morou em São Paulo A gente chegou a tomar cerveja Conversar Mas aí ele quis ir pra fora, né Casou com a moça Foi embora Pois é Foi embora do Brasil Vocês que não servem um milenário, né Foi embora do Brasil Picamos a mula É, tá certo É isso É isso aí, bicho Matheus, maravilhoso Sensacional a conversa aqui Vai voltar, hein Vamos combinar Deu quatro horas e meia De conversa aqui Isso porque Eu vou contar aqui O Matheus falou que ele queria Que ficasse mais ou menos Umas duas horas Não vai passar de duas horas aí Cara, quem vai ver eu falando Até minha mãe e meu pai Vamos ver O pessoal vai ver Pois é Tá registrado As histórias que você registrou aqui Maravilhoso As histórias estão aí pra posteridade Tá tudo registrado Porque a minha filha Veja isso aqui É claro Pois é Também vai ver Vai ver Só pra fechar Mais uma coisa Que eu esqueci de perguntar Eu já sei a resposta Mas só pra ter certeza O documentário Não tem como assistir O pessoal que quiser assistir Não tem como Nesse momento Nós estamos batendo na porta É o que eu estou te falando Tem os irmãos aí Do movimento social Do Sem Terra Nós somos sem tela Entendeu? É sem tela É nós É nóses aqui Somos nós aqui É difícil É difícil Vou te falar uma coisa O bicho é feito Olha bicho Com todo respeito Eu achei que era difícil Pra não saber Que era tão difícil É tudo vagabundo Fazer cinema É coisa de vagabundo Rapaz Não sei se é vagabundo Tem que ser um pouco doido Normal não é Eu tenho certeza Que é doido Eu tenho certeza Isso eu não tenho dúvida Fazer um filme Fazer um filme É uma coisa de doido Fazer dois filmes Continuar É uma coisa Completamente insano O Rubens Belo mesmo Ele fez com a grana dele Sim Das Vambiras Parece ser bem produzido O Peter é ator O Rubens é um exemplo Pra mim É um herói O herói Porque ele falou Dane-se todo mundo Vou fazer meu longa Se eu precisar E o Rubens Eu acompanho ele Ele tá há muito tempo Tentando fazer Já tinha outros projetos Então assim Ele é um guerreiro O povo da boca ama ele O Gaúcho adora ele O povo da boca ama ele É difícil O povo da boca é difícil É o gente chave O povo ama ele Ele é um querido Ele brigou com o Diomédio Também Quando o Diomédio morreu Eu fiz um texto Aí todo mundo Ele brigou comigo Ele brigou O Primate não brigou O Primate é mais diplomata Porque não deu tempo Talvez não tenha Não deu tempo Pode ser Complicado É que o Primate Acho que não conviveu tanto Eu convivi bastante Ele tinha uma associação A gente ia assinar Fazia lá Mas enfim A vida é assim A vida A gente nos agradou todo mundo Não vai ser eu ou você É a vida Pois é Matheus Um abraço Espetacular Espetacular Obrigado Vai voltar aqui Depois a gente combina mais Quando que fica tudo já cortado com os assuntos Quando que vai estar Vai ficar já daqui a pouco Ou amanhã cedo já tá Ou daqui a pouco amanhã cedo O que que eu faço Tá Só pra você saber Enquanto a gente vai conversando Eu já vou separando o tema E o time code dele Então assim Já vai daqui a pouco Daqui a pouco já entra isso também Quem quiser tá toda a conversa aqui Organizada Fica bem bacana aqui pro pessoal E eu vou guardar a metade da pauta Que não foi usada Pro futuro É, mas o Rubens Melo também foi assim Não foi com os outros Só comigo Geralmente é Mas hoje tinha muito assunto ainda E tinha muito É, logicamente Essas perguntas, né É a vida Pois é, é a vida Acontece, acontece É isso Boa noite Valeu, Matheus Boa noite Boa noite, pessoal Pessoal que tá assistindo Lembra do aquele papo chato Obrigado pra ver todo mundo aí Valeu Papo chato de YouTube Pessoal Like Se inscrever no canal Clica no sininho Papo insuportável de YouTube E mais um O importante Tá, gostou dessa conversa Passa pra frente, pessoal Espalha em grupo de cinema Procura os livros Fala mal ou falem bem Fala da gente É, comenta aqui Fala mal também Comenta aqui embaixo também Manda ver Estamos aí pra falar mal Pra falarem mal também Estamos aí pra isso É isso Matheus Brigadão Valeu, pessoal E Até a próxima Valeu, Matheus Tchau 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 Tchau